Eita porra! Muito boa noite! Começando mais um Gringos Podcast. Eu sou o Ney. Boa noite, J. Eric J. Boa noite, Ney. Começando rimando. Boa noite, RM. Boa noite, Minduim. Boa noite, Harry. Muito boa noite, muito boa noite, J. Eric J., Presidente Ney, Maestro RM, Harry Góes. Hoje é dia 29 de abril, agora são 7h29 da noite. Estamos no episódio 127. Demorou? Boa. É isso aí. Hoje, sextou. Agradecer a todos aí que estão chegando no nosso canal, se inscrevendo. Canal de cortes. Sextou é meio tosco, né, cara? É verdade. É tipo topzera, meio tosco, topzera. Sério. Topper, né? Topper também, né? Bem caído, né? Topzera. Bem caído. Mas, DJ, nós estamos em quais plataformas? Estamos no... Apple... Espera aí. Apple Podcast. Spotify. Spotify, Diesel. No Diesel. No Google. Apple Podcast. Tem outros também, né? Sim, estamos em todas. Falando nisso, Ney. Hoje eu corri... Eu também. Na carteirada. Olha aí. Um fone. Você estava bem acompanhado? Extremamente bem acompanhado. E aqui eu estava vendo os programas... Está lindão, hein, mano? Está demais. A qualidade de áudio está sensacional, né? A qualidade de áudio... O áudio do Spotify, do Gringos Podcast, ainda mais nos fones Overbeats Pro. Mano, muito bom, mano. É sensacional. Coisa fina, né, Neyzinho? Você não fica nem cansado. Então, eu sou um cara que, meu, eu uso muito com o transporte público. Certo. E o Overbeats Pro, ele casou, meu, direitinho com a minha necessidade, porque... Eu não tenho muito tempo de ir em casa. E ele segura a bateria demais. É sete horas de uso contínuo, cara. E o impressionante é a vedação e a qualidade do... A vedação e a qualidade. Ele é extremamente ergonômico, cara. Mano, desde a semana passada eu estou sem carregar o meu, porque eu corro meia hora, topopal, põe lá, nem carrego, tá ligado? Sim, porque você coloca ele de volta no case e ele volta a bateria a carregar. Com cinco minutos, você já tem mais de meia hora de bateria novamente, cara. É muito louco. Fone lindo, hein, cara? Parabéns, hein? Qualidade, Beats. O que o Ney estava falando sobre o cancelamento de ruído dele, ajuda muito a ficar concentrado em qualquer atividade que você esteja fazendo, além da conexão rápida e estável com o Bluetooth na versão de 5.0. Sim. Legal, mano. Muito fácil também de conectar ele. Muito fácil, muito fácil. Ele fala que não fica caindo também, né, mano? Não, ele caixa certinho aqui, tá ligado? Perfeito, mano. E para quem quiser comprar o seu, escaneie o QR Code que está na tela, que você já vai direto para o site dos caras, que é o www.overbeats.com e use o cupom GRINGOS10 para comprar os seus Overbeats Pro, que estão disponíveis na cor marfim, preto, azul marinho e verde músico. Para você que está no YouTube, tem o link também na descrição e no comentário fixado. Você está ouvindo pelas plataformas digitais? Vou repetir o site, que é www.overbeats.com e o nosso cupom é GRINGOS10. Demorou? Boa, Igor. Para 10% de desconto. E vamos falar também da Manus Caps. Manus Caps que faz os bonés do GRINGOS Podcast. Eu sou suspeito a falar da Manus Caps, eu vou colocar um pedido com os caras já, porque a gente vai fazer o boné de comemoração de 14 anos do meu time de Várzea. Boa, Igor. Então vamos fazer lá com a Manus Caps também. A Manus Caps também fez o boné do Eduardo. Do Eric Jay. Do Eric Jay, do GRINGOS Podcast. Do Face da Morte. Do Face da Morte, do Consciência Humana. Sim. De diversos outros aí. Então para você... Da Bíblia na Quebrada também. A Bíblia na Quebrada fez também, cara. É verdade. Olha o do GRINGOS Podcast. Então é importante lembrar que você que quer fazer os bonés não precisa ser necessariamente de um grupo de rap, de uma banda, não. Você pode ter um negócio, você tem um comércio. Entre em contato com a Manus Caps, que ela não faz só o Snapback. Também faz o Bucket, faz o Five Panel, faz todos os modelos aí de bonés. Firmeza? Boa. Então tá o QR Code aí na tela. Basta você escanear o código que você já caiu no Instagram dos caras. E entre pelo nosso cupom, que é GRINGOS5, para 5% de desconto. Legal. Demorou? Boa. É isso aí. O Zé Boné é Manus Caps. É isso aí. E antes da gente falar do nosso convidado, nós temos um recadinho do nosso amigo Harry Góes, que é o cofundador e diretor geral dessa bagaça. Boa. Chamo o Harry. Boa, Igor. Valeu, hein. Para quem não me conhece, eu sou o Harry Góes. Eu sou cofundador e diretor aí do Gringos Podcast. Para você que quer montar uma live, um podcast, não sabe por onde começar, equipamento usar, o que fazer, por onde transmitir, me chama no arroba harrygóesoficial, que eu dou consultoria sobre o assunto. Fechou? Chama lá que a gente troca uma ideia. Arroba harrygóesoficial, direto lá no meu Instagram. Bora? É isso aí. Com você de volta aí, Igor. É nóis. É isso aí. Tá vendo aí? Então você que quer montar o seu projeto de audiovisual. Exatamente, se você quiser montar o seu... Aliás, queria parabenizar a todos que estão com a iniciativa de montar um podcast. Queria também parabenizar a todos que estão com o podcast montado. Entendeu? É isso aí. É, sempre somando. Nunca querendo ser um melhor que o outro, certo? É tudo para somar. É isso aí. Tem espaço para todo mundo, né, DJ? Informação. Exatamente. Tem espaço para todo mundo, cada um com um ponto de vista. Nenhuma conversa vai ser igual à outra. Então, por isso que é bom ter essa variedade de diversidades de podcast. É isso aí. Então, você que quer montar o seu projeto de audiovisual, não perca tempo e entre em contato com o Harry Góes. Ele que montou aqui o Gringos Podcast. Ele que, meu, fez toda a estrutura dessa bagaça aqui para funcionar de verdade. Então, não perca tempo e entra com o Harry Góes oficial. Ele que é o Steve Jobs dos podcasts. O Mark Zuckerberg. E para você que quer ser membro do Gringos Podcast, não perca tempo. Clique no botãozinho aí, seja membro. Está no YouTube. Tem três opções. Você escolhe o que melhor cabe no seu bolso. Lembrando que no primeiro mês de Gringo Master, você ganhou um boné. No segundo, uma camiseta. E no terceiro, uma caneca personalizada do nosso amigo Airbase. E depois de 12 meses consecutivos sendo Gringo Master, você tem a possibilidade de colar aqui para fazer um Gringos Extra que nem foi com o Airbase e com o Peixão. Boa. Firmeza? Oi, Gori. E as perguntas? As perguntas e o Superchat. A gente continua com a mesma dinâmica. Perguntas acima de R$20. Você pode mandar um áudio ou um vídeo para o nosso convidado. Vamos ler todos os Superchat e Peixão com perguntas ou salves. Agora, você que não tem condição de fazer um Peixão ou Superchat, é muito simples. Basta você entrar lá no podcast Gringos no Instagram. Tem uma caixinha de perguntas no Story. Você manda a sua pergunta lá. E nós iremos selecionar no máximo três perguntas free. Então, você que está no chat aí acompanhando esse programa, nós só iremos ler as perguntas que sejam de Peixão ou Superchat, que o Peixão é podcastgringos.com e o Superchat que iremos ler todos. E as perguntas free só iremos ler no máximo três no final do programa. Demorou? Então, se o pessoal quiser mandar a pergunta free, é só ir lá no Instagram. É. Já começar a seguir a gente também, né? Isso. E pode fazer a perguntinha lá no... tem uma caixinha de perguntas, certo? Isso. É importante que sejam criativos, que muitas das perguntas que as pessoas mandam caem de forma orgânica no meio da conversa. Legal. É isso aí? Já chegamos a 23 mil seguidores? Deixa eu dar uma olhada aqui pra você. Sim, sim. Já chegamos sim. Já chegamos sim. 23 e 500. Ô, glórias. 23 e 500. Salve de palmas. Obrigado a todos. Muito obrigado. Adjetivos. Leizinho, adjetivos pro nosso convidado. Bom, eu já descobri que ele é mágico. Hoje. Além de ser... É o David Copperfield de Miliano. Do rap. Do rap ninguém sabia. Descobrimos agora, né? Pioneiro do rap. Pioneiro master. Esse é o pioneiro master. Acho que de... Influenciador master de várias escolas, inclusive de vários... Da nova escola que estão estourando aí, tá ligado? Acho que de 90% de convidados que vieram aqui... Ou viram ele primeiro. Ou viram ele. Ele foi a referência. Viram ele primeiro em algum lugar. É. Acho que se fosse nos Estados Unidos, o nosso convidado já tinha recebido um troféu de master, né? Não, já tava lá na calçada da fama faz tempo. Já estaria já, hein, mano? Já tava lá faz tempo. Master. Ah, b-boy? Será que... Será que foi, b-boy? Não sei. Vamos fazer o teste hoje. Vamos ver. Torce de Deconflex? Vamos ver. Não, ele tá... DJ, né? Vamos ver, né? Tem capa que ele tá contando dó lá em cima das picape. Então. A gente vai ficar sabendo hoje. Que mais? Grafiteiro? Também, pode ser. Hoje a gente vai descobrir, hein? Hum, mano, mano, mano. Hoje a história vai ser... Tem uns tambores aí, Remy? Ele! 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 Pepeu, boa noite. Muito obrigado pela sua presença ilustre no nosso gringo podcast. Obrigado, Pepeu. Boa noite. Boa noite, Ney. Boa noite, Eric. Boa noite, Mendoim. Boa noite, Harry. Boa noite, RM. Meu, galera aí... Pesado. Muito bom. É um prazer muito grande estar aqui com vocês aí. Uma pena que a gente não conseguiu estar antes, né? Não, mas a hora ia chegar. A hora ia chegar, né? E a hora é hoje. A hora é hoje. Mas, assim, eu me sinto muito honrado aí, lisonjeado por estar fazendo parte aí dessa família aí. Mas também, não tenho dúvida, Pepeu. Tá isso? Tá mexendo aí? Ok? Opa! Irmão, essa é o cabo. Essa é o cabo. Ok, ok. Aumentou agora. Agora aumentou aqui. É isso que eu quero. É isso que eu quero. Então, Pepeu, nós que agradecemos aí, meu. Você é louco. Você é referência pra gente também e pra vários que já passaram por aqui. Pepeu, antes da gente começar o bate-papo aqui, eu quero te presentear aqui com a caneca do Airbase, que ele fez personalizada pra você. Pô, obrigado. O Airbase, que além de ser um Master Gold... A minha foto, mano. ...combrindo os podcasts também, ele sempre presenteia os nossos convidados. Bacana. E se você quiser fazer uma caneca personalizada também, é só ir lá no arroba Airbase BR. Pode chamar ele lá no inbox, né? Isso. Fazer a sua personalizada também, com a sua foto, que nem o Igor, tem o time de Várzea lá, pode fazer também. Pode funcionar de diversas formas, né? O Airbase não faz só as canecas personalizadas, ele também faz camiseta, tem uma linha de produtos, garrafinha, squeeze, exatamente. Então é só chamar ele lá e desenrolar, né? Exatamente. Legal. É mais fácil. Chama e desenrola. É isso mesmo. Obrigado, Airbase, arroba Airbase BR. E, Pepe, também temos aqui o Groove Brigadeiros Artesanais, que mandou pra você aqui. Pô, bacana. Tá? Quem quiser também fazer o... Show de bola. O Groove Brigadeiros Artesanais. É. Se quiser brigadeiros, né? Da hora, hein? É. Da hora. É só ir lá no Groove, arroba Groove Brigadeiros. Groove Brigadeiros. Lembrando que a Groove Brigadeiros atende toda a região de São Paulo. Você que quer fazer sua festa, quer fazer seu evento, entre em contato com a Groove Brigadeiros, que são todos 100% artesanais. Demorou? Legal. Ô, Pepe, temos aqui também um voucher de 500 reais. Opa, já melhorou, hein? Já pagou o brinde que eu vou dar pra vocês aí. Do que, ó, da Itatu, um voucher aí somente pra você, viu? É intransferível pra você fazer uma tatuagem. Você gosta de tatuagem? Demorou, demorou. É, tem que ser com giz ou gesso branco, né? Pra ficar... Nada, mas... Mais avelhe. Mas o Broncos, ah, mano, ele desenvolve, hein? Não, então, mas é... Eu até ouvi dizer que já tem uma tinta pra negro e tal, uma tinta especial, né? Então, com certeza eles têm, né? Com certeza. Pode só contactar o Broncos aí e chegar chegando. Tô chegando, mano. Tô chegando de lado. Tô chegando, tô chegando. Tô chegando. Tô chegando, Man. Bem-vindo à categoria Gringos. Salve, palma. Man, é... Muito obrigado, Man. Lembrando que o Man já foi nosso convidado também do Gringo Podcast. Que legal, mano. É, o Man já veio, quem não assistiu aí, procure aí no nosso canal do YouTube do Gringos Podcast. Que legal. DJ Man do Filosofia de Rua também. Foi uma aula. Muito bom, hein? Como será hoje também com o mestre, hein? Sim. Sim, esperamos. Então, liga a TV de Plasma. Chama todo mundo. Compartilhe com os amigos. Certo? Que vamos ter mais uma aula com um dos ícones do rap, do hip hop. Como você desejar, da música, enfim. Certo? Legal. Pepeu, fica difícil de perguntar isso pra você. Peraí, peraí. Qual o primeiro rap que você ouviu? Antes de... Antes de pá, pra sobrar um espaço aqui na bolsa, eu também trouxe umas paradas aí pra vocês aí e tal. Presente? É. Ó. Ó. Aqui nós temos uma camiseta aqui da... Hoods & Feeds. Vai segurando aí. Aí depois vocês vão distribuindo aí. Ok. Obrigado. Aí depois eu tenho... Olha aí que legal, ó. Em nome do ensaio aberto aqui, ó. Ó, ensaio aberto. Aquele baguinho pra pôr água, tá ligado? Vamos falar do ensaio aberto aí. Vamos falar. Aí tem mais, tem mais, tem mais. Ok. Aí aqui, ó. Saiu mais uma camiseta aqui, Los Angeles, lá da gringa, lá da Hoods & Feeds. Olha só, hein? Tem mais, tem mais, tem mais. Tem mais rienda com o Igor, né? Jejei. Caramba estourando, hein? Ensaio aberto também. Uma taça de malandro. Coisa fina. Coisa fina. É silk mix, né? Ok. Ó, silk mix também que soma com a gente aí, ó. Sai mais uma taçona aí. Essa é a cara do Igor. A cara do R.E. Essa aí é de gin, né? Essa aí é pra tomar gin. Essa aí é pra tomar gin. Essa é de gin. Essa é de gin. Essa aí é de gin. E aí, ó. Sai mais uma aqui. Aqui eu sinto surpreendendo, né? Tem mais, tem mais, tem mais. Tudo ensaio aberto, ó. Tudo ensaio aberto, ó. Sai mais um copo personalizado aqui, ó. O ensaio aberto. Vou mexer a mesa aí, gente. Vou mexer. Ensaio aberto. Se inscreva no canal aí, pessoal. Olha aí, ó. Segura aí, R.M. Mais uma aqui, ó. Ó, louco. Mais uma. Todo mundo vai sair com... Precisamos trazer aqui, mano. Precisamos trazer mais convidados igual o Pepe. Será se acabou? Será se acabou? Vamos ver. Pepe, volta a segunda aí, hein? É, vamos lá. Temos o Pepe todos os meses. Ó, aqui tem uma caneca Silk Mix também. Olha aí. Olha aí. Esse nome aí. Tá louco, mano. E aqui... A bolsa do Gato Félix. Aqui sai mais uma cara de porta-documentos aí. Pra quem tivesse aí. Olha! 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 Em nome de Silk Mix também, que soma com a gente. Tô precisando. Tô precisando. Tô precisando. Mais uma caneca. Olha aí. O Natal chegou mais cedo, hein? O Natal chegou mais cedo aqui na Gringos Records. Silk Mix, muito obrigado. Deixa eu ver se tem mais. Deixa eu ver se tem mais. Olha aí. E aí, velho? Pusa aí que acha. Puxa aí. Mais uma camiseta. Olha aí. Essa é minha. Obrigado. Essa é minha. Como a sua? Como a sua? Vamos ver. Vamos ver. Vamos puxar. Você já pegou três aí? Não, tem uma aqui, ó. Essa vermelha é cara do RM. Mais uma camiseta. Olha aí. Pastor Tom. Olha aí, ó. Aqui, ó. Essa white é minha, velho. Tá bom, pega essa white aí, velho. Essa aqui é minha. RM, Z. Pastor Tom. Mas parece cara de adesivos aqui. Olha aí, rapaz. Pastor Tom. Uma cara de adesivos Silk Mix aí, ó. Na hora que precisar fazer. Tem mais, tem mais. Uau. Olha aí que a bolsa aqui é meio do Gato Félix mesmo. Se fuçar aqui, pode sair. Tem até uma galinha viva aí pra levar pra casa, matar e comer. Aí, ó. Tô falando, ó. Mais uma camiseta. Olha aí. Nunca ganhamos tanto presente. Nunca ganhamos tanto presente, cara. Entendei. Vamos fazer rolo. Calma aí. Olha. Olha que louco aqui, ó. Estourou, hein, Eric? Essas canetas aí, vocês vão ter que... Vamos ver se sai mais aí. Agora sim. Olha aí. Eu sou fã de caneta, hein, meu. É mesmo, mano. Olha aí. Caneta e a piseira tem aí. Eu gosto das canetas. Agora, isso aqui é monstro. Mano, agora chegou o grande momento. Acho que vai ter que ter uma demonstração ao vivo. Agora tem o grande momento. Isso aqui é monstro, hein, mano. Será que dá pra fazer uma demonstração ao vivo, produção? Dá pra fazer, Eric? Dá? Dá? Isso aqui é, mano. Vamos fazer uma demonstração? Nós vai ganhar uma, eu e o Eric, né? Acho que vai ganhar todo mundo. Salva de palmas. Salva de palmas. Salva de palmas. Não, muito. Acho que tem mais coisa aqui, ó. Tá saindo. Pera aí, mano. Essa bolsa é louca, hein. Você demorou pra vir, hein, Pepe. Já era pra você ter vindo aqui, meu. Vamos ver. Vai segurando aí, Ney. Dois. Olha aí, ó. Tem mais, hein. Quatro. Tem que ter cinco aqui, não é isso? Sim. Ó, quatro. Quatro já tá garantido. Eu sei que os caras vão começar com o Ney e o Eric aí, né, meu? Mas tudo bem. Vamos ver. Pera aí, falta o homem. Falta o homem. E se o pessoal quiser, pode entrar em contato com você pra adquirir o... Pode entrar em contato. Fabricação minha, hein. Fabricação. O nome dessa parada chama-se P-Power. 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 Ok. Ó, você dê a minha aí pra ir depois vocês e tal que... Vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo o que essa pulseira faz. Não está entendendo. Vocês não estão entendendo. Tá errado, hein. Quer a preta azul? Eu quero a preta. Ó, tem mais essa aqui. Bom. Não, eu quero a preta, Ney. Eu quero a preta. Não, eu quero a preta. Chegou uma parada pro Mendoim também aqui, ó. Olha aí, olha aí, rapaz. Uma carta. Uma carta. Mendoim, segura a onda aí. Caramba, pra mim? É uma carta pra você. Mano. Olha aí, rapaz. Mostra aí, mostra aí. Mostra aí. Mostra aí. Olha aí. Caramba, todo mundo errou, hein. Importante master, mano. O Scooby. Meu nome é Mendoim, cara. Carimbo do Scooby. Carimbo do Scooby? Já conheço, já. Deixa eu ver. Olha aí, agradecer o Scooby aí, cara. É, o Scooby. O Scooby que mandou isso aí. Ele teve ontem lá no estúdio. E tem mais essa aqui, ó. É uma parte de qualidade sua. Não sei de nada. Quer fazer um teste aí? Quer mostrar pra galera aí? O que é isso aí, ó. Vamos fazer, vamos fazer. Ô, produção, pode ir ali. Só pra começar, antes de a gente começar a trocar ideia com ele aí. Porque o negócio aqui é sério, viu? O bagulho é louco. O bagulho é doido. O negócio é sério, viu? Ah, tu vai vir aqui? O pessoal vai achar que é mentira, né? Vai achar que é mentira. Galera vai achar. É, o galera vai achar que é mentira. Vamos lá. Espera aí. Vai falando aí, Pepeu, que a gente vai... Aqui é o seguinte, ó. Vou te ajudando aqui. Isso aqui chama-se P-Power. P-Power. P de Pepeu. P de Pepeu, P-Power. Certo. É, não vai acontecer como a parada do Michael Jackson lá, né? Que depois a gente vai conversar. Isso aqui é força mesmo. Certo. É, essa pulseira, ela tem a capacidade de aumentar até 40% da tua força física. Certo. Quem criou essa tecnologia é um japonês chamado Toshio Komuro. Certo. Eu conheci esse japonês em 2016. Certo. E em 2016 a gente conversou e tal, aí ele apresentou a tecnologia. Certo. E de lá pra cá eu fiquei pensando, eu precisava criar alguma coisa, desenvolver algo em cima dessa tecnologia. E aí você foi, estudou e desenvolveu. Estudei, porque ela era cerâmica, essa tecnologia. E aí eu consegui fazer ela, passar ela pra um tecido. Então é uma pulseira que você usa, ela não te incomoda nada. É um tecido. Ah, já tô usando. Ah, já tá usando, né? Ela não te incomoda e ela aumenta até 40%. Batimento cardíaco, pressão sanguínea, controla tudo. Vou fazer um teste aqui, rapidinho, no nosso amigo Harry. Vamos lá, vamos lá. Harry, você tá aí de frente? Como é que ele tá no enquadramento aí, R.M.? Essa câmera aí, tá legal. Não, ele tá legal. Tá bom, tá bom. Harry, é o seguinte. Coloca seu celular um pouquinho ali. Junta os pés daquela forma que eu te falei. Tá. Junta. Trava a mão. Abaixa do lado da cintura. Os caras vão achar que o problema era a aliança, né? É. Aí baixa. Certo. Eu vou fazer uma pressão de força aqui no Harry. E ele vai fazer de tudo pra não se deslocar. Ele vai tentar segurar. Vai tentar segurar. Você pode ver que eu nem força faço, ó. Ó, você viu que ele jogou o corpinho pra lá? Então ele já resistiu, né? Resistiu. Ó, mas já caiu. Já era, desceu. Agora eu vou pegar por três segundos e vou encostar nele. Isso aqui, ó. Um, dois, três. Pronto, já era. Tá ali, ó. Ok. De novo, Harry. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver. Agora eu simplesmente, ó, penduro nele aqui, ó. Olha. E ele não cai. Salva de palmas, Harry. Salva de palmas, gente. O mais louco agora, você vai pegar o teu celular. Vai abrir. Agora você vai ver a radiação que o celular provoca. Já era. Já passou a mão, já... Tá. Agora faz o mesmo esquema. Mão aqui. E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz, ó. Eu ia pendurar. Radiação do celular. Então essa aqui, meu mano, é tua. Segura aí a onda. Aí, ó. Aê! 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 Pepeu com o Copperfield, né? Pepe Copperfield. Então fica com mais força com essa. Pepe Copperfield. A sua força, em algumas pessoas, chega até a 40%. Eu vou mandar um vídeo pro Ney, depois o Ney manda pra vocês. Certo. De um porco. Um porco, um suíno. Sim. Que ele tá doente. O porco tá caído. E aí um cara chega com uma tora de madeira, começa a empurrar o porco. Ele não levanta. Ele briga e tenta morder a madeira porque ele tá sentindo dor. Ele tá caído. Certo. E aí o cara pega, tira dele, encosta no pescoço do porco. O bichão levanta. Na hora. Não tem corte. Você vai olhar, você vai ver o vídeo. Você vai falar, mano, o bagulho é foda. Que louco. Caramba, velho. Que barato de verdade, viu? Ah, duração, viu, gente? Tempo de duração disso aí. Infelizmente dura só 600 anos. Ô, louco. Ô, louco, meu. Ok? Infelizmente. Só 600 anos. Então, partilha agora. Faz um teste. Quando vocês veem alguém com dor de cabeça, qualquer coisa, pega e fala só. Põe esse bagulho aqui. Você vai ver. Ô, Pepeu, como que é o nome da parada que tem dentro da pulseira? É, Fear. Fire Infra Hedge. The Power. Fire Infra Hedge. Muito louco isso aqui, cara. Assim, ó. Basicamente, o que que é isso? O ser humano, ele foi criado pra andar nu. E descalço. Nu. Então, nós fomos... A nossa criação original, vamos dizer assim, né? Nu, descalço, tomando sol igual as placas solar. Sol no corpo todo, no bumbum, o certo seria isso. Mas, devido às mudanças, tecnologia, a gente usa sapato, bota, chinelo e assim vai. Certo. Quando a gente usa roupa, você perde energias positivas do sol pro teu corpo. Que vai se transformar em força no teu corpo. E quando você usa calçado, você perde as energias negativas. O resultado disso, você perde um pouco da tua potência normal, de força. E o que que o japonês descobriu aí? Ele consegue te devolver aquilo que você não tinha. Então, automaticamente, você fica mais forte. O louco, mano. O louco, mano. É igual o motor à água. Sabe como é que funciona o motor à água? Que todo mundo fala carro à água, carro à água, a água não pega fogo. Sabe como é que funciona? Não, mano. Tem ideia? Não. É a coisa mais simples do mundo. Quando você entende. Certo. A água, você pensa na água, né? A água não pega fogo. Mas o hidrogênio é altamente combustível. Então, quando você separa as moléculas de hidrogênio e oxigênio e manda o hidrogênio pro motor, meu, vai funcionar maravilha. Vai que vai. Então, essa é a pegada. E isso aí é a mesma coisa. As energias que a gente perdeu, positiva e negativa, ela repõe na hora e você vira o Hulk. Beleza. E depois, se a galera quiser, é só procurar nós nas redes e nas mídias sociais aí que é baratinho isso aí. A gente tá vendendo baratinho. Que é pra ajudar a galera, velho. Agora eu vou arrebentar aqueles ladrões de celular aí. É. Essa aí, agora lá, eu vou arrebentar. Agora, agora. Pode vir, pode vir, moleque. Eu me roubar, moleque. É, ladrãozinho de celular agora tão ferrado. Já tem que chegar e parar assim. Olha aí, ó. É o seguinte. É de 10 caras pra cima. Boa, Pepe. Começamos com chave de ouro. Ô, louco. Muito bom. Muito bom. Podemos terminar o podcast? Só sem essa. Brincadeira. Fomos presenteados. Alô, convidados próximos. Pepe ou Noel, né? Pepe ou Noel. Pepe ou Noel. Pepe ou Noel. Ho, ho, ho. Pepe ou Noel. Pepe ou Noel. Pepe ou Noel. É, vamos lá. É, como eu falei, fica até difícil perguntar, fazer essa pergunta pra você, mas... Qual que é o primeiro rap que você ouviu? Na sua família tinha músicos? Como é que foi o início ali? Então, na... Que ano foi, perdão? Que ano foi? Vamos voltar pra família, né? O que que acontece? Eu não tive muita referência familiar. Por quê? Porque eu, desde menino, aconteceu um bagulho muito louco. Eu, quando eu tinha cinco anos, meus irmãos que falam, acho que menos de cinco, cinco, eles falam menos. Tem uns que falam menos, mas eu acredito que é coisa de cinco anos, porque eu andava e eu me lembro de algumas cenas e tal. Eu tinha, acho que, cinco anos de idade e eu escutava um bagulho muito louco, toda madrugada. Eu escutava uma explosão. Depois dessa explosão, eu escutava algo que parecia aplausos, mas eu não sabia o que era aplauso. Mas é aquele bagulho... Um bagulho muito louco, assim, sabe? E depois eu escutava um groove. Um groove, um grave, um bagulho... E eu ficava assim, moleque, bebê. E eu, todo dia, ouvia aquilo, de madrugada. E aí eu... Mas lá perto da sua casa não tinha uma balada, não, velho? Não, vai ver na pita. Eu tinha cinco anos de idade. Cinco. Quatro pra cinco. E aí eu escutava toda madrugada aquele barulho. Toda madrugada aquele barulho. Eu morava, nessa época, eu morava no Taboão da Serra. Na cidade Intercape, ali. E aí eu fiquei pensando, um dia eu vou lá ver essa parada aí. O que é esse bagulho? E aí eu acordei de manhã, de madrugada, saí, peguei a chave e abri o portão. E tava uma neblina. Neblina. Então, tipo, remetia a uma balada, né? Uma parada de balada. Meus irmãos sempre contam essa história pra mim. Sim. E quando eu saí, primeiro eu escutei, eu fiquei meio ligado e eu escutei a explosão, depois o barulho de aplausos e o groove. Só que eu não sabia nada disso, nem imaginava o que era essas coisas. Com cinco anos de idade. Cinco anos. Mas eu sabia que era um som, uma música. Pra mim era uma música. E aí eu saí, fui caminhando e eu vi as luzes. Mano, parece mentira. Eu não tenho pra que mentir. Se alguém contando uma parada dessa, eu falo, ah, mano, o cara criou um cenário, né? Certo. Mas é um bagulho muito louco. Tem meus irmãos aí que estão até assistindo, eles sabem disso. E aí, quando eu saí, eu vi luzes verdes, vermelhas, meio amarelo, no meio da neblina e vim chegando perto. Quando eu cheguei perto, eu vi, era um caminhão o bagulho. Era um caminhão FNM, Fábrica Nacional de Motores. Eram os caminhões antigos fabricados na década de 50 e tal. E era um caminhão de piche. E aí o que eu fazia? E aí eu chegava e eu ouvia o barulho do motor do caminhão, parecia um groove, mano. E eu ficava dançando de frente do caminhão, do escapamento do caminhão e tomando aquela fumaça quente na cara. E minha mãe me tirou, passou uns dias, me pegou várias vezes. Meus irmãos contam essa história. E eu me lembro dessa parada aí. Eu até cheguei a levar um outro irmão meu pra balada. Então, assim, eu acredito que desde criança a música estava dentro de mim, assim. Sim. Ela estava dentro. Porque eu consigo fazer... Quer dizer, eu consegui fazer muita coisa com música sem ter experiência de estúdio, de produção. Eu tive muitas ideias, assim, de beats, né? Depois que eu já estava mesmo na música, que, meu, eram uns bagulhos, assim, que eram fora da casinha, assim. Neguinho olhava no estúdio e falava, mano, de onde você tirou essa ideia? Falava, mano, é a música. Então, a música já veio, já desde... De criança. De criança, de criança. E aí, o que aconteceu? Eu fui crescendo, né? Ainda moleque. Fui crescendo. E quando... E eu sempre fui um cara que corria atrás, sabe? Depois que eu virei molequinho mesmo de 10, de 11, de 12. Eu não aprendi a jogar bola. Não sei jogar bola. Não torço pra time nenhum. Me dou bem com qualquer time. Qualquer, é só... Se tiver churrasco, é só me chamar. Não me importa qual é o time. Já é. É só chamar que eu colo. Mas, assim, eu não aprendi a jogar bola porque eu ficava correndo atrás de um dinheiro. Desde criança. Aí, eu catava ferro velho, né? Então, antigamente, não tinha como hoje você ver familiares, famílias catando reciclagem nas casas, né? Vasculhando os lixos e tal. E, na minha época, não tinha. Então, o ferro velho ficava lá, meu. E só quem, assim, tinha a ideia de pegar aquilo pra reciclar e vender, ganhava um dinheiro. E eu, desde moleque, eu comecei a fazer isso. E aí, quando eu fui chegando... E eu venho de uma família de oito irmãos. Oito irmãos. Você é o mais velho? Não, eu sou o terceiro, assim. O terceiro dos homens, né? O mais velho tem irmãs e tal. E, contrário de tudo que a galera fala, a galera do hip-hop, né? Que o hip-hop, ele meio que exalta muito a comunidade, a favela e tal e pá. Eu não vim desta área. Eu vim de uma família até que, financeiramente, uma família bem financeiramente. Meu pai era bancário da Caixa... Bancário, modo de dizer, né? Meu pai entrou na Caixa Econômica na limpeza. E ele saiu no gabinete da presidência, né? Puta, que louco. É, e a gente tinha as melhores coisas em casa. Minha mãe tinha as máquinas de overlock, zig-zag, televisão, sabe? A gente, a vizinhança vinha em casa pra ver a televisão naquela época. Aqueles aparelhos de som que eram um móvel, que eram 4 e 1, né? Era televisão, um som, FM, toca disco e tal. Então a gente sempre teve muita coisa boa. Porém, meus irmãos sempre trabalharam, desde novos, né? Sim. E aí eu via meus irmãos acordando 4 horas da manhã e aí aquele alvoroço em casa, a sua marmita e tal, o ônibus vai passar. E eu era criancinha, molequinho, e eu catava ferro velho, né? Sim. E aí eu ficava olhando aquele bagulho, eu falava, mano, que loucura, eu não quero isso pra mim, não, meu. Acordar e sair correndo e o ônibus e tal, eu falei, não, eu tenho que arrumar outro bagulho pra mim fazer. Quando eu chegar na idade deles, eu vou fazer outra coisa, mas não isso. Certo. Só que quando eu fiz 14, a minha irmã chegou pra mim e falou assim, olha, é o seguinte, já falamos lá no trampo lá, que a gente tem um irmão que fez 14, e o patrão falou que você pode ir amanhã trabalhar. Eu falei, vou nada. Vai, não vai, vai, não vou, não vou. Aí minhas irmãs olhou e falaram, então você é vagabundo. Eu falei, não, não sou, não, você é vagabundo, você não quer trabalhar, você é vagabundo. A partir dali, eu me tornei o ovelha negra da família. E aí, o que aconteceu? Todos os meus irmãos, eles faziam uma conspiração pra, tipo, me desabonar em casa, né? Então, eles falavam pros meus pais, ó, ele quebrou isso, ele mexeu naquilo, e não era. E era tudo mentira. E aí, todos eles se juntaram e montaram um grupo, e eu era o excluído. E aí, como eles trabalhavam, eles falavam, ó, ele não vai comer o que nós come. O bagulho foi louco, foi sinistro, saca? Não, ele não vai comer o que nós come, ele não vai beber o que nós bebe e tal. Então, aí, eu comecei, eu me tornei um desprezado, um cara fora da caixinha, do convívio social. E aí, a coisa começou a ficar complicada pra mim. Aí, onde eu me enquadro, eu me igualo, a galera que fala, ó, eu vim da favela, eu passei dificuldades. Eu passei nesse sentido. Então, eu venho de uma família que teve uma situação financeira legal, porém, criou esse conflito, porque eu não fui pro caminho deles, né, de trabalhar na CLT e pá. E aí, ó, você é vagabundo. E como a gente tinha, o meu pai, né, ele tinha um bom emprego, ganhava bem, meu pai dava bons presentes pra gente. Então, eu tinha relógio de pulso. E naquela época, não tinha barraquinha que você comprava um relógio por 30 real. Relógio era uma joia. Só tinha relógio mecânico, não tinha relógio digital. Não existia relógio digital. Sim. Então, o relógio era uma joia. E aí, o meu pai deu um relógio pra mim, um relógio pro meu irmão, né. E eu me lembro que, quando eu cheguei na escola com o meu relógio, a minha professora olhou e falou, aí, de quem que é isso aí? Eu falei, é meu. Não, isso aí não é seu, porque como pode um menino dessa idade ter? Eu falei, não, meu pai me deu. Bagulho louco. Não, você vai trazer sua mãe aqui, eu só vou te devolver esse relógio a hora que sua mãe vier e tal. E aí, minha mãe teve que ir. Não, minha mãe não, é dele esse relógio e tal. Falei, nossa, mas como pode um menino ter um relógio desse? Falei, não, ele tem um irmão dele e tem outro e tal. E assim, mas os meus irmãos, eles meio que me oprimiam, né. E aí, o que aconteceu? A gente meio que perdemos amizade, ainda com 14 anos, já não falava, teve irmã minha, que nós ficamos 25 anos sem se falar, morando na mesma casa, cara. Uau, mano. 25 anos. E aí, eu era um cara excluído, fora da casinha. E aí, o que que acontecia? Juntava todos os meus irmãos e eles meio que quebravam os bagulho em casa e falavam que foi eu. Aí juntava 3, 4, falavam, ó, foi ele. E aí, meus pais já meio que ia entrando meio que na deles e tipo, falam, não, esse camarada é vida torta. E não era. E aí, eles falavam que eu roubava também. Ó, ele rouba os bagulho dos carros, ele rouba a toca-fita, ele pá e tal. Meu, e não só dentro de casa, mas pros familiares também. Aí, levava esse assunto pros familiares. Então, a família também, tios e tal, meio que, ó, não, não se junta com aquele lá não, que ele não vale nada. E aí, eu continuei catando ferro velho e tal. E o que que acontecia? Um bagulho louco que eu saía pra pegar ferro velho e quando eu chegava em casa, eu saía 8, 9 horas da manhã, quando eu chegava, e aí, a molecada ia jogar bola, né? E eu, por isso que eu não aprendi, a molecada ia jogar bola e eu ia catar ferro velho. Pode crer. E aí, quando eu chegava em casa, 3, 4 horas, eu ia tomar um banho, no que eu tava tomando um banho, meus irmãos chegavam do trampo, quem tá no banheiro tomando banho? Putz, era eu. Ah, o vagabundo, e aquele bagulho, meu, aí virava aquela luta, aquela treta. aí eu me trocava, ia pra porta da escola e tal, pra fazer uma hora e pá. E aí, assim foi durante muitos anos, né? E aí, nesta pegada aí, nesses acontecimentos, eu fora, né, do convívio familiar, cada vez mais, a gente ia ficando distante, assim, da amizade. Então, eu comecei a andar sozinho. Até hoje, eu costumo andar só. Então, eu andava sozinho, né? E aí, teve uma mão também, que o meu irmão pegou o relógio dele, o meu irmão mais velho, né? Ele pegou o relógio dele e abriu pra ver o que tinha dentro. Quando ele abriu, que saiu aquele monte de pecinha pra tudo quanto é lado, ele juntou, jogou atrás do sofá, ficou na miúda. Aí, meu pai chegava nele, e falava, e aí, Beto, cadê seu relógio? Ele, não sei. Cadê seu relógio? Não sei. Aí, chegou o fim de semana, minhas irmãs foram arrastar o sofá pra arrumar. Olha aqui, ó, o relógio do Beto todo desmontado. Aí, outra já olhou, falou, ah, eu vi que quando ele desmontou, foi ele e tal. Aí, meu pai catou o meu, tira esse, topo do teu irmão, você quebrou o relógio do seu irmão. Aí, a gente tinha televisão, TV colorida e tal. E aí, o que acontecia? É, pegaram, as TVs não tinham controle, é, controle remoto, né? Então, você ligava no mesmo potenciômetro que você ligava, você dava o volume. Meu, pegaram o potenciômetro mais moeiro, assim, ó, de arrebentar, assim, rodar o bagulho sem fim, assim, destruíram. Aí, juntou três, quatro, chegou no meu pai e falou, ó, nós vimos ele quebrando. Pepeu. Aí, meu pai chegou, falou assim pra mim, eu falou, ó, eu vou mandar arrumar essa TV, mas na hora que ela chegar, se eu ver você pôr na mão nela, eu te quebro de pau. Aí, eu, né, meu? E aí, o que que acontecia? Eu chegava na sala, tava todos os meus irmãos assistindo TV, aí eu chegava, sentava pra assistir, aí um levantava, saía, o outro levantava, saía, o outro levantava, saía, o último levantava, desligava a TV e saía. Aí ficava eu e a TV desligada, mano. Uau! Não podia ligar, né? Desligada. Aí, eu só lembrava da voz do meu pai, se você pôr a mão aí, eu te quebro. Então, foi assim durante muitos anos. E os finais de semana, as minhas irmãs pegavam pra fazer, resolviam fazer faxina na casa, então, aonde eu sentava, sai daí que eu vou limpar aí. Ó, sai daí que você não pode ficar aí que eu vou mexer. Sai, então virava um inferno, que eram os dias que eles estavam em casa, né? Sim. Aí, o que que eu fazia? Eu saía, eu ia pra rua. Aí, um belo de um dia, eu tô descendo uma rua, assim, num sabadão, assim, eu vi uma portinha, tipo, uma portinha assim, ó. Certo. Aí, eu vi ela meio aberta, quando eu entrei, tinha uns caras trampando lá dentro, não conhecia ninguém. Aí, eu fiquei olhando, aí os caras olharam pra mim, e falaram assim, aí, moleque, quer ajudar nós aí? Eu falei, eu quero. Entra aí, ó, pega a tinta, vai pintando esses bagulho de preto aí. Aí, opa, pintando. Aí, daqui a pouco, eu ouvi as ideias dos caras, né? Porra, onde você soltou muito grave, meu, queimou os falantes. Eu, grave? Falante? Que fita é essa? Aí, daqui a pouco, ó, pega essa chave de fenda, ó, vai desrosqueando esse falante aí, ó. A gente vai trocar ele e tal, vai... Aí, opa, comecei a mexer e tal. Aí, os caras, ó, volta aí semana que vem aí, ajuda nós aí. Aí, eu comecei a ir, aí até que eu comecei, eu vi aqueles equipamentos, aquele lugar, parecia uma... pra mim era uma fábrica, né? Parecia uma fábrica. Mas os caras faziam baile lá. Era baile. Mas eu olhava de dia, assim, você olhava aqueles bagulho tudo preto, assim, eu não entendia nada. Pra mim, era uma oficina, uma fábrica. Certo. Aí, os caras começaram, né? Meu, ô, ô, você tá ajudando nós aí? Ô, legal, volta aí, volta aí. Aí me colocaram um apelido lá, que eu não me lembro mais. Até que um dia chegou um cara, falou assim, ô, aí, como é teu nome? Falei, ó, meu nome é Pepeu. Vem sábado à noite aí, que você não vai pagar pra entrar aí. Ô, 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 primeira carteirada do Pepeu. Primeira carteirada, é. Pessoal, vem à noite aí, que você não vai pagar pra entrar aí. Manda chamar eu aí na porta, Vanderlei. Falei, fechou. Mas sábado à noite? Falei, ah, sei lá, vamos lá ver o que os caras estão fazendo. E como eu catava ferro velho, e outra, eu via nas portas, assim, areia, pedra, aí eu chegava, batia a palma, ó, quer que eu ponha areia pra dentro? Quer que eu ponha pedra pra dentro? Ô, aí eu nem combinava valor, o que desse, tava dado. Sim, sim. Aí ali rolava um suco, né, meu? Pode crer. Um pouco mortadela e tal. Aí eu ia fazendo esses trampos, e também, eu conhecia pedreiros, né? Então chegava um cara, ó, você que pôs areia pra dentro, você é poderoso, hein, moleque? Quer trabalhar comigo? Vem fazer massa aí. Aí eu fui aprendendo a fazer massa, aprendendo a mexer com azulejo e tal, todas essas paradas aí. E o que que aconteceu? E aí eu ganhava um dinheirinho, comprava minhas US Top da vida, meus Bamba, meus... Meus Conga. Aí um belo... Aí nesse dia, nesse sábado, né, eu peguei e tal, meti minha... Minha US Top e tal, e pá, meu Conga Azul. Falei, ah, vou lá, né, meu? Lá no bairro. Lá no bairro. Não, nem imaginava o que que ia acontecer. Falei, ah, vou lá. Quando eu cheguei, eu vi... Aí eu fui na portinha, só que a portinha tava fechada, era a entrada de manutenção na viela lateral. Você lembra que não era, Pepeu? Meu, isso aí... 80 e pouco? 80, não. Isso era 70 e... 77, por aí. Sim, sim, sim. Aí eu me lembro que eu, é... É... Fui na portinha lateral, tava fechado, ainda dei umas batidas, e eu... Não tava tocando o som, tava parado. Aí quando eu dei a volta na rua de cima, mó fila, mó galera, assim, o pessoal comprando ingresso e já na fila. Aí eu comecei a olhar, todo mundo arrumado, eu falei, meu, que da hora. E vi irmãos meus na fila, e tudo pá, eu olhei e falei assim, hum... Ah... Hoje vocês me pagam. É... Vou dar a carteirada aqui, vou dar... Aí quando eu cheguei na frente, assim, aí tava o porteiro lá, aí eu falei, ó, chama o Vanderlei lá. Quem é você? Fala que é o Pepeu. Aí, peraí. Aí o pessoal olhou, meus irmãos olhou, hum... Não vai cantar, não vai dar certo. Aí daqui a pouco ele saiu, ele nem chegou na porta, ele olhou, esse aí, não precisa nem falar, a hora que chegar, é de casa, pode entrar. Aí eu entrei, quando eu entrei... Dá licença no bagulho, dá licença... É, quando eu entrei, ainda tava assim, chegando de lado. O bagulho ia começar, né meu, aí eu vi todos os caras que eu ficava com eles na manutenção. Um era DJ, outro era iluminação e tal, os bagulho tudo, preck, 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 de iluminação, não tinha esse sequencial. Sim, sim. aí eu olhei, aí eu olhei e falei, caramba, que da hora aqui de noite, né, mano? Aí, ó, já vai abrir, já vai abrir, aí, ó, fica aí. Aí eu comecei a ficar, olhando os caras, aí passou um tempo, eu fui pra iluminação, aí aprendi a tocar nos tapes de rolo, né, nos toca-discos e tal, depois de muito tempo, aí... E as músicas? Você lembra das músicas? Meu, era aquele funkão antigão lá, coisa... Sim. Budsy, é... Parleamente. James Brown, James Brown, isso. Nossa, era... Essas pegadas. Ah, então, aí dali que eu fui pegando o gosto, né? Sim. Porque, assim, a minha família acabou sendo a festa, a balada, porque aí eu perdi a família por questão de relacionamento, tanto a minha família, né, os meus irmãos e tal, e parente também, meus parentes pra eles, eu era bandido. Sim. Porque eu tinha um tio que ele era... Ele era grandão no exército e ele ganhava o maior dinheiro. Todo mundo falava que era o tio rico, né? Embora meu pai ganhava um dinheiro, que a gente morou em casas com piscina e tal, a galera até achava que nós era rico, entendeu? E... E esse tio, meus irmãos que trabalhavam, iam pegar um dinheiro, às vezes, emprestado com o tio. Sabe aquele adiantamento? Seu salário não deu, você... Ah, vou pegar, o salário eu pago. Aí chegava nesse tio pra poder começar o assunto, aí o tio falava assim, e aquele lá? Que era eu. Ih, o vagabundo, ó tio, aquele lá não vale nada. Aquele lá não vale nada. Mas eu sou trabalhador, então eu precisava de mil real, aí eu te pago o dia 20, aí o tio, tal, tá aqui. Aí foi crescendo aquela parada, né, de que eu não valia nada, que eu era bandido, que eu era ladrão, que eu era... você também passou? Você também passou? Você também passou? E aí, assim, aí às vezes as pessoas falam assim, mano, pô, por que você põe tanto ódio na letra, na música, às vezes, em uma situação dessas? Aí eu falo assim, caramba, como deveria ser minha letra, cara, das minhas músicas? Passando o que eu passei, saca? a família é te privar de uma alimentação que era de toda a família, a família é te privar de um bem-estar dentro do convívio social, da sua casa mesmo, e te denegrir pro restante da família, pra vizinho e tal. Então, assim, era pra mim ser um big, de um bandidão, de um revoltado, de um cara pai e tal, e muito pelo contrário, hoje eu me dou muito bem com meus irmãos e tal, e depois que eles casaram e eu... Hoje o relacionamento tá legal. É top. Hoje se eu falar que isso aqui é verde, todo mundo fala, puta, é verde mesmo, mano. É o mais engraçado, né, mano? Só que assim, né, aí a galera gosta de mim, eles querem eu com eles. Mas o que aconteceu? Essa distância é tipo assim, parece um amigo de... que não é irmão, não é aquela parada de irmandade mesmo, de estar junto e pá. Porque a gente ficou muito tempo distante. Então, há o respeito, a gente dá risada, a gente troca a ideia, mas daqui a pouco eu falo, meu, preciso sair aí, eu saio e vou pras minhas outras pegadas e tal. Mas a gente se dá bem e tal, né? Boa, legal. Então, esse, querendo ou não, esse mal, querendo ou não, modo de dizer, foi um mal necessário. Um mal necessário. É, eu vejo dessa forma. Eu vejo dessa forma. Foi um mal necessário pelo seguinte, ó, várias vezes, a gente sempre morou em casa boa. Meu pai, meu pai tá louco. e aí meu pai começava a comprar casa com uma edícula no fundo, já vendo eu, já sabendo, meu pai é fantástico, sabe? Então, meu pai, ele comprava muitas casas, ele comprava, a gente ficava pouco tempo numa casa e, ah, vamos mudar pra outra. E aí, quando ele, chegou um momento que, quando ele comprava uma casa, ele já comprava com uma parada lá nos fundos, aí uma edícula e tal, aí eu já olhava, eu já falava, olha lá, eu é ali. Aí eu comecei a... E foi um mal necessário. E assim, e várias vezes, eles aprontavam comigo, meu pai chegava pra mim e falava assim, aí, ó, eu vou sair pra trabalhar hoje, amanhã eu não quero mais você aqui, hein? Você dá um jeito de ir pra algum lugar. Só que eu falava, mano, eu vou pra onde, mano? Pro litoral. Aí eu ficava, caraca, meu, pra onde que eu vou, né, meu? Não tinha aquela maldade e tal, de falar, não, vou colar junto dos moradores de rua e vou virar bicho sorto. Não tinha. E muitas vezes aconteceu essa fita aí, sabe? Aí por isso, de tanto eu ouvir meu pai falar assim, ó, você precisa arrumar um lugar pra você ficar. Quando eu ganhei dinheiro, cara, putz, eu investi em imóveis, eu tenho várias casas, sabe? Eu alugo, e o caramba, fiquei meio prostradão. E eu me tornei o primeiro cara a ter casa própria da família, meu. Que louco. É uma coisa muito louca, né? Eles faziam reunião, meus irmãos, faziam reunião em casa com os meus pais e tal, e falavam assim, ó, e me chamava presente. O que que você fala? Ó, ele vai pra rua. Você, pra rua, pra rua, pra rua, pra rua, pra rua. Aí eu olhava e falava, que louco. Aí eu tinha, eu tinha uma irmã minha, que ela, minha irmã era mó louca, mano. Minha irmã falava assim, calma gente, ele é nosso irmão. A gente não pode fazer isso com ele. É sangue do nosso sangue. Aí todo mundo, não, mas, não, vamos fazer o seguinte, vamos estipular um valor, e cada um vai dar um valor todo mês. Aí eu chegava, ó, minha parte tá aqui. Não, 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 pera aí. Não é assim também. Mas, ó, você é nosso irmão, que nós, aí todo mundo via, ela defendeu eu, certo? No outro dia, a doida vinha e falava assim, ó, quebrou tal coisa, mas eu vi ele, eu olhava, mano, um bagulho de filme, um bagulho de filme, sabe, tipo filme de terror, porque todo mundo via ela me defendendo. E aí no outro dia, ela, não, ele fez tal coisa, e eu não tinha nem passado perto, mano. Aí eu olhava, falava, que louco esse bagulho, mano. E os outros também iam na vibe, né, ela defende ele, se ela tá falando agora, é porque ele, mano, a gente tinha telefone, cara. Pô, meu, quando eu falava pro pessoal que eu tinha telefone em casa, os caras, telefone? Não era qualquer um que tinha. Ô, meu orelhão era em casa esquina, tinha um, ninguém, não era qualquer um que tinha telefone. É, foda. E nós tinha telefone. Aí eu chegava, arrumava uma namoradinha, ou um amigo, aí me liga três horas, esse aqui é o número do meu telefone, até me lembro até hoje o número do telefone nosso. cara, aí três horas o cara vai me ligar. Dava três horas, eu ficava ali perto do telefone e tal, fazendo uma hora, aí daqui a pouco, aí uma irmã minha catava. Alô, não, não tem ninguém com esse nome aqui. Aí eu só, pô, será? Não, não, você ligou errado, não tem ninguém com esse nome. Uau. Aí eu ficava, mano, será que é um engano, ou é a pessoa que eu tava esperando? Passava um tempo, eu encontrava a pessoa, ô, meu, se for pra eu ligar três horas, diz que não tem ninguém com aquele nome lá, com seu nome, cara, o bagulho foi louco, foi louco. Aí, então, aí, quando eu acabei ganhando um dinheiro, eu investi em imóveis. Sim. Entendi. Sabe, comprei terreno, eu comprei um terreno que ele pegava quase que um quarteirão, assim, uma esquina todinha e tal, e aí, construí casas e tal, e fui desenrolando e tal. Empreendedor mastro. É, e o legal foi isso, assim, é o que o Eric falou, eu não, eu não tenho mágoa dos meus irmãos, não tenho bronca nem nada. Às vezes é necessário, né, mano? Às vezes é necessário. A própria águia, a história, a história diz que a águia, quando ela choca os ovos, antes dela fazer o ninho, ela faz um ninho de espinho, sabia disso? Uma cama de faquir. Sim. Um monte de espinhos, depois ela coloca as folhagens e tal, na medida que as aves vão crescendo, que ele vai tomando um corpinho, ele vai ficando pesado, ele vai começando a sentir os espinhos. Verdade. Aí a mãe fala assim, pula, maluco. Ele vai, pula. Eu vou me esborrajar, pula, pula. Então, é necessário isso, né? Então, assim, me tornou imbenção, acho que fazia parte de um plano de Deus, sei lá, Era pra ser, Era pra ser, era pra ser. E meus irmãos já foram na minha casa, foi muito louco uma mão, que aí duas irmãs minhas foram pra igreja, e quando elas foram levar a oferta na igreja, o ancião da igreja delas chegou e falou assim, antes de você trazer sua oferta, você tem que se consertar com o seu irmão. Aí elas marcaram, falou, ó, vamos lá na casa dele, vamos. Mano, foi um bagulho muito louco, eu fiz uma goma de malandro, assim, de cinco andares, sabe, padrão europeu. Quando elas chegaram em casa, assim, que elas olharam, elas falaram, caraca, mano, aí eu, nada, entra aí, come, bebe, tamo junto, se abraçamos. Se fosse outro, ia falar assim, então, isso porque vocês me atrapalharam, se não tivesse atrapalhado, o bagulho ia ser. O mister tá te mandando um abraço. Opa, grande mister, sou eu, mister parceirão aí, viajamos muito juntos, fizemos vários shows juntos aí. Legal. Desculpa. Pepeu, então aí no baile do Vanderlei lá, você começou a ter conhecimento das músicas, foi a partir dali que você se interessou? É, na verdade, eu me interessei mais nos equipamentos, né, porque, naquele momento, é, porque eu já tinha meio que um dom de mexer com eletrônica e tal, eu sempre fui fissurado em eletrônica, e aí eu comecei a olhar dos aparelhos, antigamente usava uns equalizador de micropone, que eram os MXR, né, azulzinho e tal, crossover, aí eu falei, putz, eu aprendi o que era um crossover, o que era um subgrave, o que era um médio grave, o que é um agudo, e eu fui aprendendo toda a escala do som e tal, pra depois, aí depois me tornei DJ, né, certo? legal. Aí me tornei DJ, aí eu me lembro que, um dos DJs da casa, ele, tava rolando uma seleção de lenta, e ele chegou pra mim e falou assim, ó, no gravador de rolo, falou, ó, é o seguinte, foi a minha primeira vez que eu fui tocar, ele falou, era três gravador de rolo, ele falou, na hora que acabar essa aqui, ó, você fecha esse botão, e deixa esse aberto, ó, já vou até deixar aberto, ó, você aperta aqui a, 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 solta a pausa, pra entrar esse aqui, cara, a hora que a música foi acabando assim, aí eu peguei e soltei, cara, só que eu, eu errei o gravador, né, ele tinha me falado um gravador, eu fui no outro, vixei, era a música da Donna Summer, cara, e a música começava bem lenta, ela começava falando e cantando, parecia uma lenta a música, depois ela ficava agitada, é, e aí depois que eu, aí eu, pau, soltei a música assim, aí começou, quando ela começou a cantar assim, eu vi que uma galera começou a largar os casais assim, uns, porque a galera já sabia, eu não sabia, já conhecia a música, né, aí uns foi sair, era a época da discoteca esse bagulho, sim, aí uns, uns casais foi saindo, daqui a pouco ele subiu, eu conto, meu, você é louco, não era esse, não era esse, eu falei, aí eu olhei, é lenta, mano, daqui a pouco começou a música, os estrobos, aí eu olhei, falei, caraca, não era lenta não, aí, depois eles foram confiando, aí eu fui aprendendo a mexer nos tapes de rolo e tal, é de crer. Então você começou como DJ? Comecei como DJ, DJ, dançarino, eu dançava jazz também, Jazz? Jazz, porque assim, na época de, final dos anos 70, começo de 80, a dança, ela era dividida em duas partes, mulheres, a dança tradicional, mulher era balé, e o homem dançava jazz, aí começou a entrar o jazz livre, que era a expressão corporal, você criava seus passos, e desenrolava em cima de qualquer música, dos funk e tal, e aí eu comecei a dançar jazz, aí eu conheci uma galera boa de dança, lá da Penha, ela tinha, os maiores dançarinos eram tudo da Penha, mano, certo, e aí eu participei também do programa Nova Onda, que foi uma pegada de mil e anos, fiz umas dublagens lá no Nova Onda também, foi muito legal, muito bom, e a minha pegada era jazz, aí eu dançava jazz, e tocava também, aí toquei com Magirus, Magic, Matraca, que eram as equipes, você chegou a conhecer essas, nem, não, essas aí não, cara, foi um bagulho louco, hein, mano, que eram as equipes dos brancos, dos brancos, mas os caras tocavam só os blackão, os pesadão e tal, era muita gente que tá aí ouvindo, acho não, conheceu, porque a gente tocou, Atlético Ipiranga, Juventus, Aramaçã, Buzo Palace, Buzo lá em São Caetano, Tudo Bem também, que era em São Caetano, é, chegou aí no Dinos Club, lá em São Caetano também, que era em cima do cinema, isso, Dinos Club, Hotz Plaza em São Bernardo, também que era um prédio, assim, bem na entrada de São Bernardo, tinha bastante bailes, tinha, 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 Show Papo, Esporte Clube São Bernardo, fora as grandes equipes também, que vieram depois, isso, que depois vieram também, então, aí eu trabalhei muito como DJ, fiquei muito tempo tocando, fazia edição de rolo, ó, pra ter uma ideia, quando eu, por eu ter o problema de relacionamento dentro da minha família, olha o que que fez comigo, que bagulho louco, mano, eu gostava de som, aí eu ficava ouvindo os FM, a noite tinha o programa do Grego, gregão, gregão, aí, era na Excélsior, e eu ouvia, mano, eu achava que o grego era um cara de outro planeta, eu falava, nossa, ele tocava só os funk, sim, aí eu falava, caramba, meu, grego o nome desse cara, como é que deve ser esse cara, e, passou um tempo, eu vim trabalhar com o grego, e aí, conheci o gregão, outro cara também, que era, pera, que eu morei na casa dele, era o Machado, lembra do Machado? Pode crer. O Machado, ele alugava discos, os discos, aí o pessoal que passou por aqui, já falou dele, ele alugava discos, ele alugava os discos pros caras, é, os caras pegavam, alugavam o disco, o vinil, levava pro estúdio da casa, ou pra cabine, copiava nos tapes de rolo, ou cassete, e depois devolvia o disco pro Machado, eu morei na casa dele, um bom tempo, aí ele até montou a Fantasy, que era do lado do Shopping Ibirapuera, lá, e ali onde foi, onde começou o break, o bagulho é louco, mano, foi ali onde começou o break mesmo, no Brasil, foi na Fantasy, que era do Machado, e nessa época eu tava morando na casa dele, o Ricardinho, que depois veio o Electric Bugues, o Ricardinho, o pai dele, morava fora, e aí ele foi aprendendo, e quando ele veio com aquilo ali na Fantasy, nós olhamos, e falamos, mano, o cara tá com uma rodinha no tênis, nós falávamos, muito louco, então assim, a minha pegada veio como DJ mesmo, DJ, eu toquei em vários lugares aí, sim, sim, e o seu interesse é começar a cantar? Então, é, tipo assim, qual que foi o grupo daquela época, que falou, mano, eu quero fazer igual esse cara aí? Ó, uma coisa que eu vi, que eu contesto pra caramba, é quando as pessoas querem associar o Miele, a Rap e Hip Hop, o Belão do Tagarela, é, o Miele é um comediante, do Sugar Rio Gang, o Miele é um comediante, cada coisa no seu lugar, o Miele é um comediante, que ele precisava, pra potencializar a comédia dele, achar o que tava no momento tocando, e era o Sugar Rio Gang, era o Sugar Rio Gang, Rappers Delight, Rappers Delight, mas naquele momento, eu não tive a sacada de pegar e ir pra um gravador de rolo, eu tinha até acesso, certo, mas eu não tive essa sacada, não tive, é aquela parada assim de fã, meio de curtir a parada, ainda mais falar assim, como é que faz? É legal, mas que aí? Como é que faz? Como é que faz? Entendeu? Não sei, eu gostei, como é que faz? Não tinha ideia, aí foi depois que a gente começou a ter experiência mesmo, em fazer edição, que a gente fazia as edições no tape de rolo, né, e eu era MacGyver, porque eu não tinha nem régua de edição, porque a própria régua de edição, ela segura a fita, né, ela prende a fita, tem o grau certinho, 45 ou 90 graus, você corta, e o splice tem o tamanho certinho, que você juntava, e sei lá, eu fazia com durex, mano, entendi, eu fazia com durex e gilete, assim, gilete, as tradicionais mesmo, e o bagulho virava, assim, que entrava no tempo certo, e tal, acertava, já tinha essa noção, já tinha essa noção, tanto é que, eu me lembro que, ali no Machado, o que acontecia? Às vezes a fita quebrava, a fita quebrava, para os caras não jogarem fora, os caras emendavam ela com splice, então já usava, mas não na técnica de produção, mas de recuperar, os caras comprava o splice de fora, a reguinha, o kit de edição, trazia, mas para recuperar a fita de rolo quebrada, não era no intuito de fazer produção, e aí depois que a gente foi olhando, aprendendo com os gringos, dá para fazer uns, repetir a frase várias vezes. E foi nessa época que você falou, não, acho que eu vou começar a cantar também. Não, então, não, ainda, depois você viu o Miele, o Miele, o Super Rio Gang. Eu vi o Miele ainda passou muito tempo ainda, rolou um tempo. Mas qual que teve algum autogrupo assim que se... Que você viu? Que você ouviu? Não, eu achava muito remoto, seria leviano de olhar e falar, não, eu olhei o James Brown e falei que um dia, não, na verdade, era muito distante, porque, meu, eu não conseguia nem entrar dentro da minha casa, a casa que eu morava, como é que eu ia fazer uma música? Eu era, pô, então você tinha que ter todo um aparato, né? Mas o que aconteceu foi o seguinte, eu me lembro que eu fui numa casa em Santo André, eu comecei a trabalhar numa empresa de entrega de títulos em Pinheiros, eu ia muito em Pinheiros, comprar alto-falante, LED, meu, eu era moleque doido, porque eu pegava aquelas, assim que saíam os LEDs, chegou os LEDs aqui no Brasil, os LEDs cabeção, Pingo d'água, cara, eu tive a ideia de pegar o LED, colocar no cardaço do tênis, assim, passar um fio por dentro da calça, dois fios, pegar um, algum bagulho da pilha, às vezes amarrar com um esparadrapo, o esparadrapo era muito comum, né? Hoje é fita isolante, Antigamente, o esparadrapo, qualquer pessoa que você encontrasse na rua, tem um esparadrapo aí, tem! Era, meu, aí eu montei aquele bagulho, fui pro baile, cara, comecei a dançar, a gente dançava o soul, né? Meu, os caras olharam, e aí, como é que é isso? Eu falava, eu faço aí, dá um dinheiro que eu faço, aí eu comecei a... Olha o empreendedor voltando aí, aí eu fazia um furo no bolso dos caras, e o fio entrava por dentro e furava o bolso, né? E aí a pilha ficava no bolso. Certo. Eu me lembro que numa parada dessa, teve um camarada nosso, que era o Bill, o Bill viu a parada, ele falou assim, eu não vou pagar o Pepeu não, eu vou fazer o meu. Ele catou aquelas lâmpadas brancas, o pingo d'água, que tinha uma lentezinha na ponta, lembra? Aquela lâmpada antiga? Mano, aquilo ali era um farol de milha, meu mano. Quando ele entrava no baile assim, que ele ligava o dele, todo mundo ligava os vermelhinhos assim, aí ele ligava o dele, quando ele ligava, clareava o baile inteiro, assim, pô! Os caras, assim, deu ruim. Tinha um farol de milha no pé, cara. O cara meteu milha no pé, nós vamos até o Bill, mano. Então, eu já tinha umas ideias de criar umas paradas assim, com eletrônica e tal, sempre gostei, né? Até, em casa também, o pessoal falava que eu quebrava os rádios, mas na verdade eu consertava, eu gostava de ver e tal, eu desenrolava pra caramba nisso aí. Montei uma rádio também, eu comprei um kit, nas lojas de eletrônica, que você montava uma rádio, chamava Spyon, espião. Você montava um transmissorzinho de rádio, e você transmitia pra uma frequência de FM. E aí eu peguei, montei esse, e aí eu ficava no quarto, cara, soltando as músicas, só que ele pegava daqui até a porta, não ia mais longe. Aí eu chegava pra minha mãe, na cozinha, pai, eu vou pôr uma música pra você, que música que você quer ouvir? Eu vou lá na rádio tocar, era no quarto. Aí eu colocava o som, o negócio, o bagulho chegava chiando lá, e ela, é, eu tô ouvindo sua voz aqui. E aí, então, eu sempre fazia umas pitas dessas, né? Aí, quando eu vim mesmo, tem proximidade com música, o que que aconteceu? Com música assim, produzindo, né? Sim. Que eu já dançava, tocava e tal. Eu fui trabalhar numa empresa de entrega de títulos, chamada Epatio. Era a empresa de promoções para a entrega de títulos. Título de eleitor ou título de pagar? Título de pagar. Sim. E, e essa empresa, ela cuidava do ABC. Eu não conhecia São Caetano, Santo André, não conhecia. Mas essa empresa fazia São Caetano, Santo André, São Bernardo e tal. E aí, os caras me colocaram para fazer Santo André. Cara, quando eu cheguei em Santo André e o trem, mano, eu olhava e falava, meu, que bagulho louco, o trem, Santo André e tal. E Santo André sempre foi diferente, né? De São Paulo, né? Um bagulho louco, né? Você tá em Santo André, parece que você chegou em outro lugar, né, mano? Pode crer. E aí, eu ia para lá e comecei a andar, comecei a conhecer as ruas, né? Que a gente tinha roteiro de ruas. E, acabei conhecendo um salão lá chamado SEV. SEV? SEV. Clube Esportivo da Vila Vitória. Qual que é a história desse clube? Era um padre. O padre, ele fazia uns bailes no salão da paróquia da igreja. Só que ele fazia uns bailes meio black, uns bagulho meio doido, né? Esse padre é vivo. Chama-se Franco Maziero. É de Santo André. Deve estar bem tiozinho hoje. E aí, esse padre fazia as festas no salão paroquial e a irmandade da igreja começou a falar, meu, o padre está fazendo umas festas profanas na igreja e tal. Aí, começou a rolar umas ideias e tal. E aí, apertaram ele. E aí, o que o padre fez? Ele falou, beleza, não dá para fazer? Não, então tá bom. Então, eu vou comprar um lugar e vou fazer o salão. aí, ele fez esse SEV, Clube Esportivo da Vila Vitória. E... É que é do outro lado da estação. Aí, ele montou um salãozão para cinco mil pessoas, começou a fazer os bailes, os bailes bombou. E tinha uma equipe lá chamada Taman Tauros. É a equipe... E eram os caras, os caras branquinhos. Se vacilar, os caras estão até ouvindo aí, até mandei para eles. conheço... Eu tenho ainda contato com esses DJs. Eram os caras que tocavam. Os caras eram tudo branquinhos, fora do padrão dos bailes que a gente acostumava. Já existia a Cascata nessa época lá em Santo André? Já existia, porém, eu não conhecia. Eu acho que já existia. Porque eu vim conhecer a Cascata depois que eu conheci a Sunshine ainda. Entendi. Aquela aperta ali, uma da outra. É, rolou um tempo ainda. Certo. Aí eu... Quando eu cheguei nesse lugar, era uma quinta-feira então eu trampando e tal. Meu, não estou exagerando. Alguém está aí no chat e pode dizer se é mentira minha. Mais ou menos mais 5 mil pessoas na quinta-feira na festa, mano. Todo mundo com caderno cabulando aula. E o padrão da galera de Santo André era um padrão mais pá. A galera chegava bonita, mano. Quinta-feira assim o bagulho estrampando. Quando eu cheguei que eu conhecia aquele lugar, cara, aí foi aonde eu falei assim. E aí os DJ eram três branquinhos. Marcelo, Glauco e o Pica-Pau. Aí... O Nelsinho, né? Aí o... E o Nelsinho. Aí eu peguei e olhei e falei caraca, mano. Eu precisava me integrar com esses caras aí. Mas como, né, mano? Então eu já tocava, mas... E eles tocavam com um gravador de rolo também. Aí eu falei assim, mano, preciso chegar nesses caras me integrar e que eu gostei desse ambiente aí. Aí eu peguei, cheguei nos caras e falei, é o seguinte, eu faço uma música falando da... da Taman Taurus aí. Uma música? Foi aí que eu fiz a fita. Foi um jingle, né? Na verdade. Fez um jingle. Um jingle. Aí... Ué, mesmo? E tal, dá pra fazer. Faz um jingle pra equipe Taman Taurus. Inclusive eu até tenho ela no celular aí. Eu tenho o salvo aí. Legal. Aí eu peguei... Pá, cheguei. Conversamos com os caras, marcamos lá dentro do estúdio deles, cantamos a música, fizemos, mano... Os caras tocavam a música no baile como abertura, mano. Na hora que o bagulho tava redondo, era a música da abertura. Falava o nome dos DJs, da casa e tal. Cantou um pedacinho pra nós aí, mano. Você lembra? Você lembra? Sim. E o beat que vocês usaram, você lembra ou não? É... Na época? Eu, se não me... Usamos uma do Cut's Blow e Rumors também. Ah. O... Times Social Club. Rumors. Times Social Club. Certo. E... Meu, a música falava assim, ó... Se você pegar meu selu aí, eu consigo pôr um pouquinho aqui com a galera ouve. Tem coragem? É que eu... Eu não tô lembrando agora. Aí... Aí o que que acontece? O que que aconteceu? Mano, o bagulho entrou no... Na parada lá dos caras. E aí a galera começou... Pô, o bagulho tal, legal. Pô, pegou e pá. E aí começou a parada. Aí dali a gente começou a entender que havia um caminho. Entendi. E aí quem era da quebrada lá? O Mike. O Mike, sim. O Mike também era da quebrada. Aí acabei conhecendo o Mike também ali. Quer ver? Peraí, deixa eu achar aqui. E acabou vocês fazendo uma dupla. Não, então. Até nessa parte, aí a gente fez essa parada aí. Aí eu conheci o Mike, aí a gente começou meio que andar juntos. E aí eu levei o Mike pra Sunshine. Que era onde eu já... Na Sunshine eu tinha amizade com o Gegê, com o Rick, o Henrique, né? E... Essa aqui é uma, ó. Vamos lá. É... Com o Henrique, o Augusto, né? O Augusto foi um cara aqui, ó. Em cima do Hummers. É, esse aí é o Hummers. Vamos ver, vamos ver o Pipiu cantando. Dá uma avançada aí, Pipiu? Dá pra avançar? Avançar? É, o... Ah, sim, sim, sim. Que tem o instrumental do Hummers, né? É. Então o YouTube também vai... Ah, é? Não, mas você cantando não vai pegar... Você vê que totalmente sem técnica, né? Toda aquele... É, vai toda hora, pô. Tá bom. E aí vai. Muito louco. Essa é pra carteirada, então. É a carteirada. É pra chegar nos caras. Chegou nos caras, certo. Chegou nos caras, a música começou a tocar, ficou conhecida a galera pá, todo mundo cantando. Aí já tinha fãs, né, meu? Que a galera... Pô, meu, você é o cara daquela música lá. Já era o Pipiu, já. Já era o Pipiu. Já era o Pipiu, já. Só que era o Pipiu dançarino e o DJ, né? Certo. E aí... Conheci o Mike. Conheci o Mike. Sunshine. Na Sunshine tinha a recriação de sexta-feira, né? Toda sexta-feira, novos talentos e tal. E aí a gente marcava, trombava, cantava alguma coisa lá. Músicas já... Músicas internacionais. A gente fazia, tipo, um cover, né? As versões lá ali. Não, não. Um cover mesmo. Eu cantava a música, a letra dos caras mesmo. Certo. Até que eu cheguei um dia, de tarde na Sunshine, Aí tava o Gegê, o Augusto, o Henrique e aí o... O Henrique é o que tocou na cascata também, depois ou não? Isso, Henrique tocou na cascata. Aí o Gegê chegou, o Augusto chegou pra mim e falou assim, ó, meu, procura esse cara aqui, ó, Mr. Sun. Mr. Sun. Procura esse cara aí que eu já falei de você pra ele e tal, e ele tá esperando você entrar em contato com ele. Aí eu tinha o telefone em casa, peguei... O Mr. Sun já tava produzindo, já. Já. O produtor, já tava. Tava já. Já tava no décimo da Gretchen, se você... Já tinha lançado o Black Junior. Não, ainda não. Ainda não. Aí eu fui até o Mr. Sun. Quando eu cheguei... E os Black Juniors, eu era DJ e eles dançavam no Clube do Patropi. Olha isso. Clube do Patropi. Eles eram tudo pequenininho e tal. Aí o... Eu fui falar com o Mr. Sun, aí liberaram minha entrada na band, na portaria. Só que eu entrei e eu fascinado por rádio, eu já tava ali dentro, eu saí andando por lá, saí dando rolê e tal. Conheci nos estúdios. Cheguei no estúdio da FM, cheguei e falei, ó, meu nome é Pepeu e tal. Eu vim aí conversar com o Mr. Sun e tal. Os caras, ah, legal e tal e pá. Fica aí à vontade. Aí eu olhei um pouco e tal. Saí, não consegui falar com o Sun, graças a Deus. Sério? Né? Não consegui falar com o Mr. Sun. A gente se desencontrou. Porque ele tinha entrado no estúdio do Bolinha e os caras fechavam, era ao vivo e aí não podia mais entrar ninguém. Aí eu... Entendi. Passou aí eu fui embora e tal. Fui embora. Cheguei na Sunshine de novo, uma bela tarde, tá o Henrique, o Lúcio, Lúcio, é o Lúcio. E aí os caras estavam gravando, montando um programa à tarde, que era um programa, o Estúdio 96 da Band. E cada semana, cada dia da semana era uma equipe. Um dia era Playboy, outro dia era Rhapsody, outro dia era Toco, outro dia Sunshine. Não tinha os Black, não tinha os Black, né? Certo. Era só as casas. Tocavam os Dance, né? Isso, isso. Aí eu cheguei e os caras, ó, tamo montando um programa de um ano e tal. Eu falei, pô, que legal, mano. Eu falei, ó, é o seguinte, eu consigo soltar uma voz em cima dessa parada aí. Eu tenho... Ah, é? O que você faz? Eu falei, ó, solta uma base aí. Aí eu cantei. Aí eu soltei a voz, os caras, pô, meu, legal, vamos fazer um tema de abertura de um ano da Sunshine na Band, pra tocar na Band, no programa lá, o Estúdio 96. Certo. E aí pegamos, pô, beleza, vamos fazer? Vamos. Aí fizemos. E ficou mais ou menos isso aqui, ó. Esse aqui é... Vou passar só uma cheiradinha pro YouTube e não falar. Ai, caramba. Fizemos em cima de Time Me Up, Me To Me. Certo, Me To Me. E a gente falava, Wanna Happy Bird Sunshine, né? Um ano de... Um ano de aniversário da Sunshine. E passou essa vinheta lá. Passou. Aí na hora que entra, aí eu entro aqui, ó. Você canta em inglês, é isso? Ok. Aí entra, aí a gente vai falando, hein? Time it up, baby. Time it up. Hello, my name is Double G, I remember... GG, Double G. O Porquinho tá aqui também. O Porquinho tá aí também? Tá. Caramba, o Pepe é o Rick. Pepe é o Master Gond, hein? Pepe. Pepe eu trouxe o Rap pro Brasil mesmo, não tem jeito. Aí o Porquinho também participou, o Porquinho tava lá. Esqueci de falar do Porquinho. E o Porquinho era o cara também dos discos, né? Fazia os discos, ele fazia os discos, fazia as equipes. Eu dei a maior sorte. Todos os caras que traziam discos, eu andei com os caras, mano. Na hora. Naquele começo. Aí fizemos a música da Sunshine. Aquele dia era o dia da Sunshine tocar na Band. Aí os caras levaram. Quando os caras tocaram, o pessoal da produção da Band falou, e aí? Quem é isso aí? É o Pepeu. Aí os caras, pô, Pepeu. Esse cara já passou por aqui também. Aí ficou, ficou no ar. Aí o Pepeu e tal, o cara de lá da Sunshine e tal, passou. Passou mais um tempo. O que que aconteceu? Aí a Sunshine virou nossa casa. Aí nós dava carteirada no bar, em qualquer lugar, mano. Chegava no bar, só olhava pro barman pra dizer assim, ó. O cara já... Pepeu chegou, Pepeu chegou. Muito louco. Da hora. Aí, o que que aconteceu? Aí o Mike também. Comigo aí eu levava o Mike numas quebradas e tal. Começava a levar o Mike. O Mike era meio filhinho de papai. A mãe não deixava ele pra muito lado, sabe? Sim. Aí eu, não, mano. Você vai andar comigo. Vou te levar numas quebradas. Aí eu começava a sair com o Mike. Levei ele pra uns concursos. A gente ganhou vários concursos assim. Chegamos uma vez num concurso. Vocês fizeram uma dupla, vocês dois. Fizemos uma dupla. Certo. Aí chegamos uma vez num concurso. E... Só que a gente cantava música internacional, tá ligado? Aí chegamos num concurso, meu... Aí tinha... Não, foi assim. Eu dei uma carteirada da Band. Como eu tava indo na Band direto... Certo. E eu ligeiro... O jornal vinha a programação das TVs. Lembra disso? Sim, sim. É, a programação da TV de tal hora, tal hora. E o da Band era colorido. Era vermelho. É o único que era colorido. Os outros eram tudo preto e branco no jornal. Mano, já catei o logo da Band. Já cortei com a tesoura. Fiz uma carteirinha chave pra mim. Coloquei meu nome. Meti a foto. Catei uma borracha de escola. Fiz um desenho como se fosse um carimbo. Com a caneta e carimbei em cima da foto. Assim, ó. Única. Aí levei no shopping Ibirapuera. Tinha máquina de plastificar que ninguém conhecia. Já plastifiquei e já... Opa, agora vale, hein? Vai, vai, cara. Aí fiz a carteirinha. Levei o Mike pra um concurso em Poá. No Poáense. E o dono do Poáense era um cara também que comprava e alugava disco com o Machado. Chegamos lá na portaria. Eu já saquei a carteirinha. Já cheguei pro porteiro. Falei, somos da Band. Aí a gente queria conhecer a casa. Opa, o Band, mano, era igual Rota, mano. Opa, fica à vontade. Aí caímos pra dentro. Quando nós ganhamos pra dentro... E nós fomos por causa do concurso, hein, mano. Nós não tínhamos dinheiro pra pagar a entrada. Nem condução nós não tínhamos. Porque nós descemos por trás do busão. Certo. Aí quando nós chegamos, entramos já. Vamos fazer a inscrição. Os caras da Band fazem a inscrição pra entrar no concurso. Um bom bagulho louco. Aí já fizemos a inscrição. Aí pá, na hora eu cantei a música do Conquest, Optimisting. E o Mike cantou uma outra música lá. E aí tem uma mina. E nós, a galera parou. Quando nós começamos a cantar, o baile parou assim. Congelou a galera. Era uma matinê. O pessoal, caramba, esses caras é brasileiro. E aí entrou uma mina com shorts desse tamanho pra dançar, cara. Pra concorrer. Ah, ganhou, né? Pô, e era nos gritos, né? Nos assoviu e tal. Ganhou disparado. Esquece. Ficou nós três. Eu, a mina. Ficou eu, a mina e o Mike. O PP da Band voltou. Nossa. Não, vai vendo. E nós não tinha dinheiro pra ir embora. Aí, é ela. Todo mundo, é. É ele, é. É ele, é. E ficou nós três empatados. Aí eu peguei e falei assim, ó. Bom, se o Mike ganhar, é nós. Se eu ganhar, é nós. Agora, se essa mina ganhar, nós perdemos. Aí eu cheguei e falei, ó. Divide o prêmio em três aí, meu. Tá tudo certo. Tá meio igual. Aí divide em três. Divide em três. Aí o DJ, que era o Ribamar, falou. Não, não, não. Pera aí. Só quem não pode gritar pros dois. Escolhe um, escolhe um e tal. Aí quando deu pá, aí ficou mais alto eu, a mina mais ou menos e o Mike mais ou menos. Aí eu acabei ganhando. Aí pegamos o dinheiro, já enfiamos no bolso, já saímos os caras. É, é. Os caras da Band, tava no concurso. Foi muito louco isso aí. Aí, o que que aconteceu? Sunshine virou a casa, né? E um belo de um dia, tá eu curtindo a Sunshine lá com o Mike. Aí o Mike, ó, Pipi, ó, vem cá. Tem um cara aí, mano. O cara falou que tem uma casa aqui perto, era o Carlinhos. Porque chegou uma galera lá no house, ó, tem dois neguinhos lá na Sunshine, que é o baile de boy. E os caras fazem um bagulho muito louco que é black. Entendi. Aí o Carlinhos foi lá, na Sunshine. Carlinhos da Cascatas. Da Cascatas. Aí o Carlinhos chegou e começou a falar com o Mike, não comigo. Aí o Mike vinha em mim assim, ó, meu. O cara tá aí, tem um cara aí, ele diz que tem uma casa aqui perto. Ele diz que a casa dele é black. Ele tem uma bateria eletrônica. Ele falou que tem, vamos lá ver a bateria eletrônica. Eu, não, mano, deixa esse cara pra lá. Aqui é legal, cara, aqui nós tem tudo e tal. Não, Pipi, mas vamos ver a bateria. Eu falei, ah, vamos marcar com ele um dia aí de semana, nós vamos lá ver. Aí marcamos uma quinta-feira, não era baile. E o Gil, eu já conhecia o Gil. Mr. Gil. É, que o Gil também dançava jazz. Eu e o Gil tinham umas... Certo. Umas paradas doidas, assim. Baita de um DJ, viu? Baita de um DJ. O Gil era pouco. Eu e o Gil, nossa, mano. Era embaçado. Aí, o Gil aprontou uma comigo aí, ele sabe. Mas depois a gente... Ele sabe. Um dia a Rota foi me buscar lá no Atlético Ipiranga, mano. A Rota? A Rota. A Rota? Foi uma treta que eu patinava. Eu patinava no Shopping Morumbi. E aí, mano, a gente dançava. Como a gente já dançava jazz e tal, então a gente dançava em cima do patins, mano. Todo mundo pagava o pau às minas e tal. Aí tinha um moleque, e o moleque era filho de um delegado. E o moleque era o reizinho lá da parada, playboyzinho, né? E eu tinha acesso aonde você guardava os tênis, dentro da patinação. Porque eu não... A gente sempre foi carteirada, né? Então eu entrava na patinação, na carteirada. Estouro, mano. Estouro. Eu guardava o tênis, catava um patins. Aí o moleque começou a jogar gelo em mim e tal, e zoar, e pá. E aí eu falei, esse moleque estava atirando. Aí nós demos uns tapas nele. Aí eu entrei lá dentro, catei um All Star vinho dele. E falei, vai voltar de meia pra casa. Mano. Aí depois os caras... E não tinha câmera, nada disso, né, meu? Aí eu falava pra galera, ó. Todo sábado, Pasmina, todo sábado eu estou no Atlético Ipiranga. É só colar lá que eu estou lá. Todo sábado eu estou no Atlético. Todo sábado eu estou no Atlético. Aí, pá, eu subi o tênis do moleque. O moleque conversou com o pai. O pai era delegado. Falei assim, ó. Onde é que nós vamos achar? Diz que ele está todo sábado no Atlético Ipiranga. Vamos lá. Aí, mano, o Salsicha... Você chegou a conhecer o Salsicha, não? Ele era do Amarelo 20, lá do... De São Caetano e tal. Babarelo. Não, acho que eu não conheci, não. Parceiro também. Tocou com a gente quando... Tocou junto com a gente. Zuou também na Mob Dick e tal. Que eram os circuitos, né? Certo. PA, né? Eram os bares de PA. Equipes de PA. Aí, mano, eu chego no Atlético Ipiranga todo de branco. Pá, calça bag, que eu usava bag. Calça bag branco. É... Aquele tênis rainha iate. Todo PA, né? Meu, camiseta branca e PA. Cheguei o Salsicha na portaria do Atlético Ipiranga. E aí, Salsicha, beleza? Beleza. Entrei, estou lá dentro. Aí, tamo lá. O meu bagulho lotado. O Gil... O Gil a gente era meio rival por causa das minas, né? Certo. E eu dançava um jazz. Ele também, PA. E aí, tinha aquela certa rivalidade. Aí, cheguei. Pá, cumprimentei todo mundo. Tamo lá dançando na roda e PA, zoando e tal. Aí, daqui a pouco, mano, chegam os caras da rota, né? Chega o cara, o delegado lá, o moleque. E uma viatura de rota. Aí, chegou na portaria. Olhou pro Salsicha e falou assim, O Pepeu tá aí? Aí, o Salsicha tinha visto. Tinha falado comigo. Ele falou assim, ó. Não, não sei. Eu não cheguei a ver ele, não. Os caras, nós vamos entrar aí. Beleza, pode entrar aí. Entrou. Aí, os caras começaram a andar lá dentro. Só que eu não vi. Eu não vi ninguém. Tudo escuro, né, meu? Aí, eu não sei que cargas d'águas. Chegaram no Gil e falar, ó. Os caras da rota, tá aí, tá procurando o Pepeu. Aí, o Gil falou, ó. É, peraí. O Gil subiu no palco. E mandou um recado. Fala pro Pepeu que eu quero falar com ele. Aí, falou pros caras, ó. O cara que veio falar comigo, é ele. Mano, cocô de laje. Aí, foi foda, hein? Mano, aí eu só sei que eu peguei, daqui a pouco, pra o Gil. Ó, o Gil quer falar com você. O Gil tá lá em cima do palco e tal. Aí, eu fui. Na hora que eu, ô, Gil, e aí, o Gil? É, então, sabe, é, o, ah, 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 você é o Pepeu? Sou. Vamos. Aí, o Gil sabe assim. Olha. Mano. Aí, os caras me levaram aí, estavam me segurando e me levando. Eu falei, e aí, o que que é? Você já vai saber. Você já vai saber. Você já vai saber. Você já vai saber. Aí, chegou na viatura, passei pelo salsicha, falei, ó, salsicha, já, já eu volto aí, meu. Falei, ó, daqui a pouco eu volto. Só que era uma época feia. A rota tava matando, mano, naquela época. Sim. Aí, peguei, é, os caras pegaram, ficou um policial de um lado no banco de trás, eu no meio, e outro aqui, entrou, pá, fechou, e pá, saiu, e pá, e vai andando. E aí, é, o que que você faz da vida? Ah, eu, eu, tá, eu faço isso. Não, o que mais? Aí, o que mais? O que mais? Ah, eu danço. Não, o que mais? Ah, eu faço o baile. Não, mas o que mais? Então, eu patino. Opa, é isso que nós queríamos saber. Você patina? Aonde você patina? Ah, eu vou no Shopping Morumbi, Shopping Morumbi. Então, é isso que nós queríamos saber. Então, você, é você mesmo. Aí, chegaram na rodovia, aquela que vai pra, que vai pra Cotia, Regis, né? Regis. Regis. É Regis. Não, não é Regis, não. Podonel? Não. Na Duta, não. Não, é que vai lá pra Cotia. Duta, qual que é o nome dele? É, uma rodovia ali. Eu nunca mais... Castelo Branco não é. Não é. Fernão Dias. Fernão, não, não, não. Não, não, não é Raposo Tavares. Raposo Tavares, Raposo Tavares, Raposo Tavares, Raposo Tavares. Pegou Raposo Tavares, pegou Raposo Tavares. Aí, andou, 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 andou. E assim, aí a viatura fazia a curva, eu caía pra cá, pra cá. Aí, eu caía pra lá, o outro pra cá, eu colocava a mão no puta que pariu, o grandão que tinha ali. Não, aí eu falava, ô, mano. E eu todo de branco. Aí, parou na rodovia, saímos. Quando nós saímos, o carro com o farol aceso atrás, parecia um Landau, ou um Galaxy. Era aquele escarrão antigo. E aí, desce o moleque, eu vi o moleque e o pai dele, assim, eu falei, puta, eu falei, já sei, olha aquela fita. Aí, o pai dele chegou e falou assim, é ele? Aí, eu olhei bem daquele olhar, tipo, assim, mano. Aí, ele pegou e falou, não, não é. Se o moleque estiver ouvindo, obrigado aí, mano. Ele falou, não, não é. O pai dele falou, não é ele? Não, não é esse, não. Pô, mas você fez e tal, tirar o cara de lá? Não, não é. Aí, o pai dele deu uma dura nele e falou, vambora. Aí, olhou pros caras e falou, dispensa ele. Aí, os caras me jogaram no camburão. Olha que fita louca, eu tava dentro da viatura. Aí, me colocaram no camburão. Colocaram eu no camburão, aí saíram. Fomos em quermesse. Eu só via pelas frestinhas, assim, os caras em quermesse. Eu ouvia as músicas na quermesse e tal. Eu falava, caramba. O cheiro de vinho quente, pá. Andou, andou, andou. E aí, a viatura fazia umas curvas. Vinha um bagulho pra cima de mim. Tipo, um corpo, mano. E aí, eu só empurrava com a mão assim. Fazia, pô, mano. Tem um cara morto aqui. Aí, mano. A noite inteira. E os caras faziam a curva. O bagulho vinha. Eu só fazia assim. Sai, mano. E corria pra lá e tal. Mó escura. Mó escurão. Assim, o camburão rodou, rodou, rodou. Maluco, ó. Tá aqui Deus. Deus é minha testemunha, mano. Não tem pra que eu contar uma história mentirosa. Eu só sei que o dia foi amanhecendo. E eu dentro daquele camburão. Andamos pra caramba. Aí, a viatura foi subindo assim, numa subida. Aí, parou. Na hora que parou, eu falei, os caras vão abrir. Eu vou ver, mano. Tem um corpo aqui. Na hora que abriu. Aí, eu já olhei. Um pneu, um estepe, mano. Aí, eu olhei o estepe assim. Eu falei, puta, mano. E eu pensando que era um corpo a noite inteira. Aí, me largaram na Vila Mariana. Sem grana, sem grana. A roupa branca que eu tava, mano. Parecia um mecânico. Tudo sujo daquele pneu, assim. Tudo sujo, cara. Eu tava no maior style pro baile, mano. Aí, na hora que eu desci assim. Aí, eles abriram a coisa assim. Vila Mariana. E eu não tinha um tostão, Eric. Cara, que eu voltava do Ipiranga de trem, mano. Entendeu? Eu falei, ó. Eu morava na Penha. Aí, os caras me deixaram. Pô, senhor. Vai embora aí. Aí, eu desci, olhei e falei, caramba. Localizar, saber onde eu tô. Depois, descobri que tava na Vila Mariana. Aí, tinha um ônibus que saía da Vila Mariana pra Penha. Fui lá, pedi pro fiscal e tal. Voltou. Isto foi do sábado pro domingo. Atlético Ipiranga. Viu, Gil? Atlético Ipiranga. No domingo, a gente ia tocar no Juventus. No Juventus. Com uma outra equipe. Aí, o Gil, todo mundo tava na fita lá. Aí, era duas horas da tarde, nós ia lá montar os PA, né? Pro baile à noite no Juventus. Aí, das duas horas, eu tô chegando no Juventus com a minha roupinha já tudo limpinho, de banho tomado. Indo pro Juventus. Aí, os caras, ô, vocês viram o Pepeu ontem? Aí, quando eu cheguei, eu olhei pros caras. Falei, e aí, mano? E aí, o que que foi? Ah, sei lá, mano. Era uma treta lá do shopping. Uma treta. Mas aconteceu essa fita aí, mano. Que louco. Ô, Pepeu, e o Carlinhos da Cascata? Como é que foi? Então, aí, pô, meu, vamos lá. Vocês foram lá na... Aí, nós fomos. Aí, marcamos numa quinta-feira. Aí, chegou, não tinha baile. Tava o Gil lá. Não, não tava o Gil. O Gil foi chamado depois. Aí, chegamos. Quando nós entramos no Clubhouse, eu nunca tinha entrado. Era a primeira vez. Quando eu cheguei, que eu olhei, assim, o salão, eu vi o bar, mano. Aí, tinha um bagulho, uma bombona, assim, com um bagulho verde-limão. Que era uma caipirinha que ficava 15, 20 dias lá. Os caras vendiam no baile, depois, só no outro baile, o bagulho ficava lá. Verde-limão. Parecia aquele Césio 157. Aí, eu já bati o sol e eu falava, mano, vou tomar um pouco daquele bagulho. Aí, eu falei pro Carlinhos, assim, eu falei, aí, posso tomar uma cara daquele... E o bagulho verde ali? Pode tomar quando você quiser, mano. Eu já saí correndo, já entrei no bar, já catei o copinho. Aí, já fui ficando meio alegre, né? Aí, no que eu fiquei meio alegre, o Carlinhos já soltou a base lá, imagina, Fly Guys. Ixi. Na hora que soltou o Fly Guys lá... Saiu o melão do Bastião. Aí, nós já metemos o freestyle, eu e o Mike. Bastião sonhava alto com a limousine, mas passava a sua vida lá no magazine. Aí, eu já... Bastião, na verdade, era um sonhador que acreditava na justiça, sobretudo no amor. E aí, pá, começamos a cantar, o Carlinhos, peraí, peraí. Aí, pegou, ligou pro Gil, o Gil morava ali no bairro Campestre, do lado ali em Santo André. Já veio rapidinho, já pegou, montou o gravador de rolo, já, pum, e gravou o Bastião. Então, o instrumental do Fly Guys? Do Fly Guys. Aí, a gente cantou o Bastião inteirinho. E uma coisa que eu achei... Mas você já ensaiava em cima do Bastião? A gente ficava fazendo, parafraseando, porque a gente achou engraçada a história, assim. Quando a gente começou a brincar, primeiro que a gente achava que Bastião era um nome... Porra, meu, Bastião, cara, Bastião era qualquer coisa, né, meu. Pô, Bastião, porra. E a gente falava, vamos criar um personagem aí chamado Bastião, vamos contar a história desse cara. Então, a gente já tinha meio aquela pegada de... Era o bullying, né, do cara, né, do Bastião, né. Então, a gente já tinha pegada. Bastião era, tipo, hoje em dia, o Jão. O Jão, isso, é. O Jão, naquela época, era o Bastião. O Jão, Bastião, é. Pode crer. Aí, o Gil já subiu, já, pá, ligou o gravador de rolo, já, pá, nós soltamos a voz, gravamos. No que gravou ali, aí, sempre tinha aquela mandracada, né, que os caras não gostavam de passar qual era o disco, a música e tal. Não dá o nome, enfim. Isso, aí eu já fiquei meio assim, na hora que eu terminei de gravar, eu falei, pensei comigo assim, eu falei, mano, quer ver o Gil agora chegar? Já pensei antes, falei, quer ver o Gil agora chegar e falar que não vai me fazer uma cópia dessa fita de rolo? Dessa música? E aí, eu vou ter que, não, a voz é minha e tal, eu vou ter que ainda brigar aqui pra me conseguir. Nada, eu cheguei e falei, ó, grava uma cópia aí pra mim, Gil, tira aí. Ele já, pá, Gil, gravou e me deu. Aí, eu comecei a andar com aquela fita na cintura do Bastião, fita de rolo. Então, todo o baile que eu ia, eu levava. Sim. E como eu tinha trabalhado em Santo André, e como eu tinha problema em casa de relacionamento, eu ia pra rua. Então, eu ia pra Santo André, Mauá, São Caetano, Paranapiacaba, Ribeirão Pires, Mogi, qualquer quebrada. Onde o trem ia, eu ia, mano. Você tava junto. Eu tava junto. Eu ia, chegava nos bailes e falava, ó, tem uma música aí, pá, vamos tocar aí e tal, e pá. E assim foi. E quem lançou foi quem? O Carlinhos mesmo? Foi. Então, aí o que aconteceu? Aí o Carlinhos começou a tocar, como o Meloda Tamantauros tocava no Seve e virou o hino, aí o Bastião virou o hino na Cascatas. Aí virou a música do Pai. Aí o Carlinhos, ó, não, vem cá, vocês precisam vir aí fazer umas apresentações. E aí, quando eu comecei a fazer shows, foi com a Zimba. Com a Zimbábue. Com a Zimbábue. E aí a Zimbábue fez, meu, primeiro o Flyer, meu, Pepeu e tal, e aí a gente começou a falar. E praticamente de graça, era show de graça. Quer dizer, a gente nem tinha ideia que podia ganhar dinheiro com isso. Sim, sim. Era um bagulho muito louco. E aí eu fiz com a Zimbábue, e depois as outras equipes começaram a procurar e tal. E aí o Carlinhos pegou e levou o Bastião, a fita do Bastião, para a Band. E quando o Carlinhos chegou, o pessoal da Band, pô, legal, quem é esse cara? Pepeu. Pô, Pepeu, o cara apareceu aí com a parada do Mr. Sun. Aí a Sunshine também meio que pá. Pepeu, vamos tocar. Aí os caras começaram a tocar. Aí entrou no Ligue-se-Ligue, né, que era das seis às sete da noite, antes da Hora do Brasil. Então o pessoal ligava durante o dia todo, pedindo as músicas para tocar naquele horário, na Hora do Brasil. E aí o Bastião entrou em décimo terceiro lugar, que era a última. E aí no outro dia, décimo segundo, décimo, nono, oitavo, sétimo foi. Estourou. E a qualidade era horrível, que você sentia. Sabe aquele bagulho abafado, mano, de cabeçote sujo? Certo. Meu, você sentia a diferença para as demais músicas da rádio. E aí, até que o Melonio Bastião chegou em segundo lugar num dia. Eu acompanhava todos os dias. Aí no outro dia era o Pablo, Pablo Pablo, que era o locutor. Cara, tocou Madonna, tocou Zap, Computer Love, tocou Michael Jackson, todos os clássicos. E aí já estava no segundo lugar. Aí faltava o primeiro. Eu falei, não, o Bastião não está em primeiro lugar. Não tem como aquela música estar em primeiro lugar. Aí o que aconteceu? Aí o locutor fez um suspense, falou, depois do Comerciais, a gente vai tocar o primeiro lugar. Meu, quando o cara voltou e soltou o Bastião. Ai, primeiro lugar, a Melonio Bastião. Eu falei, mano, que louco. Aí virou hit, o bagulho ficou louco. Da hora, da hora. Agora, e o mais louco é que antes disso, voltando lá para 24 de maio, a gente ainda estava dançando break antes do rap, ainda antes de toda essa fita, né? Que eu fico indo e voltando. Certo. Aí ali, eu andava sempre com um gravador de rolo, mano. Eu andava de busão com rolo, Eric. Caraca, velho. De buso com o gravador de rolo, cara. É grande, né, o gravador de rolo? É grande. Por isso não é grande. Ele pesa quase 40 quilos, cara. Mas é um sanfona, né? Isso. Então, agora o bom que era o seguinte, eu levava um gravador de rolo e chegava no ponto de ônibus, ele virava um banco, né? Que naquela época, os pontos de ônibus não tinham banco. É. O ponto de ônibus só tinha aquele pau. E aí eu chegava com o meu gravador de rolo, colocava no chão e eu era o único que sentava. Tipo em volando, né? É. É, tipo em volando. Cortava a vila ali. É verdade. Aí eu chegava e sentava. E aí, o que aconteceu nessa época? A gente tava ainda dançando break aqui na 24 de maio. E eu tive a sacada de fazer uma música, um break. E aí eu comecei a escrever. E aí eu comecei a escrever a música que o Vila Box gravou. O break de rua. Certo. Aí eu, pá, comecei a tal, 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 esquadrinhar a música. E eu trabalhava na Tapeson, na Santa Ifigênia também. Aí eu já tava fazendo uns trampinhos na Tapeson. Eu viajava o Brasil inteiro com a Tapeson, né? Instalando o som. Os vendedores vendiam os equipamentos. E eu ia estar lá. Então eu, pá, cada hora eu tava num lugar, num estado, numa cidade e tal. E aí eu tive que viajar e eu peguei a letra da música, o começo da letra. Entreguei na mão do Nenê, que se tornou o líder do Vila Box lá. E dei meu gravador de rolo pra ele. Falei, meu, tá aqui a faca e o queijo. Desenrola e continua com a música. E aí quando eu voltei de uma viagem, a música tava tocando no rádio já. O Break Vila Box, cara. E o disco, você trouxe o disco do Mike? Não, não, não. O do Bastião, o Bastião não saiu o disco. É, não saiu. Saiu o álbum lá de vocês dois. Mas ela não veio no... Não, não veio. Veio. Então, aí o que aconteceu? Aonde que a gente vai chegar? Ela saiu numa coletânea, né? Então. Saiu na coletânea. Então, na verdade, o que acontece, Nenê? Muita gente fala... Acha que ali foi a primeira. Aquela coletânea já era o remix. Sim. Porque saiu o primeiro Bastião. O Bastião tocou na band. Rolou toda aquela história e pá. Aí o grego tocando na band. Eu conheci o grego na band. A gente ficou amigo lá na band. Certo. E aí começamos a falar de produção. Eu comecei a frequentar a casa do gregão também. Ele morava na Rio Branco aí. Sim. E eu conheci o Kuka também. O Kuka fazia os programas da Playboy. Boa. O Kuka tocava pra Playboy. Era só DJ. Ele também não produzia. Só tocava. Só tocava. E eu me lembro que uma vez o Kuka... A gente não trocava... Quer dizer, trocava ideia, mas a gente não se conhecia, né? Ah. E eu peguei uma versão do Bastião. Como eu manjava muito de tape de rolo, eu catei dois gravadores de rolo. E tirei os cilindros do meio que você diminui a velocidade, né? De sete e meio pra três, três e quatro e tal. Aí eu peguei... Gravei uma base num tape. E o outro tape, eu ia gravar a base com a minha voz. Usando o micropone do gravador de rolo. Sem mesa de som, sem nada. Sim. Aí o que eu fiz? Eu tirei o rolo, o cilindro do meio dos dois gravadores e diminuí a velocidade dos dois pra três, três e quatro. Então na hora que tocava, a base fazia... Aí eu ia cantando... Bastião sonhava alto com uma limousine... Mano, depois que eu colocava o pino, a base ficava normal e a voz acelerada, dentro do tempo da música. Sim, sim. Aí eu levei pra Band. Falei pros caras, ó, ouve isso aí, que vocês vão pirar. Os caras, nossa, vamos pôr no ar. Aí o Cuca tinha levado o programa da Playboy. Aí o Cuca olhou aquilo, acho que ele já tava com a ideia de montar estúdio e tal. Aí quando ele viu que eu fiz aquela voz, ele falou, mano, como é que esse cara fez isso? Aí o Cuca chegou de mim e falou assim, ó... E aí, como é que você fez isso? Aí eu olhei pra ele e falei assim, mano, eu tenho um equipamento lá que eu solto minha voz desse lado e do outro lado eu saí desse jeito aí. Aí ele... Tipo assim, ó, não, não tem nada a ver o que esse cara fez aí. Mas foi muito louco. Mas foi uma parada assim que veio da minha cabeça aí. Ninguém me mostrou e tal. Na verdade foi uma música do Fatback. Money, lembra? Money. Sim. Oh, Money. Aí eu peguei uma vez aquele disco e rodei devagar. Aí eu ouvi a voz do camarada. Eu falei, opa, dá pra fazer isso aí dali que eu fiz. Pode crer. Então a gente... Geniosidade master, né, mano? Porque era a voz bozolina, que não é falava. Isso. Tinha que gravar mais rápido e tocar mais... Gravar mais lento e tocar mais rápido. Mais lento e tocar mais rápido. Aí ficava com aquela voz... Hoje o plugin... Oxe, aí já era. Weet Shift, não sei o que. É uma boa. Verdade, verdade, verdade. Aí saiu o álbum do Mike com o Pepeu. Então, aí o que aconteceu? Nós não fizemos álbum, né? Eu e o Mike. Aí chegou uma época que só tinha eu e o Mike. E a gente era uma dupla, Pepeu e Mike. Isso. Mas só que Pepeu e Mike... O engraçado é que a gente não fazia show, Pepeu e Mike. Fazia umas paradas assim, mas era bem no início. Nem cachê praticamente tinha. E aí chegou uma época que só tinha nós mesmo. Aí eu cheguei pro Mike e falei... Mano, corre pra um lado você e eu corro pro outro lado. A gente já é dois, mano. Já é dois aí. Vamos que vamos. Aí o Mike seguiu a linha dele pra um lado e eu segui pro meu. E aí foi. E quando chegou na... Eu conheci o gregão na band. Aí o grego pegou e falou assim, ó... Vamos fazer um remix desse Melô do Bastião. Só que a gente vai tentar trazer ele pro mais light e tal. Pra poder tocar nas grandes rádios e tal. E aí ele chamou o Silvio Miller, parceirão, chamou o Cuca e falou, ó... Vamos desenvolver essa parada aí. E aí fizemos esse disco, que é esse aqui, ó... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Que tem o Melô do Bastião. Melô do Bastião. É um remix. Essa aqui. Eu tenho esse disco? Eu tenho esse disco e nem sabia que tinha o... Você tem esse disco? Eu tenho esse disco aí. E aí, ó... Caralho. É, ó... Léo Jaime, João Bosco, Guilherme Arantes, Claudio Zoli... Olha a foto aqui do... É o único rap, né? Os outros eram tudo rock e MPB, né? Que é Guilherme Arantes. E esses caras eram os top, né, meu? Quem diria? Se eu falasse pro meu pai, que eu ia gravar com o Guilherme Arantes, mano... E olhei aí pra nascer, moleque. Você tá cheirando pedra ou tá fumando cola? Gravou, hein? É, Guilherme Arantes, mano... João Bosco... Caraca! Léo Jaime... Que eram os caras, né? De igual ali com os caras. De igual, de igual. E gravou. E aí foi assim, a gente foi pra CBS, né? Columbia Birdcast System, que hoje é a Sony. E quando a gente entrou, o Marcos Mainá era o diretor. O Marcos Mainá falou assim, ó... Cara, vocês têm que fazer a carteirinha de músico. A minha carteirinha de músico é zero, 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 número alguma coisa, se for falar de rap, mano. Sim. Por quê? Porque... É a zero. É a zero. É a zero. É a zero. Por quê? Porque quando nós gravamos... Porque, na verdade, isso aqui foi um truque, na verdade. Por quê? O gregão pegou a empreitada de fazer esse disco e aqui era Tânia Alves. Nossa, quando a Tânia soube, vai meter um processo no grego. Tânia Alves. Aí o gregão pegou, olhou e falou assim, ó... Vou limar a Tânia Alves e vou meter o Amelô do Bastião. Aí depois que fomos na CBS apresentar o trampo. Depois de gravado. Estúdio Transamérica várias horas, mano. Entendeu? E aí, tal, terminamos. E os músicos que tocaram aqui, RM, é os mesmos músicos do Djavan. É os caras top aqui, os caras que tocaram nessa música. O tecladão lá, meu, é só os caras top, meu. Sim, sim. Ozo Barretti, mano. Vai ver quem é esse cara. Pode crer. Entendeu? E aí, gravamos essa parada. Aí a CBS falou assim, ó... Vocês têm que fazer a carteira de músico. Porque não tem como. Você está num disco da CBS e nem carteira, nem documento vocês têm como músico. Aí fomos para a Ordem dos Músicos do Brasil. Que era aqui, ainda é aí? Acho que mudou. Mudou. Era aqui no Agabau, né? É. Aí fomos lá na Ordem dos Músicos do Brasil. Foi a Mila, né? A mulher do gregão. Foi a Mila, o grego, eu e o Mike. Quando nós chegamos lá, foi muito louco. A gente gostava muito de Run de MC, né? Aquela, Fogar, Bategueda, tal. E papapauleira, cantar rapidinho assim, um sem complementar a rima do outro. Aí quando nós chegamos lá, o pessoal lá era dois senhores de mais ou menos quase 80 anos, cara. O senhorzinho mesmo. Vocês são músicos? O que vocês cantam? A gente canta rap. O que é rap? Não, rap é a música falada e tal. Olha aí. Como é que é? Canta aí. Aí nós já. Estou aqui pra dizer, pra contar e pra falar sobre o novo rap que acaba de chegar vindo do gueto em Nova York. Tá deixando... A gente achando que cantando rapidinho e pá naquela rima, o que os colegas falavam. Não, vocês são músicos dos bão, hein? E deixando a galera de estado de choque, é um ritmo novo que acaba de surgir com a batida interessante e gostoso de te ouvir. Eu canto da batida e não saio do tom e a galera se diverte da beleza desse som e tal. Quando nós acabamos, eles... Isso não é música. Estou muito louco. Não, nós vamos tocar o instrumento aqui e vocês acompanham. Qual é o tom? Falei, que tom? Não, não tem tom não, mano. É assim. Não, ó. Então vai, canta aí de novo mas aí eu vou acompanhar com o violão. Aí nós... Tá bom. Eu sou aqui pra contar isso. Aí pegou a pessoa. Ó, não vai dar não. Não dá. Não dá não. Vocês não são músicos. Aí o gregão olhou e falou assim, ó. Homens, eles já estão na CBS. O disco deles já está gravado. Aí um olhou pro outro. Ah, é? Então, peraí. Tá aqui, ó. Carteirinha de vocês. Aí, calçou a carteirinha. Já veio a carteirada. Ó, a carteirada, cara. Sempre na carteirada, bebê. Sempre. A vida inteira na carteirada. Aí, tal. Aí comecei a andar com o gregão direto, o Cuca. Fiquei parceirão do Cuca. Aí o Cuca, ó, tô montando o estúdio, vou montar o estúdio. Aí o Cuca começou a montar o estúdio. Quando o Cuca... Aí eu voltei pra Santa Efigênia, né? Que eu trabalhava numa loja lá que eu viajava o Brasil inteiro, né? Porque em casa era embaçado, então... Quanto mais eu fora... Mais na rua do que em casa. Mais na rua do que em casa. Aí, é... Eu tava na Santa Efigênia, na loja. Aí daqui a pouco chega o Carlinhos, lá na loja. Ô, Pepeu, vamos gravar um disco, meu? Aí eu cheguei e falei, meu, gravar um disco, meu? Ah, sei lá. Não, vamos gravar aí, vamos gravar. Falei, tá bom. É o seguinte, Carlinhos. Nem ele, nem eu. Os dois sem experiência nenhuma. Vamos gravar um disco sim, Carlinhos. Só que eu passo com você um contrato de seis meses. Não é? Ele falou assim, ó. Fechado. Aí fizemos um contrato de seis meses. Quando o disco saiu, o meu contrato já tinha acabado. Eu já tava livre. Meu! E qual foi o disco, Pepeu? Esse aqui, ó. Deixa eu ver. The Culture of Happy. Aquele ali. É. Pega ele aí pra gente mostrar. Nomes de Menina. Que veio Nomes de Menina. Aí se você reparar nesse disco aí, Leigh, eu já tenho alguns patrocinadores, que é Penicilina, que era a grife que a gente levava. Penicilina? Penicilina. E o louco é, porque Penicilina os caras falavam que era tipo droga, né? Certo. E quem produzia aqui já foi o Kuka. Já foi o DJ Kuka. E o legal aí é que é o seguinte, ó. Das grifes de hip hop, essa aí, ó. A number one também. Que é brasileira. Essa grife é a Penicilina aí. Que a gente fez. Apoio Cultural. É. By Chiclé. By Chiclé. E aí, essa aí é uma tag que eu fazia nos muros, né? Que era dois, dois, um, um carinha cantando e outro fazendo beatbox com o chapéuzinho coco. Isso aqui eu já fazia antes de... Eu pichava, não. Eu desenhava nos muros, né? Essa tagzinha aqui. Pode crer. E aí peguei, fiz... Aí esse camarada aqui que foi o meu DJ. Meu primeiro DJ, ele só saiu na foto. Nunca tocou nada. Só saiu na foto, mano. Só saiu na foto. O cara só serviu pra sair na foto. Figurante? Figurante. Total. Figurante total. No primeiro show, falei pra ele, falei, só que esse moleque aqui é monstro. Esse moleque aqui, eu ficava na casa dele, ele tinha 12, 13 anos. Olha que doido, Eric J. 12... Por isso que ele acabou entrando aqui. Eu chegava na casa dele, ele tinha dois, três em um. Sem a frente, só com as fitas cassete. Ele segurava a fita no dedo e virava as músicas, cara. Cut's Blow On Away. E eu ficava... E ele cantando junto assim, aí fazia os... Aí eu falava, mano... E ele me explicava, ele mostrava os detalhes, as guitarras. Aí eu falei, ah, mano, na hora que pá, eu arrastei ele comigo. E hoje esse cara aqui, ele opera grandes shows aí, da virada cultural e tal. Aí ele falou pra mim que às vezes os caras do rap vai cantar e aí os cara começam a não sei quem lá e os cara, ah, você não sei quem lá. Ele fala, mano, o cara, se eu olhar no disco do Pepe, o primeiro lá, o cara que tá lá sou eu, mano. Aí os cara, pô, o cara com você, o cara manja muito de edição e tal, DJ Maza. Deixa eu ir do banheiro rapidinho. Vai lá, vai lá. Ô, Pepe, e o... Aí você saiu esse pela cascata. Saiu pela cascatas. E, tipo, na sequência, o Carlinho já te chamou pra fazer mais? Não. Deve ter vendido muito. Vendeu muito. Aí o que estourou foi a Nomes de Menina. Isso, isso. E como é que foi a produção, a composição dessa Nomes de Menina aí? Então, o que aconteceu? Quem teve as ideias? Foi você, o Cuca, o Beat? Como é que foi? O Beat foi a ideia minha. Eu já tinha a ideia do Beat. É um clássico eterno, né? É um clássico. A ideia do Beat é uma ideia minha. Eu cheguei pro Cuca, que assim, eu tinha um multitracker, né? Era um multipista de cassete. Então, eu já fazia meio que uma pré em casa. Então, eu já tinha ideia, meio que já desenvolvia um pouco da minha ideia e levava um pouco mastigado. E 90% foi ideias do Cuca e tal, mas o Nomes de Menina em questão foi uma música que eu pensei, foi uma música muito pensada, assim. A ideia era fazer uma música que, como eu já tinha um pouco já entendimento de que o cara ia no baile pra ganhar uma mina, conquistar uma mina, dançar com uma mina. Então, eu falei assim, se eu envolver vários nomes de menina, de mulher no disco, eu vou alcançar mais pessoas na música. Com certeza. E sempre alguém vai querer levar pra uma, pra outra. Um vai levar pra Ivete, outro vai levar pra Marcela, outro vai levar pra Ruth. O Pepeu já pensava em enganjamento naquela época. Não existia enganjamento, ele já fazia. Eu era meio fora da casinha mesmo. Aí, então eu falei assim, bom, eu vou fazer. E aí, a forma de anunciar a música também foi uma ideia também assim, como? Era chamar a atenção do ouvinte pra algo que você quer falar. Então, a música começava assim, fiquei sabendo. Quando você fala fiquei sabendo, todo mundo já, porra, ficou sabendo o quê? Fica curioso, né? É, fiquei sabendo o quê? Aí, tem um tal de Pepeu. E aí? O que ele faz? Ele canta rap bem melhor do que eu. Então, eu mesmo comecei a escrever a minha apresentação da música, como que eu seria apresentado. Só que eu não tinha um parceiro, não tinha ninguém pra cantar. Era aí eu compondo, né? Aí eu fiquei sabendo, tem um tal de Pepeu, que canta rap bem melhor do que eu. Aí fui tal, 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 construindo. E tinha um menino que era um amigo também de caminhada, de infância, meio, que era o Nado, que acabou cantando comigo na música. O disco era solo. Tanto é que no MC Cornélio, que é aquela brincadeira que eu faço também, que é os os rabetinhas, nas piadinhas curtas, que aí eu imito uma voz e vou conversando comigo mesmo, né? Então, eu tinha essa sacada aí. E no MC Cornélio, fala assim, eu fiquei sabendo que você tá gravando um disco solo, mas aí eu falo, junto com o Ronaldo, quer dizer, que era o Nado. Se é um disco solo, não tá junto com o Ronaldo, né? Aí, o que que acontece? Na hora, esse menino, ele me pagava o lanche, a condução pro estúdio. Ele financiava quase todo o rolê. E aí, chegou na hora dessa música, eu falei, alguém tem que cantar. Eu falei, mano, nada melhor do que esse cara. Eu retribuí ele pela força que ele me deu de ir pro estúdio, né? Bancar passagem e tal, o lanche. E aí, eu peguei e falei, o Ronaldo, é o seguinte, você vai cantar essa parte. Ele, é meu, não, solta a voz. Ele só canta aí, não tem mais a voz dele em nenhuma parte do disco, só no nome de menino. Pode crer. E aí, ele pegou, só que ele cantava, saía do tempo, ele não ia, não ia, não tinha o costume, né? Ele cantava, não ia, não ia, não ia, aí a gente já tava, já rodando lâmpada no estúdio, já tava meio cansado, já quase desistindo. Aí, eu falei assim, ó, Ronaldo, vamos fazer o seguinte, mano, eu solto a voz, eu canto, eu vou mudar a minha voz, que eu já tinha o costume que eu mudava no Bastião, né? Aquela vozinha, que eu fazia. Falei, eu não, eu vou imitar uma voz, eu faço uma voz diferente e eu coloco lá no disco que foi você que cantou. Aí ele, não, não, eu vou agora, eu vou agora. E aí, na hora que soltou a base, ele, pá, foi até o final, fez a parte dele, lá e nós, uuuuh, e uma coisa curiosa que tem nessa música, ninguém sabe, mas se você parar, principalmente os DJs aí, você parar nessa música e começar a ouvir, você vai reparar uma parada. Na hora que a gente tava gravando no Cuca, quando o Nado falava assim, sem deixar vestígio, o endereço, o telefone, o telefone tocou no Cuca na hora. Tocou? Não, não, caramba, sem deixar vestígio, o endereço, o telefone, aí nós olhamos assim, deixa, 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 e ficou, se você parar e ficar tentando, você vai conseguir achar um barulho do telefone gradiente, aqueles eletrônicos, os primeiros eletrônicos que saiu, foi muito louco isso aí. Da hora, e aí eu gravei, gravei e piquei a mula pra Minas Gerais, pra montar uma casa chamada Open House. Essa casa era de uma família lá que tinha uma grana, e aí eles falaram assim, ó, queremos montar a maior casa noturna do Estado de Minas, e o que vocês falarem pra pôr aí, pode falar aí que eu vou e compro. Aí já tinham comprado vários, a iluminação toda da Tapeson, meu, aí eu comecei a imaginar se a casa fosse minha, aí eu falei, ó, dois tape cassete da Akai, lembra que tinha uns veluzão, verde, limão, assim, era azulzinho, era lindo, é, tape de rolo, Tecnix, aí já falou, é isso, é isso, eles compraram tudo, até a cabine de som, a fachada da casa, foi a gente que montou, que montou, aí, meu, na hora que tava tudo pronto, aí era hora de ir embora, o dono olhou, falou assim, é o seguinte, meu, não tem como entregar isso aqui pro mineirinho tocar não, quanto você quer PPU pra ser DJ aqui, aí eu falei, opa, aí eu fazia, eu tocava no Buso Palace de domingo, né, aí eu peguei, mas pedi uma bagatela, assim, pra se pagar, vai valer a pena, se não pagar, tô de boa, né, eu tinha feito, e eu já tinha feito esse disco com o Carlinhos, não sabia o que tinha dado, né, aí o, eles aceitaram o valor que eu oferecia, eu morava num apartamento, um por andar, meu, eu era bagaça ali, sim, sim, e aí aceitei e fiquei lá, fiquei morando lá, e aí daqui a pouco um camarada meu me ligou, falou, meu, você precisa vir pra cá, tem um cara aí, tá estourando, que era o Taíde, pode crer, e aí o que aconteceu, esse primeiro disco aqui, quando a CBS, investiu não, né, quando a CBS foi obrigado a investir nesse disco, que o Grego fez, e empurrou goela abaixo dos caras, as demais gravadoras, olharam e falaram, se a CBS tá fazendo, mano, vamos, porque o bagulho é bom, é tipo uma rede Globo, né, se a Globo faz, o resto, vamos que os caras da Globo faz, aí quando saiu, as demais gravadoras, Eldorado, Continental, olhou, falou, vamos nessa praia aqui, a CBS enxergou um nicho aí, e vamos que vamos, e aí começou a sair, e aí nessa, eu tava lá em Minas, aí o meu brother, meu, tem um carinha aí, o cara tá, pai e tal, que era o Taíde, aí o Eldorado tava colocando a música dele, e tal, pra rolar, e eu não tava fazendo show, porque ninguém sabia onde eu tava, e aí eu voltei, aí começamos a marcar shows, com a Cascatas, com as outras casas, aí o negócio que aconteceu, a sua música já tava estourada também, também já tava estourada, e o Bastião também já tava, né, e o, o que que aconteceu, o Carlinhos ganhou muita grana, ele mesmo fala, e ele não esconde isso aí, ele veio aqui, ele falou, é, ele não esconde isso aí, e o legal assim, que eu compreendi, que antes da gente, muita gente vinha querer fazer minha cabeça, meu, você precisa meter um processo nesse cara, porque ele tá ganhando dinheiro nas suas costas, mas eu também ganhei dinheiro, eu também tava ganhando. É, se for ver, ele ganhou bastante com o Pepe, mas ele também perdeu com outros também, né, tem que ver tudo isso, né, porque depois ele lançou muitos grupos também, lançou um monte, isso, isso, você foi a, né, foi, foi o pontapé ali, e o interessante foi o seguinte, e eu sempre fui um cara muito, muito, direito assim, sabe, é, é, fazer as coisas corretamente, eu, eu, eu sou o seguinte, você me ajudou, mano, eu sei que eu tenho que fazer alguma coisa por ti, igual o Ronaldo na Unado, me ajudou a bancar as passagens lá, eu falei, não, mano, solta a voz aí, que eternizou ele também. Lógico. E, e eu me lembro assim, quem era o Pepeu antes do Carlinhos, e quem se tornou o Pepeu depois do Carlinhos, então, eu entendi, aí como o nosso contrato também tinha acabado, e aí eu comecei a ser assediado pela Dinamite, Donizete, vamos conversar, Chique Show também, Chique Show, vamos conversar, Paradox, vamos conversar, não, Paradox ainda não tinha, que aí a Paradox ainda era estileto nessa época, esqueci o nome dele agora, fugiu, aí o que aconteceu, as outras gravadoras começaram a me assediar, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, e aí eu falei, não, eu tenho que chegar no Carlinhos, e trocar ideia com ele, porque a gente começou uma parceria, não seria legal agora, amanhã eu estou lá em outra casa, lá, seguindo dali, aí eu comecei a ligar para o Carlinhos, Carlinhos, vamos sentar para conversar, porque eu ia pedir uma luva para ele, para o novo contrato, do novo disco, e aí eu ligava para ele, ah meu, eu não consigo, porque eu estou com o Sampa Creu, e ele tinha me falado que o Sampa Creu ia sair em uma coletânea, ia sair, era o Sampa Creu e mais uma galera, aí ele falou, cara, o seu disco vendeu tanto, que eu ia fazer uma faixa do Sampa Creu, numa coletânea, e agora eu vou fazer um disco cheio dele, cara, porque foi muito bom, cara, nossa, o seu disco foi muito legal, e eu estou meio ocupado com o Sampa Creu, eu falei, não, cara, mas nós precisamos conversar, Carlinhos, a gente está sem um contrato, cara, a gente está, e eu tinha grana, porque eu já estava ganhando grana de show, então eu tinha condições de fazer, eu bancar a minha produção, e eu sabia onde, eu sabia os caminhos, onde fazer foto, onde prensar o disco, eu sabia tudo, e eu tinha grana também para isso, sabia onde distribuir, eu conhecia o Luizão, que era do Canta Brasil, que depois se tornou Paradoxo, Luizão, e eu distribuía para o Brasil inteiro, aqui na Tiradentes, Tiradentes, é, que começa na Luz, na Tiradentes, na Tiradentes, é o Canta Brasil, e aí, eu, Carlinhos, vamos conversar, vamos conversar, vamos conversar, aí não deu, não consegui falar com ele, aí o que eu fiz, peguei o meu dinheiro, juntei minha grana, e corri para fazer esse aqui, fez com o Cuca, fiz com o Cuca, fiz com o Cuca, e Pepeu, é, chamei o Cuca, e fiz P de Pepeu, e aí nesse disco, sinto muito o meu velho, isso que é o rock, o samba rock, é, Cascão, Cascão, samba rock também, é, Cascão então, isso é justo também, é, o Cascão, foi a primeira manifestação de rap, com samba, que aí é uma versão samba, isso, pagodão e tal, pagodão, incrível, que praticamente tocou todas também aqui, né, Pepeu, aí tocou todas, e aí você pode ver que nessa capa, eu já estou com um disco de ouro, do primeiro disco, olha aí, ó, eu já estou com um disco ouro do Nomes de Menina, lá, do, é, aqui é lado, aqui é lado, é, 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 mais uma, agora, agora dá uma olhada, a, e a penicilina está junto ainda, eu já pegava meus patrocínios, já ia atrás, tá vendo, aí os cases, aí esses cases, era eu que fazia, esses cases aí, da capa, é, era você que, esses cases aí, eu fazia em casa, mano, eu produzia eles, e ó, e o grafite, essas calças grafitadas, usar o grafite também, foi uma parada assim, ninguém fazia, não tinha roupa grafitada, você se apresentava assim, era, todo o grupo, todo mundo usava essas calças, essas calças assim, eu fiz para todo mundo, e eu sempre com meus equipamentos, né, então eu sempre tive meus equipamentos, pode crer, aí fiz esse disco, ganhei um dinheiro, fiz show pra caramba, ganhei o prêmio Maxud de Música, no hotel Maxud Plaza, levei o, 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 o Vagnão, o Silvinho, foi lá tocar, lá, no Maxud Plaza, e tal, e, aí pá, estouramos, depois desse, eu, fiz o remix, porque a parada estava andando legal, fiz o remix do P de Pepeu, aí nessa época, eu já tinha os equipamentos de explosão, isso aí é tudo eletrônico, essas explosões, aí, era tudo eletrônico, esse bagulho aí, eu, eu, tipo, já era a manifestação do Cooperfield, é esse mesmo? já era, já estava, já estava, Holiday on Eye, Holiday on Eye, estamos nos primeiros passos aqui, nos primeiros passos, aí essas paradas aqui, antes do, 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 como é que é, rapaziada fandangueira lá do sul, que pegou fogo na boate Kiss, cara, nós tacávamos fogo nas casas noturnas, você viu o que é o Michael Jackson fazendo, e que você quis fazer também? Então, como eu tinha uma experiência de elétrica e eletrônica, eu tive a ideia de fazer uns copos, não era copo, era, era cilindro, poste, poste, cortava o poste em fatia, aí pegava, fazia uns copinhos, dois circuitos, assim, com fio de, fio rígido de 10 milímetros, dentro, aí eu passava um filete de fio de um para o outro, e aí na caixa, no controle, você apertava e dava o curto, ele estourava aquele fio, e nós ia aí, nas casas de Macumba e o caramba, comprava lata de um quilo de pólvora, nossa, explodiu o choco, nós várias vezes embarcamos, caramba, não, se liga, várias vezes nós embarcamos no avião, com quatro, cinco quilos de pólvora, hoje em dia, os caramba, é inconcebível hoje, os talibãs chegam, os caras iam falar, Osama Bin Laden, era essa aí, era cata as latas de pólvora, ralababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababab o bagueira louco, mano foi nessa mesma época falando em Michael Jackson, foi nessa mesma época que você inventou aquele produto que você vendeu aqui na galeria não, foi, foi nessa época na época do Michael Jackson você pode explicar pra nós? vou explicar, vou mandar é polêmica? é nada atenção carecas atenção que você que ficou careca nessa época você você que acreditou no Jennifer Black do Pepeu eu era concorrente direto do Jennifer Black é mesmo? e todo mundo falava que o meu era melhor do que o Jennifer Black é os caras eu peguei, mano, olha que louco eu sempre fui um cara meio, né mano empreendedor empreendedor as minhas irmãs, você sabe o negro, né cabelo crespo e tal então minhas irmãs alisavam cabelo e tal aquela parada e eu vi os bagulho que elas usavam, né mano? aí eu olhei e falei mano, que bagulho louco isso aí era a época do Michael Jackson aí eu já catei aí meu pai tinha me falado que os produtos das minhas irmãs usavam é... é... e o legal que a latinha vinha uma caveira, mano um bagulho e uma caveira assim dizendo que o bagulho era mortal, mano altamente altamente perigoso pô, mano não tocar na pele é... você tinha que manipular aquilo com luva os potes laranjas de salda caustica minha avó usava em casa também então, rapaz, esgoto, mano o bagulho comia tudo aí eu peguei e falei ah é, meu pai falou que esses bagulho de alisar cabelo usar soda então eu vou usar soda na parada mano várias escamas de soda caustica o bagulho ficava até borbulhando aí misturava um creme rince, mano qualquer creme rince mano comprava aqueles creme rince que tinha três cores assim um rosa, um amarelo e tal que vendia antes, né? pegava aquele bagulho misturava parecia esse copo aqui, ó misturava aquele bagulho pra dar um cheirinho pingava um perfume metia uns frasquinhos pra onde que eu vou 24 de maio não é lá onde tá os b-boys os caras do break querendo ter o cabelinho do Michael aí, chega aí olha o produto que eu trouxe aí o que que é isso? diferencial esse produto é o mesmo que o Michael Jackson usa é? é aí molha seu cabelo igual eu fiz o bagulho da força sim, sim molha seu cabelo e passa uma cara os caras passavam mano, olha meu cabelo olha, mano aí comecei a vender a época que o Michael Jackson fez aquele filme aquele clipe dele que é ele e o o não o Calton o não aquele cantor lá o Paul McCartney sim que ele vende um produto lá falso sei sei acho que é esse não é isso? é que eles vão eles vão vendendo um produto depois a galera vai tudo atrás dele querendo pegar eles e tal que o produto também não rola mano, eu vi eu ali eu só sei que eu cheguei na galeria ofereci pros caras os caras começaram a comprar começou a mandar pros interiores que a galera vinha ver o break né, aí e pá e pá mano passou uns dias cara aí, Pepe meu cabelo tá caindo aí eu você não tá sabendo usar você leu a bula não tinha bula teve um cara mano o Pipo da Toco ele tinha o cabelo assim mano o cabelo dele era bem pá mesmo que você jogava água o cabelo era impermeável sabe a água sumia e saia assim do canto assim não moiava o cabelo do cara eu falei aí mano eu vou fazer uma dose mais nervosa que seu cabelo é mais pá cara a hora que passava o peito no cabelo do cara assim ele tremia ele vai fazer ô nego tá queimando eu falo calma que é assim ô cabelo do cara mano ficou igual cabelo de japonês cara mas também nasceu uns calombos o cara ia sair a cada chumaça o Raul o grande amigo nosso aí b-boy Raul aí da rua Raul também que andava com a gente tá morando na Holanda e o Raul falou Pepe eu ganhei dinheiro com aquele creme e seu Raul era um dos meus maiores representantes comerciais tinha uma equipe tinha uma equipe tinha uma equipe tinha uma equipe aí eu falei assim ah mano não vou mais trabalhar com cosméticos não preciso achar outra parada deixa eu cantar né vou cantar voltar a cantar deixa eu cantar depois desse aí eu fiz essa parada aqui aí eu fiz o P de Pepeu né mano sim e aí o que aconteceu P de Pepeu também estourou aí o Luizão me procurou o Luizão é o Luizão ô Pepeu e tal e tal vamos fazer um disco aí Five Star aí tava começando a Five Star e tal sim e ele já tava com os caras do samba aí o Luizão me chamou falou aí quanto você quer eu falei ó 20 mil dólares eu cobrei na época naquela época era dólar era dólar porque a gente se baseava muito no dólar né sim aí eu falei me dá 20 mil dólares dólar tipo não dólar era parâmetro era imbatível a inflação era muito alta aqui né meu certo e aí o que que aconteceu eu tava com uma grana legal eu tava ganhando um dinheiro e aí eu cheguei aí o Luizão pagou a produção pro Cuca e eu sempre ia no Cuca pra gente trocar ideia sabe eu chegava lá a gente ficava trocando ideia a tarde toda e aí o Cuca falava assim ó o Luizão tá perguntando mano do seu disco ah Cuca depois nós começa esse disco meu os dois com grana fazendo show e tal aí ele ó o Luizão tá ligando direto aí uma hora eu tava lá no Cuca o Luizão ligou e aí Cuca como é que tá o disco do Pepeu aí o Cuca chegou e falou assim ó nós estamos aqui ó tá produzindo o Pepeu tá aqui aí o o Luizão deixa eu falar com ele e aí Pepeu como é que tá o disco mano o disco tá da hora mano não tinha nem as músicas ainda não o disco tá da hora Luizão e tal tá bacana e pá passou umas semanas depois depois tá eu e o Cuca lá de novo no estúdio lá trocando ideia aí era umas 8 da noite eu já ia embora aí eu cheguei de dia já tava de noite eu já ia embora já aí o Luizão ligou o Cuca como é que tá o disco do Pepeu aí aí o Cuca não o disco tá da hora e tal bacana tô indo aí ver mano aí o Cuca olhou pra mim o cara tá vindo o cara tá vindo eu falei e agora vamos fazer vamos começar aí o Cuca começou a fazer a base me arrumo umas folhas de sulfite aí no caderno comecei a escrever aí escrevi todas essas músicas numa noite cara caraca aí começamos a escrever e o Cuca fez todas as bases cara é tudo à noite? tudo tudo ali aí a gente fazendo e com medo do Luizão chegar qualquer barulho que nós ouvia nós achava que era o cara aí ele fazendo as bases aí eu falava olha essa aí tá legal tá legal tá legal essa base tá legal tá legal eu vou fazer a letra aí eu ficava ouvindo e escrevendo aí ele tal produzindo outra na bateria eletrônica e tal cara ficamos até de manhã de manhã o disco tava pronto finalizou e o Luizão não veio sabia o Luizão não veio sabia e o Luizão não veio cara e aqui ó você pode ver como é uma há uma evolução que aí eu já usava teclado já usava uns equipamentos isso aqui é um sampler né então eu já tocava com sampler no palco e tal já tinha meus equipos o case do teclado usava um monitorzinho de imagem já levava filmadorinha e tal e pá e aí foi dessa forma eu e o Luizão aí eu fiz só esse com o Luizão passou um tempo o que que aconteceu não sei se vocês lembram da época que o Cuca fez um programa de TV lembra? era na Gazeta ou não? Manchete Manchete aí chegou um camarada chegou pro Cuca e falou assim ó meu é o seguinte eu consigo colocar você na TV Manchete pra você fazer um programa lá aí o Cuca falou beleza como é que faz? ó você paga tanto por mês e eu arrumo a grade ponho lá na grade lá e você vira os programas só que esses programas eram com as discotecas era toco contra mão e tal não eram os black né aí o Cuca chegava pra mim Pepeu vamos lá pra você gravar o programa e tal era na toco às vezes era na na contramão aí eu não Cuca segue lá mano deixa a hora que o programa bombar legal aí eu vou mano vai tocando aí não precisa me chamar agora não vai rolando e aí o que que tava acontecendo o cara o Cuca pegava dava o dinheiro da mensalidade da emissora que era uma bagatela na mão do cara o cara pegava o dinheiro punha no bolso e vai te marcha aí faz o programa vai fazendo o programa só que tava a a a a a o contrato tava no nome do Cuca CPF dele tá o documento dele sim ou da mãe não me lembro e aí na hora que a bucha estourou meu irmão que a manchete chegou falou assim ó o programa não vai pro ar e você tá devendo tipo hoje 300 conto 200 era muita grana televisão mano imagina você ficar fazer vários programas e não pagar a televisão tem uma ideia né sim e o programa era de uma hora e aí como é que ficou aí eu cheguei no estúdio quando eu cheguei no estúdio o Cuca tava desesperado né mano que a gente que eu sempre ia lá pra gente trocar ideia e tal aí eu falei e aí Cuca qual que é meu e ele falou mano tô lascado mano tô ferrado tô ferrado eu falei o que que foi o programa da manchete lá o mano lá não tava pagando e agora a 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 que sempre fazia um show comigo a noitinha, das sete às onze que depois eu ia pras madrugadas o cara fazia, chamava-se show pirata era um show na praça e os comerciantes pagavam era numa praça lá em Ferraz, Nelsinho aí eu cheguei pro Nelsinho e falei, Nelsinho vamos armar um show pirata aí, mano que eu quero fazer uma gravação ao vivo com a galera cantando Nomes de Menina aí ele chegou e falou assim demorou, Pepeu, vamos marcar e tal aí marcou a parada, tipo assim, bate pronto falar hoje já o bagulho ser sábado aí eu fui a tarde, microfonei as árvores, pendurei uns churros nas árvores, tudo no meu multitracker coloquei o multitracker no palco pluguei cada canal pra pegar as vozes, captar a voz aí na hora que a praça tava redonda a galera, eu falei é o seguinte, nós vamos gravar Nomes de Menina ao vivo e aí tal, vocês vão cantar, primeiro as meninas primeiro, depois os homens vai ser assim, eu vou soltar a base fui dirigindo a parada gravei todas as capelas de voz peguei o multitracker pus embaixo do braço voltei no outro dia no Cuca e aí Cuca, beleza, beleza, peraí a solução tá aqui, mano aí ele, o que que é isso? deixa eu ouvir aí pegou, viu, quando ele ouviu as capelas ele falou, caraca meu que louco, e até então ninguém tinha feito ao vivo os raps, entendeu? sim, sim e assim, eu fui o primeiro cara a empreender no rap, porque eu fiz o primeiro com o Carlinhos, o segundo eu já tava bancando meu disco você fez o primeiro independente, rap independente tinha selo nessa época ou não? tinha, tinha você pegou e lançou não, eu falei, eu fui fazer tantas cópias tinha porque, é, tinha porque, não, mas o selo era nós porque o Cuca tinha o Fantastic Voyage que a gente era, a gente corria junto, né então saía tudo pela Fantastic Voyage e aí, é, eu falei aí eu fui o primeiro ao vivo também aí nós, pá, juntamos voltamos lá e foi o primeiro LP também que foi o Nomes de Menino então eu, meu foi várias coisas assim a gente conseguiu quebrar os tabus, saca? então você ganhou mais grana quando você lançou você mesmo bancou do que com a gravadora, né é isso? não, porque o show porque era, era porque era independente é como se fosse independente sim, sim gravadora, tem as porcentagens deles é, e não, gravadora eu não me lembro de receber dinheiro de gravadora olha, olha Cascatas nunca me deu um real mas, não mas tá tudo certo, por quê? eu ganhei muito sim, sim eu acho até você ganhou através de show, então é, eu acho até que foi até justo pra mim da onde eu tinha vindo pra que eu era eu acho que é justo até hoje eu tenho um ótimo relacionamento com o Carlinhos justamente por isso sim, sim porque em nenhum momento eu cobro eu vejo ele como um cara que me enganou muito pelo contrário que se fosse talvez outras pessoas iam me pedir até porcentagem do show tá entendendo? tem gente viu que faz isso? oura, lógico que tem ó, tô me investindo em você até hoje em dia eu vou pôr minha filha pra cuidar do seu show e você vai pagar tanto oxe, até hoje hoje muito mais hoje muito mais hoje muito mais então eu achei que o Carlinhos foi até muito íntegro o contrato eu falei eu faço um contrato de seis meses então ele fez um contrato de seis meses o contrato acabou e depois eu tava em outra parada sozinho e em nenhum momento ele veio oi, tá, oi você, agora tá sozinho não, ele entendeu que passou a gente já tá caminhando né e os caras falavam que o Carlinhos era colecionador até hoje né colecionador de carros e tal meu, o Carlinhos comprou mais um carro nas suas costas eu falei, mano chocava chocava, mano eu também tô ganhando meu dinheiro o Carlinhos nunca me cobrou nada enfim entreguei aquele aquele material pro Cuca falei, olha Cuca dá uma olhada nisso aí ele, caramba vamos fazer então fizemos esse aqui ó nome de meninas remix 92 o Nathanael o Valencião ainda falou assim ó vamos ter que engolir mais um nome de menina e ficou do caralho que é o mano tentando cantar em português né é isso é melhor cantar em inglês aí você eu não consigo cantar em português Pepeu agora eu vou cantar em inglês é sotaque muito da hora muito da hora aí o que que aconteceu esse disco foi muito louco por quê? e o Cuca também foi muito íntegro o Cuca tava com uma dívida altíssima eu falei mano vai lá e paga tua dívida o Cuca pegou e entregou pro Donizete cadê? aqui ali embaixo o Donizete distribuí isso o Donizete começou a distribuir o disco e pagando o Cuca na venda chegou um belo de um dia eu chego no estúdio o Cuca fez assim ó meu paguei minha dívida agora é tua hora de ganhar dinheiro com esse disco você acredita mano? que foda porra mano quem faz isso? é foda se fosse outro ficava quieto sim sim ai que foda ô Pepeu ainda não consegui mas ó já 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 tá quase ó Pepeu ainda não foi tá quase ó falta mais um pouquinho nada mano eu nem esperava aí o Cuca chegou pro lance ó Pepeu cara paguei toda minha dívida tá aqui ó e outra e tava na metade do corre do disco ainda eu ganhei dinheiro pra caramba tanto que eu distribui com o Donizete e depois distribui com o Natalino caramba esse disco aqui boa e aí foi muito louco cara foi muito louco aí teve mais alguns aí? teve aí eu conheci o Toninho Crespo que era da banda joalê de reggae sim eu conheço o Toninho Crespo Toninho Crespo aí eu peguei e falei assim mano agora eu vou fazer aí tava tocando muito o Inerciclo ou aquelas paradas estouradas essa pegada do reggae do reggae aí eu falei mano eu vou pegar essa vertente aí vou fazer uma parada o rap e o reggae certo aí chamei o Toninho Crespo e aí eu peguei e fiz esse refrão reggae é movimento é nego rasta o rap e o reggae são irmãos isso basta e aqui olha só as carteiradas vai vendo ó 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 eu já tinha Advance mano Penicilina tá aí também Penicilina não a Penicilina já tava extinta já foi embora mas olha mas aí ah não a Penicilina tá aqui ó tô vendo aqui ó por isso que eu falei eu tô vendo de longe é mas eu já tava com a Advance esse cara aqui Advance que hoje é a Times One as Potência esse cara foi um dos caras também que me ensinaram a tocar no rolo mano que é dono da Magic Freeway e tal puta de um cara top e aí você trouxe os patrocínios ainda deixa eu mostrar aqui Ah então ainda tinha mais os patrocínios esse é o Rasta esse é o Rasta e aí aí foi outra parada louca Eric por quê? porque todo mundo que fazia um disco colocava foto no disco eu falei mano vou fazer um disco sem foto sabe quando o bagulho começa a andar de um jeito que você fala mano dá pra fazer umas loucuras falei não vou fazer um disco sem foto na capa não mas eu tenho que meter a cara preta não mano vou fazer uma parada diferente vou meter Pepeu Rasta e Zé Pini vai ser isso mesmo aí fiz esse aí depois disso o o pessoal da Paradox né meu me procurou e ó Pepeu isso me procurou e falou assim ó Pepeu Raga Raptor é e foi engraçado porque eu ainda tava nessa pegada aqui que eu tinha feito o Rasta né sim então eu tava ainda esse só saiu um CD mesmo não chegou a ser em vinil saíram dois CDs não sei se você lembra tem o capa branca capa branca capa branca que ele é uma espécie de um remix eu lembro também e saiu só em CD esse aí e esse aí acho que eu vou fazer em vinil eu vou fazer em vinil aí o que que aconteceu a Paradox me procurou e a Paradox tinha crescido demais Paradox tava grande mas era a gravadora do Dance e tal sim era bastante coletânea eles lançavam isso e eu sabia que os caras tinham uma moeda sabia que os caras tinham uma moeda e aí eles me procuraram o Newton ô Pepeu e tal vamos lá vamos conversar aí marquei com a Paradox também cobrei uma luva também absurda na época falei mano vamos fazer uma parada em cima de valor X aí os caras me pagaram e eu fiquei três anos pra fazer esse disco mano sério Pepeu eu fiz um só um só não três anos assim porque eu já tava ganhando um dinheiro aí eles me pagaram mais uma bagatela mano aí eu comecei a rodar a lâmpada que eu não queria mais ir pro estúdio e tava cheio da grana o dinheiro não acabava gangster shit é e aí foi passando 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 até que um certo dia vamos gravar aí começamos a fazer e fizemos esse disco aí aí o legal foi o seguinte nós fizemos esse disco quando chegou na Paradox que entregou e a capa tudo foi o pessoal da Paradox que fez quando chegou eles ouviram o disco eles falaram mano esse disco tá muito louco vamos melhorar isso vamos melhorar aí eles investiram pra fazer o outro que foi o capa branca sim eu lembro aí mudaram toda a capa é o mesmo disco aí mudou algumas coisas uns timbres e tal umas bases as músicas são as mesmas as músicas são as mesmas aí ó aí pegaram e fizeram outro gastaram mais uma bagatela aí de estúdio de tal aí a gente fez quando terminou esse disco eu já tava meio papo falei mano vou pendurar a chuteira não vou mais trabalhar com música não aí foi aí foi que ano foi? 94 94 caramba é porque assim o que aconteceu em 94 94 o cenário do rap ele começou a mudar muito mudou de 90 né porque aí o que aconteceu é quando surgiu Racionais MCs com uma proposta mais política certo? sim mais séria vamos dizer assim que até então a gente brincava e zoava e fazia piada e e a forma do poema do grupo Racionais MCs a forma contundente algumas pessoas do rap olhou o sucesso dos caras os caras chegando e falaram assim opa pra fazer sucesso já entendi qual que é sabe aquela aquela coisa do Chico Anísio que tinha ah captei moça mensagem aí o cara pra fazer sucesso eu tenho que xingar o branco olha as ideias eu tenho que xingar o branco tenho que xingar a polícia falar palavrão pra caramba fechou dá uma caneta que eu vou escrever aí começou a sair muita música ruim mano e estas músicas ruins fez com que as portas que a gente tinha aberto que eu fiz comercial da Neston com agência de publicidade eu fiz a a a aquele barato da da Folha comercial da Folha do Ratinho eu fiz Casas Pernambucana e ganhando uma bagatela ganhando um dinheiro eu fiz Geladeira Consul tudo com agência fiz várias paradas quando a gente chegava na agência que o pessoal falava assim ó esses meninos mandam um rap mandam um rap aí a gente mandava alguma coisa o pessoal nossa que legal passou o tempo quando a galera começou a escrever as letras assim sem sem noção do que era a arte e a música só xingando achando que só xingar e ser mal ser marrudo que era o sucesso do Racionais não mano os caras escrevem mas os caras escrevem tem uma diferença né não é só falar os caras falam palavrão mas os caras sabem falar o palavrão entendeu então os caras olharam não é só falar palavrão e falar do branco peraí ó eu sei e começou aí começou a vir aquela sorte de música ruim e aqueles lugares aqueles cenários que eu sempre passei empreendendo ganhando dinheiro com a publicidade com a arte com a música quando eu chegava o pessoal fala você o que você faz você canta rap aí o pessoal da gente ah já sei rap é aquele negócio eu vou te dar um tiro e vou roubar você eu falo não mano não é bem isso aí não a parada é outra aí tinha que ficar explicando que a nossa arte e tal aí e outra outra fita quando a gente entrava nos camarins dos shows chegava grupos que estavam começando isso primeiro né antes né sim os caras chegavam e falavam assim ô Pepeu cara pô meu você hein cara que legal te conhecer eu queria um autógrafo eu também canto rap mas ô meu é isso mesmo cara vai pra cima e tal cara eu sou de tal e pai e tal e tal depois dessa fase você chegava no camarim tinha 200 grupos assim e os caras tudo encostados assim ó com cara de dor sem um sorriso e na hora e na hora que você cumprimentava ia cumprimentar os caras o cara dava a mão pra você acionei e olhava pra tua cara aí eu comecei a olhar e falei mano eu não preciso disso tá entendendo eu falei eu não preciso disso cara e aí eu falei quer saber mano segura a onda aí é tudo seus segura a onda aí segue a rima do jeito que tá mas eu sabia que isso não era um bom caminho não ia lógico que não porque a gente fazia arte música arte e a gente vendia arte nossa arte tinha um preço e aí e outra coisa que aconteceu muito louco era que quando um político qualquer político chegava um cara do rap perto do político o político tremia mano falava esse cara vai pôr o dedo na minha ferida e eu tô ferrado e essa caminhada fez com que os bailes foram acabando e hoje o rap tá aliado com o político ele deveria ele deveria ser oposição ele deveria apontar o dedo do cara e cobrar do cara e não pegar e cobrar da galera pra ficar carregando o cara entendeu então a gente perdeu a noção da arte a arte do hip hop ele se tornou militância política tá errado você vai perder a sua essência de arte a sua arte tem um preço meu mano o político que faça o corre dele pra ele chegar onde ele quer e o seu corre é a arte você tem que vender a sua arte entendeu e aí foi se perdendo e hoje a casa do hip hop que a gente tem ela é de político ela não é do hip hop que fita é essa agora se a gente tivesse empreendido naquela época nós teríamos emissoras de rádio uma na igreja compra rádio Joe uma igrejinha num bairro uma igreja num bairro ela reúne os membros troca a ideia o pessoal dá uma oferta junta o dinheiro eles compram terreno eles constroem e é a igreja e é deles a sede é deles o rap que tem um monte de gente um monte de de seguidores será que não dava pra galera do rap falar assim aí pessoal vamos ter a primeira casa do rap mas do rap você gosta do rap faz um piques de 20 real aí põe nessa conta você gosta do rap faz isso você pode dar 20 dá 20 você pode dar 30 dá 30 dá 40 e vamos comprar um terreno lá na Vila Olímpia do lado da overnight certo empurra a overnight pra cá empurra a outra pra lá e fala assim ó nós vamos comprar um terreno aqui aqui vai ser a casa do hip hop não dentro de um barato de secretaria de cultura que não é teu e que pra você tá lá você tem que falar o que o cara quer ouvir o que ele quer que você fale a gente tem que ter a liberdade de falar o que a gente quer não pôr alguém pra ficar falando fazendo a gente falar o que ele quer que a gente fale então dali veio se degradando quando se falou assim ó rap não ri rap não dança rap não faz música de... o Sampa Crio sofreu meu irmão Sampa Crio sofreu aqui naquele início ali é muito romantiquinho é muito não sei o que aí Sampa Crio saiu fez muito show no sul e a sorte dele é que ele conseguiu andar junto com a galera do pagode caiu na transcontinental lá que abriu e tal e aí ele foi e tá sobrevivendo até hoje ele não precisou fazer isso então nós a gente perdeu algo que tava na nossa mão mano tava tudo na mão era só saber empreender com o que a gente já tinha então a partir dali era fazer o que? o que a gente precisa fazer? o que o rap precisa? que na verdade as pessoas só sangraram o hip hop do Brasil só sangrou só sangrou a galera do grafite não quer andar com o rap o rap não quer o b-boy no seu palco o b-boy não quer o rap lá nos encontros de b-boy então é uma casa dividida uma casa dividida ela não subsiste ela rui ela cai e é isso que tá acontecendo então hoje toda a dificuldade que a gente encontra aí é justamente por causa disso aí o que que acontece? pra mim poder sobreviver eu tenho que encostar num político porque salão de baile não tem mais mas por que que não tem? porque a gente se perdeu então em 94 quando eu vi assim eu falei mano não vai dar legal isso aí pode crer porque o baile que era um lugar de entretenimento de festa alguém que eu não sei quem também mas eu via que muitas pessoas começou como um mantra repetir isso aí não rap não ri rap não dança aí acabou a parada da dança nos bairros sabe os passinhos agora que a outra galera que tá vindo com passinho aí e tal tá meio que trazendo de volta o entretenimento então na hora que perdeu aquilo e que eu comecei a ver dentro do do meu ambiente né que era os camarins lá os companheiros de trabalho parecia que tava pé da vida comigo mano aí entrava os caras tudo pô e a gente saiu correndo com fita de rolo na cintura varando estação de trem tá ligado pra pedir pras pessoas tocar a música lá pra bagulho andar depois que anda nego vem agora é assim ó não ri mais não canta não dança é que essa época aí também Pepeu a música no geral ela é muito americanizada e nessa época o gangsta rap nos Estados Unidos foi uma época que estourou veio o NWA veio muitos caras que tipo todo mundo queria ser igual aos caras só que tem uma coisa só que tem uma coisa aqui no Brasil era uma realidade diferente eles tem a deles lá e a gente tem a nossa e outra só que sabe o que é gangsta algumas pessoas elas se perderam eles entenderam que o gangsta é o cara ruim o gangsta ele é um conquistador o gangsta ele é um conquistador os caras usam diamante no dente irmão as carangas dos caras aquilo por que que não imitaram as carangas dos caras sabe chegar e o dinheiro dos caras não foi jogado tudo fora isso aí e outra coisa o poder da palavra né é o que mais você fala você atrai a palavra tem um poder tremendo meu irmão sim quer ver um exemplo se você olhar qual que é a mensagem do rap se você falar no geral a mensagem do rap é que a favela que a favela tá assim que a polícia bate ninóis que eu sou pretinho que eu tô pá beleza e o que que o rap tá vivendo a favela a polícia batendo e a dificuldade que sempre falou beleza e o funk que que os moleques falam nós tem hornet nós tem bmw nós tem mansão nós tem camarote e nós tomamos champanhe de 20 pau e nós temos mulheres o que que eles estão vivendo mulheres champanhe mansão e essa parada por que por causa da palavra então o que você profere você vai viver não tem essas mano a palavra não volta vazio enquanto a palavra tá dentro de você ela é tua escrava a hora que você põe ela pra fora você vira escravo dela então você ficar naquele mantra de que tá ruim tá difícil tá ruim tá ruim mano tá difícil agora por que que não não leva o entretenimento pra galera busca o dinheiro e volta lá e melhora a vida de todo mundo que aí todo mundo vai falar que tá legal mesmo não é é isso que a gente precisa fazer é saber usar a máquina ao nosso favor pra você ter uma base eu chamei Naldinho mandei um alô pro Taíde Sampa Crio mas Happywood e Pepeu cinco caras Naldinho Happywood Pepeu Sampa Crio e Itaíde falei assim a parada é o seguinte no começo o RM da parada de 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 influenciador digital no começo mano começo pode chamar qualquer um deles e perguntar se é mentira minha chamei os caras falei assim é o seguinte vamos blefar hã e todo mundo tava caído falei vamos blefar blefar falei vamos fazer uma foto cinco caras de terno e vamos espalhar espalhar uma notícia nas redes sociais os cinco maiores empresários do rap nacional estão montando a maior casa do hip hop do Brasil Taíde você vai chegar nas suas mídias chamar o seu público e falar assim meu dá cinco reais se puder dá vinte e a gente vai ter a nossa casa dá dez da pai tal e o pepeu vai chegar na dele e sampa criou na dele naldinho na dele rude na dele vamos juntar esse dinheiro a coca-cola vai ouvir ou a outra vai ouvir vai falar cinco maiores empresários eu quero vender minha coca vai procurar quando vier nós falo então quantos milhões você tem para pôr vamos juntar o bolo compra o terreno e vamos construir e quem der o dinheiro quem adiantar o dinheiro o cara se torna é um sócio mantenedor e aquele dinheiro que ele pôs vamos supor o cara deu cinquenta reais os seus cinquenta reais no dia da inauguração ele vale cem cedeu duzentos no dia da inauguração é quatrocentos cedeu acima de cede cinco mil reais ou mais você vira sócio eterno então você só vai chegar com cartãozinho vip lá pode ter o show do dexter de taíde de racionais e tal na casa do hip hop que é do hip hop e você vai só dar carteirada e vai entrar o resto da tua vida você vai pagar a bebida o camarote e tal o que você quiser mas você vai dar carteirada porque tem muita gente que pegou a rescisão do trampo virou uma grana cinco pau para o cara é cinquenta centavos rm o que eu ser sócio é vitalício da casa toma aí cinco conto imagina se uma igreja de bairro ela compra um terreno imagina cinco nomes do rap que é brasil meu mano é verdade é fazer nessa colheita chamei os caras na ideia ah mas se fulano tiver eu não tô ah mas se ciclano tiver eu não vou meu mano enxerga como empresário mano entra na parada só pra pai ah mas se ciclano foi eu não vou citando eu não vou eu olhei e falei é mano tem que passar veneno mesmo esses caras não tem jeito cara então falta entendimento falta entendimento falta empreender saber empreender pra não depender hoje depende depende de político depende de partido sabe eu não tô nem aí não tô nem aí com bolsonaro e não tô nem aí com lula eu não dependo de partido mano eu pago meu imposto o qualquer um que entrar ele vai me cobrar imposto eu não dependo deles e eles que não venha depender de mim quando eu sair candidato eu sair candidato porque se for pra aí é nós que tem a lá eu não tenho que pegar um político de carreira e ficar carregando ele nas minhas costas porque a política é como um motor um motor ele tem as suas engrenagens e elas rodam pra aquele lado a vida inteira como é que você vai entrar uma pecinha lá e você vai virar ao contrário naquela engrenagem então qualquer um que entrar ele vai trabalhar conforme a máquina funciona e sempre funcionou senão ele vai ser boicotado então eu não tenho que depender dos caras eu tenho que depender da minha arte do meu negócio e fazer a parada virar se o hip hop no Brasil ele tivesse investido nele ao invés de investir em político nessas paradas a gente tava em outra pegada a gente tinha até televisão mano igreja tem televisão emissora de televisão a gente é muito mais do que muita gente que conquistou muita coisa então o gangsta ele é um conquistador e aí a gente fala que quer ser gangsta pobre aí aquela polêmica que teve dos meninos do funk lá que todo mundo veio pai pra cima dos moleques mano os moleques estavam indignados e é normal eles não fizeram aquilo por mal eles pararam e pararam peraí peraí deixa eu entender nós começamos ontem e nós estamos ricos os caras tá 30 anos eles tentaram entender eles não estavam debochando debochando não eles ficaram indignados natural natural foi um eu foi uma parada assim uma pergunta entendeu foi uma pergunta não não acho que no caso ali no caso do que aconteceu é no caso daquela situação meio debochando né no caso pelo que eu vi assim eu não sei em depois é que entenda é vários gente de entender mano é e conta para nós essa história aí do são dois casos parecido tipo de que você estão você e o milton salles tomarem aliás foram tentaram roubar vocês e uma parada também que se for vocês tomaram soube a carrapaseada do com os mendigos com os moradores de rua é com os moradores de rua então é quente essa fita é quente essa fita foi o seguinte quando a gente quando eu dançava na 24 ali na dom josé com o pessoal da funk cia e tal a gente dançava break no começo no comecinho do break mesmo tinha um menino que ele aí tinha uma uma um monumento ali na dom josé em frente ao sesque aí e aí tinha um menininho que ele ficava lá em cima ele tinha uns oito anos nove anos era menininho e esse menino era morador de rua e ele ficava comendo mexerica e jogando as cascas na roda do break jogando em vocês em nós aí o nelson aí poxa moleque e tal vamos dar um pau vamos dar um pau aí o chumão juntou os caras vamos dar um pau aí eu cheguei e falei mano não vamos bater nesses moleque não mano porque é o seguinte ele tá sozinho beleza beleza a gente tem nossas casas se esse moleque sair aí der um grito aí na rua acabou nossa brincadeira aqui vai vir os caras aí os moradores de rua vai criar problema com a gente eu falei deixa que eu resolvo nelson falei deixa que eu resolvo aí peguei chamei o moleque falei ô chega aí tal vem dançar com a gente aprende a dançar com a gente e tal e não sei o que e como a gente era surgia muita oportunidade de comercial televisão que vinha buscar a gente na roda academias de dança vinha chamar a gente para dar aula de break então a gente ganhava um dinheiro ali aí eu peguei e levei esse moleque para Campinas para o shopping guatemia de Campinas que estava inaugurando uma ala lá e aí eles fizeram uma academia a gente dava aula almoçava lá na praça de alimentação do shopping assinava nota mano imagina você num shopping a hora que você quiser na praça qualquer uma das lojas você dá um desse aí assina nota administração paga e aí eu levei esse moleque esse morador de rua levei esse moleque para minha casa também aí eu na casa dos meus pais tinha aquela casa nos fundos e tal eu falei mano dorme aí e tal ficou levei esse moleque para casa levei para Campinas o moleque começou a dançar com a gente aí o Nelson apelidou ele de Puga Mr. Puga porque ele era pequenininho o Nelson falava que ele parecia uma pulguinha pá dançamos e tal passou os tempos acabou 24 eu fui cantar e tal e passou e tal não acabou bem que entrou o rap e tal passou aí o Milton Salles começou a empresariar eu em alguns shows aí um belo do mas já tinha passado muitos anos tá eu e o Milton Salles andando lá atrás da Santa Cecília e aí deu a vontade de nós dar um mijão né mano e já tava escurecendo já era umas 6 da tarde assim e tal aí eu falei assim ô Milton tô no maior apertado mano ele falou eu também aí eu falei ô Milton e onde é que nós vamos ele falou tem um terreno ali eu falei vamos entrar lá vambora aí vai eu e o Milton entrando lá pra fundo num terreno assim um terreno baldio aí nós vai lá aliviamos legal aí os dois viraram aí quando nós estamos voltando assim aí o Milton olhou aí não olho agora não mano mas tá vindo 5 caras aí ó os caras tá cercando pra roubar nós aí eu falei ah Milton você tá brincando mano aí quando eu olhei é realmente os caras assim só vi a silhueta dos caras mas sabe quando tá cercando mesmo você vê que é aí fudeu não e dentro do terreno mano e naquela época não tinha o Peepower não tinha o Peepower não tinha não tinha se tivesse o Peepower caraca aí na hora que os caras chegam assim perto da gente o do meio era o chefe olhou e falou assim ó aí eu conheço esse cara mano aí eu olhei assim eu falei o Puga era o chefe da gangue aí ele pebeu aí virou aí ninguém vai roubar esse cara não mano esse cara aí ó eu era moleque ele me ensinou dançar break levou pra casa dele aí os caras é mesmo é mesmo aí os caras então chega aí aí juntou a gente aí chega aí aí levou nós pra perto de um barraco assim aí tinha uma lata sabe aquelas latas de 18 litros de tinta numa fogueira a lata borbulhando assim aí o líquido parecia um todes tá ligado marrom assim ó aí aquele bagulho barbulhando aí ele pegou um cabo de vassoura aí Pepeu vocês vão jantar com nós ó dá uma olhada aí ele empiou um cabo de vassoura assim quando ele levantou subiu um pato mano com bico com pena com tudo assim aí eu olhei pro pato assim aí ele aí já tá quase pronto você vai comer com nós aí eu mano acabamos o dia jantar mano tô com a barriga e tal aí não mas aí vai fazer essa desfeita não é a água parecia um todes água suja aí eu não mano aí eu não mano a gente já acabou de comer cara nós tava pampa e tal aí o Milton ficou em estado de choque o Milton não falava né aí ô mano nós vai embora aí tá mas aí eu vou voltar aí pra comer esse pato hein ok o pato levantou geral é o pato tinha até pata o pato tudo assim eu tô falando aqui galera eu tô falando que é o Puga era o Puga do ABC não é esse mano não 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 é o Puguinha tem um cara um mano falando aqui eu achei que era não 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 é o Puguinha que dançava na 24 a galera do rap do break tudo sabe quem é pode crer aí ele pô e aí nós saímos aí nós saímos o Milton foi calado assim aí nós andamos assim uns 50 metros sem um falar com o outro né aí daquela porra o Milton parou olhou pra ele e falou assim ei Pepeu você viu o pato mano eu falei eu vi meu teu ele ô mano eu pensei que você ia querer comer aquele pato eu falei não você tá louco cadê meu gado e essa parada do rap no ônibus como é que foi ah essa aí tava eu e o Mike aí a gente pô começo né mano comecinho de tudo aí a gente ia de busão pra fazer show a gente tá aí nós tinha um show em Osasco era no Cobras Eixos mas a gente não conhecia aí pegamos o ônibus né lá na Lapa pra Osasco aí tá eu e ele no busão assim né mano no busão domingo aí o busão começa a encher né e aí a gente via uma galera assim e tal e aí pá e andando e nunca que chegava aí eu cheguei pro Cobrador falei assim aí Cobrador quando chegar no Cobras Eixos você dá um toque pra gente que a gente não conhece aí o Cobrador olhou e falou assim pode deixar aí beleza aí tamo lá sentado mano aí começou a entrar uns mano tudo estranho né mano aí nós pá só olhando e os caras ouviram nós perguntar pro Cobrador né quando chegasse no Cobras Eixos aí o busão chegou mano numa quebrada feia assim ó só mato dos dois lados pra ser estrada rural aí os caras aí Cobras Eixos é aqui mano vão descer aí nós não nós vai ainda lá na frente depois nós volta aí ó é aqui não não beleza o Cobrador não falou nada aí os caras descer aí nós aí tá vendo os caras queriam roubar nós mano aí o Cobrador não falou nada e tal daqui a pouco o ônibus vai esvaziando esvaziando eu falei mano será que já não passou o bagulho aí chegamos o Cobrador aí e quando chegar no Cobras Eixos você avisa a gente né e Cobras Eixos já passou o pessoal chamou vocês pra descer vocês não desceram ah meu a gente não sabia tinha falado com você ah o pessoal falou lá era lá e agora agora esse ônibus não volta mais mano esse aqui é o último aí descemos do busão também numa quebrada aí quando olhamos veio a viatura de polícia aí já encostou aí encosta os dois aí não não nós somos artista artista o que vocês fazem nós cantamos rap puta que pariu rap é o que vocês estão fazendo aqui então nós iam fazer show lá no Cobras Eixos a gente se perdeu e tal entra aí nós leva vocês lá aí voltamos de barca lá no Cobras Eixos voltamos de barca foi muito louco isso aí pelo menos não foi no bagulho atrás lá o pneu batendo e o pneu e o pneu o cadáver o cadáver não tinha o cadáver ô Pepe deixa eu te falar teve um um evento que o Emicida fez do lançamento da mixtape Emicídio eu lembro que eu vendi muito o ingresso pra esse evento aí e lá dizia que ia ter uma atração surpresa aí depois no outro dia eu fiquei sabendo que foi você você ficou surpresa assim de ele o Emicida querendo ou não naquela época ele já tava estourado e ter lembrado de você e te convidar inclusive foi muito louco depois eu vi vários vídeos você cantando Nomes de Menina Coelho no palco foi como é que foi essa parada pra você esse convite ele então foi na verdade porque aproveitando vários caras falando de você vários que vieram aqui você vê a entrevista do Mano Brown onde ele vai ele fala de você Thaíd entre outros então quer dizer você realmente é um ícone da nossa cultura e eu queria que você falasse desse evento em especial que você foi a atração especial então nesse dia nessa parada pra mim não foi surpresa eu vou te dizer por quê porque era bem início também do Emicida sim mas ele já tava já nós vendia muita coisa dele já mas foi o primeiro o Emicida lá pra quem não comeu o cachorro é o primeiro aí depois ele fez o Emicida primeiro esse aí foi o que o Pepe o Cantor acho que foi pra quem comeu não foi o mixtape Emicida não foi no 10 anos não foi em 10 mil cópias foi no Emicida Emicida aí foi assim eu não tava a partir desde 94 eu parei de ouvir rádio e parei de ouvir rap dei um branco total se aposentou se aposentei total é então eu não tava a par por isso que eu digo pra mim foi normal assim porque eu não praticamente eu não sabia quem era ele entendi e aí o que que acontece a fita foi assim pelo que um amigo me contou eu tinha um camarada que dançava pra mim no grupo e esse cara depois que a gente parou ele foi dançar com o Cidade Negra no Rio de Janeiro e ele tava voltando no avião e tava o Emicida o Fiote a rapaziada no avião e eles tavam falando assim já pensou se o Pepeu fosse na festa e tal de lançamento aí meu amigo ouviu aí chegou pra ele e falou assim ó meu não leva mal eu ouvi a conversa mas se eu trocar uma ideia com o Pepeu ele vai é mesmo é porque o pessoal diz que chama ele ele não vai nos eventos e tal falou não não eu troco uma ideia com ele e aí esse amigo me ligou falou Pepeu tem um garoto aí o nome dele é Emicida esse moleque tá chegando com força total e tal ele é teu fã e cara ele tava falando lá no avião que o sonho dele era que você participasse do lançamento lá dele e eu falei que você faria cara e aí eu falei não beleza mano pode passar meu telefone pra ele que a gente conversa mas sem pretensão nenhuma eu não sabia quem era porque eu sempre fui assim eu sempre fui um cara que eu sempre abri porta mano sabe porque talvez pelo que eu passei assim muita fechamento de porta na cara e é uma coisa tão desagradável que eu não tenho esse costume de fazer isso com as pessoas né aí ele falou não eu falei não pode mandar ele me ligar e aí eu tava trabalhando com obras e construções e eu tava bem também tava ganhando dinheiro meu com obra e tal eu dou maior sorte os bagulho que eu faço eu consigo ganhar um dinheiro que bom hein vendi bagulho de cabelo ganhou dinheiro vendi um disco ganhou dinheiro agora eu vou ganhar um dinheiro com o pay power mano o pay power tá é é a nova aí né meu aí eu tava ganhando maior grana em várias obras assim e tal e bem conceituado mesmo no mercado e aí ele ligou aí ele pô Pepeu meu nome é Leandro maior amor humilde saca meu nome é Leandro cara sou seu fã e eu tava às vezes numa reunião e eu falava assim meu putz cara não dá pra me falar agora aí ele ô tá bom eu te ligo depois aí passava um tempo outro dia pô eu sou o Leandro Pepeu e eu meu agora tô enrolado com isso foi umas seis vezes eu falei isso pra ele aí até que chegou uma hora que ele ligou e eu pensei e eu também não dava pra atender ele mas eu falei mano se eu falar pra esse cara que não dá pra atender o cara vai achar que eu sou um mala né mano aí eu falei não fala aí fala aí fala aí vou lançar aí o meu EP e tal e eu ficaria muito grato se você fosse e tal e a gente queria ver se dava pra gente sentar pra conversar e tal eu falei não demorou cara eu vou aí ele me chamou pra ir no laboratório que era em Santana era um predinho um sobradinho lá né um sobradinho ali do lado da estação aí ele pô a gente manda um carro te buscar eu falei não mano esquenta a cabeça não vou com o meu carro aí e tal e pá aí eu cheguei quando eu cheguei uma coisa que eu notei é que tinha muito moleque garoto nos computadores os caras já tipo gerando conteúdo tá ligado mas eu não entendia o que que era aquilo e os moleques também tava tudo assim ó pá estalado que acho que eles falaram ó o cara vai vir aí aí eu via que a molecada ficava tudo olhando pra mim assim tipo caramba meu é esse cara e tal e aí eu pá me receberam bem pra caramba e tal e aí eu falei uma parada pro Emicida que depois eu falei caraca olha o que eu falei pro moleque ele foi super educado cara porque se ele fosse um cara arrogante mano eu teria ouvido uma resposta cara muito dura ele chegou pra mim e falou ó pô cara ficaria muito contente aí eu fui tentar é é me expressar a ele ao convite dizendo que eu não estava interessado eu não estava colando com ele imaginando quem ele era que eu não estava com interesse eu estava colando porque ele estava me convidando e tal e eu estava pra somar e aí eu cheguei pra ele assim falei assim mas sem maldade sabe eu falei assim cara olha eu não te conheço como nada e mas vamos que vamos que se precisar a gente vai o que eu quis dizer como não te conheço como nada eu não sei quem é você então eu não tô eu não tô assim por por interesse encostando e aceitando o seu convite é isso que eu quis dizer né certo e aí quando eu falei isso pra ele ele balançou a cabeça assim que legal e tal e agradeceu a aceitação do convite e aí eu cheguei em casa eu cheguei em casa eu cheguei no meu google escrevi assim ó emicida mano quase que meu computador queimou mano apareceu eu trouxe quando apareceu aí eu lembrei da frase eu não te conheço como nada caralho caralho humilhação humilhação aí eu falei caramba ligou pra ele emicida esquece com a frase lá por favor dá pra deletar os moleques sabem deletar essa parte mano quando eu vi aquilo aí já na hora veio a frase assim eu não te conheço como nada aí eu pensei assim ó se fosse outro eu falei lógico você não deve ler revista não ler jornal não deve ter um pc em casa você deve ter um whatsapp né foi um bagulho muito louco cara aí eu olhei eu falei assim ó aí ali eu falei assim esse moleque é humilde cara é um moleque assim se fosse outro já ia se fosse outro ia falar assim ah é mano e o evento foi bonito cara o evento foi louco e o louco do evento foi o seguinte tava todo mundo né sim rael marechal crioulo tava todo mundo a banca toda a banca toda e aí aí eu cheguei a gente passou o som chegamos cedo passamos o som ensaiamos e tal e o legal foi o seguinte não sei se a Emicida falou isso pra você aí na hora que era tudo molecada nova né mas na casa tinha os barman os garçons de segurança na hora que passou o som de segurança tudo caramba os negros velhos os negros velhos os negros velhos mano caramba dá um autógrafo vamos fazer uma foto e tal o pessoal doido o pessoal da da parte técnica da casa né aí legal aí tal aí eu saí eu saí com o Rael fomos comer um lanche e tal até a casa abrir dar um rolê na rua e tal quando nós voltamos já tava toda a banca aí o engraçado que eu cheguei eu sentei fiquei num cantinho assim e aí os caras entravam e cumprimentavam todo mundo né opa e aí beleza 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 e aí daqui a pouco o MC não sei o que lá Pepeu aí os caras Pepeu pô mano você é o Pepeu ô desculpa aí mano aí o outro era a mesma coisa opa beleza 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 ó entrega pro Pepeu não sei o que lá Pepeu é você ô mano desculpa foi a noite inteira isso aí e o mais louco e o mais louco essa aí é pra pôr risada prepara a risada aí que vai ser foda mano eu eu praticamente vim da rua literalmente né mano tendo uma casa e tal mas eu tive que viver praticamente na rua né sim sim e aí na hora que a gente foi entrar todo mundo no palco a noite mesmo na hora do pá que o bagulho tava cheio juntou todos os moleques e me chamou né apertar a mão e gritar todo mundo né a rua é nóis aí na hora que todo mundo começou a rua é o nossa e todo mundo a rua é nóis caralho aí eu achei que o carinha ia falar a rua é nossa né mano sim a rua é nossa e os caras é realmente eu desculpo muito louco isso aí mudou o slogan mudou é nóis é nóis as caras vão assim caramba chegou o dono da rua super chat chegou alguns aí né se não o programa vai até meia noite hoje temos uma pergunta aqui uma pergunta não super chat do Adriano Moura teve alguns outros depois você agradece teve um super chat do do Marcos Sanches a KSKUB muito obrigado aí pelo super chat ele não mandou nenhuma pergunta só mesmo apoiando o projeto Adriano Moura diz salve amigos que carteirada hein PP é um dos mestres do hip hop nacional te espero amanhã lá na São Bento abraços a todos amanhã tem São Bento nossos membros os gringos o Paulo pergunta aqui pergunta ao longo desses anos com quais das oito meninas já rolou um love ai 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 Ruth Carolina Ruth Joseph as meninas são fictícias elas são fictícias saída pela direita o Luciano pergunta você acha que falta mais registros do rap nacional como documentários filmes e séries não eu acho que não não que não falta que está legal mas eu acho que saiu bastante coisa e tal eu acho que o grande problema foi o o hip hop não falo nem só do rap o hip hop não ter investido nele mesmo porque imagina se o hip hop tivesse investido nele desde o inicio o documentário teria sido feito pelo hip hop porque o que acontece quando a gente eu estava fazendo e ainda estou um documentário do Pepeu com o pessoal da Casa Blanca Filmes certo e foi essa parada da Pepe Power mesmo tinha um cara da novela da Globo e esse cara estava em câncer terminal e ai foi quando eu comecei a trabalhar com esse bagunho ai nós levamos essa pessoa a pessoa levantou ficou legal ai começou a rolar umas ideias na Globo pô meu e tal tem uns caras ai que tem um produto tal forte tal e ai nos chamaram para ir levar esse produto para lá que é o Fear quando eu cheguei lá eu conheci um diretor da Casa Blanca lá na Globo que é o Ricardo Vieira que inclusive ele é diretor da rádio lá nos Estados Unidos onde eu faço o programa há quatro anos e ai ele chegou meu caramba esse produto é fantástico e tal você sempre trabalhou com isso eu falei não meu eu cantava você cantava você cantava o que eu cantava rap rap que música você cantava eu lembro de uma música chamada que cantava Ruth Carolina meu eu sou seu fã então eu conheço a música e tal quem não conhece a música ai ele chegou para mim e falou assim ó cara até o Papa conhece essa música aí ele chegou e falou assim ó cara vamos fazer um documentário seu vamos fazer aí nós começamos a gravar fomos na casa do Malboro inclusive o Malboro ele talvez está até aí assistindo o Malboro eu apresentei para o Malboro a primeira Technics que ele pôs na mão falei Technics Malboro Malboro Technics puta sério cara que foda isso aí mano aí depois dali ele foi para o DMC verdade aí ele acabou conhecendo o Marcelo Alexandre começou a treinar com os caras foi para o primeiro DMC mas o Malboro tocava em umas madeirinhas que eu fui para a casa do Malboro ainda do Bastião o Malboro descobriu o Bastião e me convidou para a casa dele antes de eu cantar cara nome de menino e tal aí fui lá fiquei quase uma semana na casa dele hospedado a gente saía nos bailes e tal era a época do break e a gente até chegou a pular as catracas da estação imitando Beach Street lá no Rio eu falei mano os caras do Rio é pera aqui em São Paulo não fazia isso não aí aí o Malboro me levou nos bailes e tal consegui dar o primeiro porre no Malboro também o Malboro não bebia acho que até hoje o Malboro não bebe mas saiu dali capotando nós entramos numa adega lá mano imagina aí eu cheguei na adega olhei o cara ele falou assim aí você pode beber de tudo eu falei aí Malboro vamos tomar um bagulho o Malboro saiu da adega assim com as madeirinhas dele caiu dentro de uma caçamba de lixo cara caçamba assim o Malboro foi tomou nunca foi de beber ele cara porra eu não bebo mano vamos tomar um barato aí mano aí fomos na casa do Malboro gravamos e tal então o que acontece e aí acabou eu senti que quando toda a produção não é do hip hop fica meio difícil mano que o cara fala pra ficar legal você tem que pôr uma saia tá entendendo pra ficar legal mano vamos colocar essa parada aqui aí você fala o caminho acho que tinha que ser mais pra lá mais pra cá então na questão das produções dos documentários perdeu um pouco por isso que faltou a visão empreendedora do movimento porque se tivesse imagina nós fazendo por nós mesmo os nossos documentários que é o que os americanos sempre fizeram então os caras já iam com a câmera deles que hoje a gente até consegue fazer isso que é a molecada de hoje mas a gente se perdeu muito a gente teve muita coisa na mão mas não conseguimos administrar da forma que deveria ser feita pegar e fazer a coisa virar mesmo a nosso favor pode crer tem documentário mas poderia ter mais certeza o Bronx o Bronx tá tudo o que eu dai ele pergunta como é para o PP eu realizar um evento na quebrada todo ano e de onde surgiu essa ideia não eu não entendi o evento na quebrada ele fala como é que é pra você realizar todos os anos um evento na quebrada e de onde surgiu essa ideia não mas eu não tenho feito isso evento anual não foi pergunta do bem eu faço a pergunta o Bronx tá sabendo muito tá sabendo legal tá tipo bola tá sabendo legal será que é o Pepeu Gomes Pepeu Gomes é não mas eu já cheguei eu já cheguei em lugar pra fazer show lá e os caras tinham contratado Pepeu Gomes eu já cheguei eu já cheguei mil e uma noite você que canta mil e uma noite foi lá no Barracão de Zinco não engraçado é que engraçado é que eu já tinha fechado o show Barracão de Zinco Avenida Ibirapuera já tinha fechado tudo quantos microfones quantos não vai só eu não peraí meu é a banda não não picape não mas e pra tocar DJ mano aí até o cara depois que ele pô meu Pepeu Gomes não Pepeu Lorena desculpa cara foi eu falei não já tava até contando com o dinheiro ô sei lá ô Pepeu pra finalizar tem uma pergunta do Airbase Eder Rocha e ele fala como que foi a parceria com a Neném já que você é o Pepeu ai cara ó gente ó gente ó os nossos membros aí dando trabalho os nossos membros amanhã vai os membros os aços vão compartilhar na RH brincadeiras à parte tudo na RH brincadeiras à parte o Pepeu a galera tá pedindo aqui pra antes de finalizar o programa se você poderia dar uma palinha de nome de meninas pra gente ter registrado aqui lembrar também que o a capela mesmo o Angel o Angel Pereira também mandou o Angel Pereira mandou superchat como sempre um membro massa teve mais enfim todos os superchats foram lidos sim todos os superchats que foram feitos perguntas e todos os superchats que foram só enviados pra apoiar o projeto está aqui um agradecimento aí a Dano Moura Marcos Sérgio Scubi e o nosso amigo Angel Pereira legal então só só complementando a pergunta daquele do Mano lá que falou do evento anual certo eu tinha chamado até que falei com o Brau a gente trocou uma ideia até o Brau falou não Pepeu pode contar comigo aí que eu vou participar eu tive a ideia de fazer o eu fiz eventos eventos grandes até eu dei eu dei a premiação aos maiores nomes do hip hop acho que foi em 91 92 irracionais recebeu cuca e tal foi uma galera assim e era festa grande lugar grande lugar legal eu sempre pensei grandão mano tem que fazer os bagulhos tem que ser os bagulhos monstros né e aí eu tinha conversado com o pessoal uns empresários e tal e eu ia fazer ia não ainda pretendo fazer o hip hop em Brasil então tem o existe o Rock in Rio e aí eu falei a gente precisa fazer um evento quase que na mesma magnitude mas de nome hip hop em Brasil homenageando e presenteando o grafite os nomes do grafite os nomes de b-boy agora tem olimpíadas né e os MCs e tal e os DJs e aí engraçado que nesse evento também quando teve uma pessoa que um um artista aí conhecido famoso que eu falei assim ó vamos começar pelo mais complicado falei vamos vou chamar o Brau vou trocar ideia com ele se o Brau falar tô dentro o resto a gente administra e chama o resto da galera aí chamei o Brau a gente tava trocando ideia pessoalmente falei mano a minha ideia é fazer esse evento aqui e tal vamos desenrolar ele falou mano tô dentro vamos vamos beleza beleza aí fui no outro nome do rap falei mano ó já falei com o Brau Brau vai Brau vai então eu não vou falei ô mano oxe não onde esse cara tá eu não tô falei é o rap mano entendeu então se continua com essa mentalidade você vai patinar irmão você vai patinar você não vai sair do lugar cara você não vai sair do lugar então a mentalidade das pessoas continua complicada isso não é uma coisa do passado não você vê os políticos não quero falar nem vou falar de política mas você vê o político tem até um exemplo claro aí o cara te xinga Eric a vida inteira mas se amanhã tiver uma oportunidade de nós ganhar um dinheiro junto tamo junto então sabe os caras tem que aprender a ser político cara saber levar falar assim mano eu não gosto do RM não gosto mas nós vai montar uma firma junto com os caras aqui da gringos e é o seguinte eu só assino minha parte não preciso nem olhar pra cara dele e põe o dinheiro na minha conta depois tá tudo certo agora o cara fala não o RM tiver eu não tô cara essa mentalidade ela precisa ser mudada existem empresas aí que alguns diretores não se falam o cara só assina o documento lá e tal mas ele faz mas ele participa da receita da empresa a empresa continua a empresa cresce ela vai que vai sabe mas não mas a gente ainda tem pessoas no nosso meio que ainda tem esse pensamento de ah se fulano tiver eu não tô como se ele fosse ou ela fosse a última coca cola do deserto tipo assim se eu falar que eu não tô o bagulho é o Mia mas Mia sim no coletivo se ficar nessa parada fica difícil ela enfraquece enfraquecendo sofre todo mundo a galera já tá nós estamos tudo cinquentão mano é rapidinho daqui a pouco faz assim acabou a vida é um sopro é um piscar irmão eu tava com 18 agora a pouco entendeu e já foi sabe já tô até financiando o meu caixão senhoras e senhores pepeu tivemos essa aula é louco antes de finalizar também Eric é um show bom e um perrengue assim um que deu tudo errado rapidinho antes de finalizar um show bom foi um show que eu fechei em Porto Alegre e aí o contratante chegou e falou assim ó mano foi em Pelotas o contratante falou assim ó aí você vai passar o som uma tarde eu falei não e eu com a galera toda no hotel não precisa não precisa não precisa e eu pensando chega lá eu pensei assim ó é igual a gente faz a dinamite tá tocando daqui a pouco o pepeu nós entra ou a chic show tá tocando daqui a pouco o pepeu nós entra a cascatas tá tocando daqui a pouco o pepeu nós entra aqui vai ser a mesma coisa e nós não não precisa aí o cara meu passa o som lá não quantos micropones você precisa um tá bom passa o som não não beleza aí me deu aquele negócio aquela pulga atrás da orelha pra vamos lá mano no salão lá né mano ver o bagulho isso já era seis e pouco da tarde o bagulho começava às sete quando nós chegamos o palco vazio e aí nem PA não tinha aí olha aí que hora que os caras vão montar montar o que não aqui a gente não mano aqui é só seu show e depois a galera vai embora e nós tinha preparado um setzinho de quarenta minutos não era nem uma hora mano e aí pensa num frio na barriga o cara já tinha depositado cinquenta por cento já tinha gastado metade do dinheiro aquele negócio não mas não cara mas não vai ter uma equipe aí a equipe tocando e daqui a pouco o Pepe não que cara que o pessoal vai vir só ver seu show vai embora aí nós pô cara então é o seguinte tem que pôr pelo menos um som aí pra tocar a parada ah pensava que vocês iam trazer uns negócios pra tocar não aqui o bagulho é diferente meu os caras meteram umas caixas amplificadas nós voltamos pro hotel e começamos gravar no cassete música atrás de música pra dar pelo menos uma hora ele pô tem que ter pelo menos uma hora de show aí começamos gravar até música que nós não cantava nós tudo veio back meu chegou lá e teve uma senhora que veio pra assistir achando que era Pepe O Gomes por isso que foi o mais legal aí na hora que acabou ela olha eu vim pra ver pensando que era Pepe O Gomes mas você é melhor é que nós ficavam assim ei dona eita galera pé 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 a galera papapá vem e olhou nossa você é legal e o perrengue foi o seguinte uma certa vez um cara lá de João Pessoa paraíba chegou pra mim e falou assim ó Pepe eu queria fazer um show com você e tal quanto é que vai ficar eu vou pegar o melhor o melhor ginásio aqui da João Pessoa e tal, no centro da cidade, o bagulho é para cinco mil pessoas e tal. Que cinco? Cinco nós fazíamos aqui, era quase oito mil, oito, nove mil pessoas no ginásio. Sim, sim. Aí eu falei, o show é tanto, como o cara falou que era ginásio e não sei o que e tal, eu falei, meu, a parada é o seguinte, passagem de avião, o show é tanto e pai, o cara falou, fechado, beleza. Aí na hora que já estavam as coisas andando, o cara, olha, o negócio está ficando bom, estou avisando a galera, o bagulho está crescendo. Era um senhor, já era um senhor de idade. Olha, o negócio vai ficar legal e pai, o pai e tal. Aí eu comecei a crescer os olhos, Eric. Aí eu falei assim, mano, esse velho vai ganhar dinheiro nesse ginásio aí, é o seguinte, eu preciso virar sócio desse velho agora. Aí eu cheguei para ele e falei assim, então, é o seguinte, vamos fazer uma coisa melhor? Aí ele falou que estava com medo de nego falsificar os ingressos, porque estava muito falado. Eu falei, é o seguinte, vamos fazer uma parada legal? É o seguinte, eu levo mais uns grupos comigo, eu pago a passagem de avião para todo mundo, dos grupos, eu banco a passagem de avião e o cachê dos grupos, tudo na minha conta. O ingresso eu mando fazer em São Paulo e é 50%, metade sua, metade minha. E eu vou levar um bilheteiro daqui. Fechado. Fechou, fechou, fechei a parada com o cara. Aí eu tinha um telefone meu, que era uma linha cara e era época de plano de expansão. Um telefone custava tipo o dinheiro de hoje de 100 mil reais, lembra disso? Era caro. Um telefone era uma fortuna. Aí eu falei assim, é o seguinte, como eu não estou com dinheiro na hora para bancar todas as faças de avião, era uma fortuna, mano. Hoje, antigamente você pegava o avião, tinha deputado e tal. Hoje, eu fui fazer uma viagem aí para o Nordeste, o avião parecia o busão Mogi Parque Dom Pedro. O cara olhava a galera assim do avião e falava, mano, o bagulho está... As galera com o saco, uns bagulho louco em avião. O avião, o ano, virou transporte público, né, mano? Sim, sim. E naquela época o avião era muito caro. Aí eu falei assim, vou fazer o seguinte, fui lá numa loja de compra e venda de telefone. Falei, quero vender meu telefone fixo. Não tinha celular, né? Falei, eu quero vender meu telefone, pegar a bagatela da grana e já alugar ele. Eu não quero que vocês tirem o telefone, que eu uso o telefone para show, expliquei. Eu vou vender para vocês e já alugo ele. Ele fica comigo, eu vou fazer um trampo fora. Quando eu voltar, eu compro meu telefone de volta de vocês. O pessoal falou, fechou. Aí me transferiram a grana, eu assinei as documentações, passei o telefone, comprei passagem. Aí eu peguei e falei, agora quem eu vou levar? Era como era começo, então o Sampa Crew, a galera de São Paulo não adotou o Sampa para show. Então o Sampa era devagar de show. Aí chamei o Sampa Crew e chamei o Mike com a fúria. O Mike, o Bacana e tal. Aí o Sampa Crew com os dançarinos, a Lambite e tal. E aí falei, bom, beleza. E chamei o Bola, que trabalhava na Poster Som do outro lado lá. O Bola era malandro ao quadrado, né? Falei, Bola, você é o cara que vai ficar olhando os bilhetes lá. Você é o meu financeiro, cara. Você é o cara que vai cuidar da grana. Beleza, nós vamos voltar com um saco de dinheiro. Já estou levando até a sacola. Não, beleza, beleza, beleza. Aí saímos, deu 11 pessoas no avião. Pegamos, todo mundo se trombou com um bica. João Pessoa, chegou em João Pessoa. O cara já colocou no hotel da hora lá em João Pessoa. Ficamos no hotel. Aí na hora que já chegou na... Não, quando o avião parou em Recife, a mala do Sampa Crew já desceu em Recife e o avião já seguiu sem a mala do Sampa. Mano, isso já deu errado. Já deu errado. Ele fez uma escala em Recife e aí um cara já arrancou a mala do Sampa Crew, já pôs lá na esteira e deixou lá em Recife. Aí o avião seguiu para Paraíba. Quando chegamos na Paraíba, o Mike tinha fuçado todas as coisas dele e roubado um monte de coisa da bolsa dele, o pessoal do aeroporto, da seta lá, que é aqui, né? Sata. Aí chegamos lá e tal. E aí o Sampa voltando para o aeroporto atrás de roupa e querendo a roupa e querendo indenização e aquela bagunça e tal. E aí ficamos. Chegou o grande dia. O dia seguinte era o dia do show. No dia do show, nós no hotel, no dia do ar-condicionado, todo mundo, cada um nos seus quartos, no dia do show, que foi o dia seguinte, o cara armou o evento no centro da cidade, num ginásio nervoso, chamado Astrea. O que que acontece? A galera, havia muitas gangues ali, em João Pessoa, e as gangues se pegavam de manhã, na madrugada, quando o baile acabava, a galera pegava uns caras que eram de outra quebrada. e um show no centro, a galera ficou cabreira de ir, porque falou depois até esperar o ônibus, as gangues e tal. E o que que aconteceu? Um ginásio, com aquela capacidade de quase 7 mil, 8 mil pessoas, tinha uns 150, Caraca, bagulho vazio. E aí, nós estávamos no hotel, e nós, e aí, como é que está o negócio aí? É, na hora que tu chegar, tu vai ver. Beleza. Aí, na hora, a gente já se produz tudo, já vai tudo, tipo artista, para o ginásio e tal, e pá, nos carros. Aí, quando chega, eu já malandro, na rua, eu estou ouvindo o som batendo assim, pá, 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 aquele eco, né, mano? Eu falei, pô, esse eco aí, cara, não é bom sinal, né, mano? Preocupante, hein? Morra, preocupante, e grande o ginásio. Aí, quando nós entramos, aí, aí, eu nem quis entrar, né, eu fui lá para o camarim e tal, aí o Mike veio, meu, só tem um bolinho de gente na frente, lá o bagulho está vazio. Eu falei, você está brincando? Aí, eu já pensei, meu telefone, né, mano? Falei, perdi meu telefone, cara. Falei, você está brincando? E o cara tinha dito que me dava umas garantias, que eu perguntei, ele falou que tinha terreno para vender, que ele tinha umas propriedades e tal, eu falei, mano, der errado, esse cara vai vender o bagulho, né? Aí, pá, eu ali no camarim, olhando aí, daqui a pouco, quando eu chego, olho assim, mano, o bagulho vazio. Aí, falei, ah, mano, eu vou procurar o Tony, que é o contratante, para falar para ele, falar, mano, já se vira lá para depois vender o terreno, que não dá, eu investi um dinheiro e tal, e pá, né, mano? Aí, nós começamos a procurar o cara, e não acha o cara, e não acha o cara. Aí, Sampa Crio para lá e tal, os caras da Fúria para lá, e pá, e eu andando e procurando o cara, daqui a pouco o Mike, o Mike é palhaço demais, aí o Mike chega rindo, e falou assim, você está procurando o seu sócio? Eu falei, eu estou, ninguém sabe onde esse cara está ali, vem aqui, mas rachando, se matando de rir, vem aqui, que eu vou te mostrar. Aí, ele me leva para o fundo, para a parte de trás do ginásio, assim, umas gramas, assim, aí ele vai andando, e eu, vem aqui, vem aqui, olha teu sócio aí, aí abaixei, olhei o cara deitado no chão, bêbado, e assim, que ele ficou com desgosto, começou a chapar, 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 o cara passando mal, aí tem o sócio aí, olha teu sócio, aí eu olhei e falei, caramba, cara, e agora, mano, como é que eu vou ficar? Aí eu falei, putz, cara, é o seguinte, profissionalismo, mano, vamos cantar todo mundo, para a gente ter o direito, depois de cobrar o cara, aí armamos lá, aí a gente fazia o seguinte, a gente virava a plateia, uns para os outros, né, mano, aí tal, o Sampa Crew, o Mike com a Fúria fez, eu fiz meu show, os b-boys dançaram e tal, vambora, vambora, aí voltamos para o hotel, aí falou assim, vamos ficar no hotel, o hotel está tudo no nome do cara, ele vai ter que vir aqui trocar ideia, que ele estava zoado, ficamos no hotel, mano, aí passa um dia, dois dias, três dias, e nós almoçando no hotel lá, ar-condicionado ligado, mandando lavar a roupa, quatro dias, no quinto dia, o cara, o gerente sobe e falou assim, o contratante pediu para passar vocês, para um quarto que não tem ar-condicionado, tem só um circulador de ar, na Paraíba, mano, lá o chicote estrala até a noite, mano, o sol faz 40 graus à noite, aí, putz, passamos para aquele lugar, né, um quartinho já meio, aí depois o cara volta, dois dias depois, ó, agora vocês vão ter que passar, para um quarto mais inferior ali, que nem o circulador não tem, aí depois o cara, ó, agora vocês não vão mais poder ficar aqui, mas o contratante está vindo buscar vocês, aí o cara veio, falou, eu vou levar vocês para a minha casa, tá, vocês vão ficar lá com a minha família, não tinha mais dinheiro para nós voltar, e nós fomos para a casa do cara, a família do cara, um senhor, mano, mó dó, e aí tinha filhinho pequeno e tal, mano, chega ali, onze cara, na casa do cara, uma casinha desse, nós dormíamos em rede, mano, e aí, os caras sacaneavam, porque o chão era de, o quarto era de chão, terra batida, né, e aí nós na grade, mano, os caras catavam pedaço de corda, e faziam espécie de uma cobra, assim, no chão, e aí chegava, ó, ô, Pepeu, que que é esse bagulho aí, perto do seu pé, mano, que bagulho, mano, quando olhava assim, uuuh, e a cobra, e aí os caras riam, e acordava a galera à noite, mano, aí, começamos, aí aquela galera começou a devorar, igual o gafanhoto, comer toda a dispensa da família, cara, que a mulher fazia um panelão de macarrão desse tamanho, e aí servia a gente primeiro, mas tinha os filhos dela, mano, os caras pareciam o diabo da Tasmânia, parecia, quando olhava, a panela estava vazia de novo, a família, as crianças, ficavam praticamente sem comer, e aí foi uns dias, aquilo, né, aquela luta, e aí eu tinha, aí eu falava pro Bola assim, ô Bola, é o seguinte, eu vou ser o cara legal, e vou trocar ideia de boa, com o cara e tal, mas você é o financeiro, mano, você cola no cara e fala, mano, vende o terreno, se vira, tem que pagar e tal, aí o cara vem, ô Pepeu, e não sei o que, eu não esquenta a cabeça não, mano, essas coisas acontecem, aí eu só olhava pro Bola, quando eu saí o Bola, então, mano, você tem que vender os bagulhos lá, todo o dinheiro do cara, mano, ô, você tá ligando que, ô, nós viemos de São Paulo, mano, vamos caminhando, então, aí nós estamos uns dias aí, então, mano, e desse jeito, aí o cara vinha, Pepeu, eu não aguento mais Bola, Bola me enche a cabeça, eu falava, então, mas é que ele é o cara da grana, mas é, tenta ver o que faz, não, mas Bola fica me cobrando, mano, todo dia, aí o que a gente fazia, a gente, pra não ficar na casa do cara, a gente ia pra praia, né, ficava passando o tempo lá na praia, e sem grana, aí, esse Tony tava com tanta raiva do Bola, que um dia, aí a gente já tava longe de São Paulo há um tempo, eu já tava perdendo shows aqui, eu tinha shows marcados, já não tava mais indo, aí a mulher do Bola ligou lá, aí esse senhor atendeu, ele tava com raiva do Bola, ah, eu queria falar com o Bola, Bola tá na praia, aí a mulher do cara depois ligou de novo, o casamento acabou, ele, não, que isso, aí o bagulho virou, aí a namorada do Bis, que era meu DJ na época, aí, vocês não tá voltando, porque vocês não querem, vocês tá na Gozolândia, aí na Paraíba, acabou o namoro, ele era apaixonado pela mina, aí o cara se cai a chorar, mano, foi a pior, aí o concorrente, o concorrente do cara chegou, um certo dia, falou assim, ó, vou levar vocês pra minha casa, beleza, aí fomos pra casa do concorrente do cara, já era uma fazendinha, o cara já matava uma galinha por dia e tal, aí nós pá, fomos comendo, aí falamos, vamos fazer show, mano, vamos fazer show na praça, na rua, pra gente levantar o dinheiro da passagem, pelo menos pra gente ir embora pra São Paulo, e tava chegando o Natal, mano, e não tinha mais passagem, o bagulho tá louco, chegamos dia 10 de, 9 de, de dezembro, já tava chegando quase no dia 20, já, já chegando o Natal e nós lá, aí até que eu peguei, fui numa agência de, de viagens, chamei o gerente, falei, meu, deixa eu te explicar o que tá acontecendo, sou um artista, aconteceu isso, 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 eu vendi um telefone lá, e a situação é essa, aí o cara falou assim, faz o seguinte, levanta tanto, tipo, o cara deu um desconto de quase 30%, sei lá, levanta tanto aí que eu ponho vocês no avião pra São Paulo, aí começamos a fazer manbembe, na rua, nós dançava, cantava, fizemos uma 24 de maio lá no meio, lá, e pegando moeda, aí o Sampa, criou, pegou e começou a fazer uns corres sozinho, a família dele morava em Recife e tal, aí eu cheguei e falei assim, ó, o Sampa tá correndo sozinho, mano, nós tá todo mundo no mesmo barco, vamos correr junto, ou se for cada um fazer seu corre, aí o Sampa falou, não, não, eu vou correr pra lá sozinho lá, aí eu falei, então, os caras do grupo dele, eu falei, Alan Beach, e os dançarinos, vocês vão correr com o Sampa? não, 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 nós vamos ficar com você, Pepinho, eu falei, então, beleza, aí fiz o corre, nós levantamos o dinheiro, fui na agência, comprei as passagens, mano, na hora que nós entramos no avião, tava todo mundo sentado, quando o avião decolou assim do chão, cara, 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 mas foi unânime, todos nós deram um grito assim, tipo prisioneiro de guerra, quando o avião sai daquela terra, onde você tava prisioneiro, todo mundo olhou assim, e o engraçado é que o avião chegou em Cumbica, e ninguém tinha dinheiro pra ir embora pra casa, tava em São Paulo, dali cada um se corria, eu pensei o corre, como eu tinha o meu motorista lá, que era o piloto, aí eu já tinha ligado pra ele, ele veio, resgatou eu lá no aeroporto, e os caras se viraram, o Mike conseguiu chegar no ABC, o Bacana, o André, que arame, verdadeiro arame, esse foi o perrengue, mano, você vai dar aquela canjinha? Vai dar canjinha agora, uma canjinha de nome de meninas? DJ Nuts and our house, olha aí, o adestador de pulgas, DJ Nuts é o brother aí, show de bola, Nuts tá louco, sem palavra, e aí pessoal? Vai ter nome de meninas, nome de meninas, com vocês, Pepeu! Estou pintando, estou chegando agora, e se a guerra não termina, juro que não vou embora, só quero ver, se você não desafina, me levando no rap, quatro nomes de menina, levando no rap, quatro nomes de menina, levando no rap, quatro nomes de menina, Ruth Carolina, Beth Josefina, acabei de lhe dar, quatro nomes de menina, Ruth Carolina, Beth Josefina, eu acabei de lhe dar, quatro nomes de menina, yeah! Ok, ok! Pepe, gostaria de agradecer muito a sua presença no nosso podcast, foram quase 4 horas de programa 4 horas 4 horas de programa muito obrigado suas redes sociais e você tem um programa também já fala do pessoal se inscrever no canal exato, o Ensaio Aberto Live TV o Ensaio Aberto também foi uma daria um outro podcast se a gente for falar do Ensaio Aberto, da onde ele veio, o porquê que surgiu é uma parada muito louca também e o Ensaio Aberto a gente já tem ele há 4 anos, foi uma ideia muito louca que veio na minha mente de se fazer um Bander Room e convidar DJs, justamente pra abrir espaço pra alguns DJs que não tinham espaço na cena foi um bagulho muito louco porque a ideia inicial eu chamei várias pessoas vários caras aí da cena e os caras meio que meteu a mala e tal eu falei, mano, quer saber de uma coisa? vamos abrir a parada pra todo mundo e foi, cresceu aí a gente recebeu o convite pra fazer na Brasil Play, né? nos Estados Unidos é líder em audiência lá o bagulho tá muito top aí você faz daqui? faço daqui pra lá certo é que canal? canal do YouTube? não, lá é é a rádio é uma rádio oficial lá nos Estados Unidos a rede Brasil Play é a maior rede de rádio de língua portuguesa lá tanto é que na hora que o programa começa a rádio entra em cadeia com outras rádios lá o bagulho fica monstro assim, os caras me dão e eu tenho prioridade de entrar no ar lá a hora que eu quiser certo campeão demais e o ensaio aberto vai pelo YouTube como ensaio aberto live TV ensaio aberto live TV minha rede social é pepeu rap pepeu underline rap e facebook pepeu lorena e minha conta é o fix errada não tá errada não tá agradecer aos nossos patrocinadores né senhoras e senhores sim agradecer a overbeats que tava colando com a gente fones maravilhosos sensacional do caralho mesmo extremamente ergonômico bateria arrojado duradoura arrojado dinâmico extremamente flexível o QR Code tá na tela aí basta você escanear caso você esteja assistindo pela televisão ou pelo notebook que você já cai direto no site dos caras demorou? e agradecer também a Manus Caps Manus Caps que tá com a gente aqui desde sempre Manus Caps que produziu os bonés do Gringos Podcast fez também um boné assinado pelo DJ Eric Jay o QR Code tá na tela aí também você já cai direto no Instagram dos caras nós estamos com 5% de desconto lá que é o Gringos 5 beleza? no site dos caras é isso aí muito obrigado Manus Caps RM ele veio RM pra anunciar o de segunda veio se ele não vier é RH pra ele tá vindo sempre Silvio chegou chegou tá por aí? chegou chegou vem pra cá vem pra cá mas olha só que coisa toma aqui menino sai daqui eu tenho dinheiro hoje eu tenho dinheiro sai daqui mas o Leijinho você tá bem? tô bem e você? eu tô muito bem e você como vai? tudo bem então tá bom esse aqui é aquele bolso? é ele ô Silvio eu gostaria de ver a possibilidade de a gente fazer uma Pay Power GQT tem jeito? eu tô com o negócio bom pra você eu tô com o negócio p-power GQT é só vai ser bom eu tô com o negócio bom eu tô com o negócio bom pra você esse aqui é aquele moço? é ele esse aqui é aquele menino? é ele fiquei sabendo que o Paulo de Pepeu fiquei um da rap melhor do que eu é ele? mas olha só eu mesmo Silvio mas é o Pepeu mas olha só que legal ô Pepeu eu vi que você é que começou a cantar rap agora há pouco tempo atrás e eu tô com o negócio bom pra você é mesmo? o negócio bom pra gente poder ir lá pro sistema brasileiro opa eu vou tirar o Carlos Barça do ar vai mesmo vai mesmo eu vou fazer um programa lá de hip hop opa um programa de rap a gente pode chamar de rapinho rapinho olha só olha só o programa do rapinho é quase o nome daquele ratinho do outro programa rapaz olha só começando mais um programa não é isso é o rapinho é então o salário inicial é baixo opa é o salário inicial é de um milhão de reais de barra de ouro tá bom tá bom vai conversando depois eu começo então segunda-feira a gente tá de volta estaremos então segunda-feira a gente tá de volta a partir das 19 horas então segunda-feira a gente tá de volta estaremos então segunda-feira a partir das 19 horas nós temos aqui com o Paulo é o Paulo Cruz é ele aquele do do ar do ar podcast é o professor é aquele que divide problema com o Felipe isso o Felipe já vem aqui o Felipe já vem aqui então segunda-feira a partir das 19 horas nós temos aqui é o Paulo Cruz do do ar podcast tá bom isso agradecer ao Pepeu por ter colado primeiramente agradecer por todos os presentes que você deu pra gente sensacional ideia de mil graus mil graus muito obrigado Pepeu muito obrigado um dia histórico pra gente aqui bacana do caralho mesmo muito obrigado legal eu que agradeço é isso aí vamos que vamos agradecer ao melhor do melhor do outro do outro do outro do outro do outro maestro rm malabarista dos podcasts caralho e vamos que vamos que depois de nós é nós de novo muito obrigado pessoal se inscrevam aí no canal de corte no nosso canal lembrando que a entrevista de hoje vai estar nas plataformas de áudio aí no Deezer Spotify Apple Google Amazon Podcast se alguém quiser também algum produto do Pepeu é só entrar no gringocd.com.br tá bom muito obrigado DJ muito obrigado a todos que cara a audiência foi master hoje né master muito boa legal aula né muito obrigado a todos um ótimo final de semana a todos segunda-feira estamos de volta com o teacher Paulo Cruz o professor Paulo Cruz vai ser muito louco essa ideia hein mano é da hora mesmo segunda-feira estaremos aí tamo junto família se cuidem um ótimo final de semana paz a todos obrigado salve gringos eu sou o Harry salve eu sou o Ney a gente veio falar pra você que quer ajudar o podcast e ainda ter vantagens hein Neizão com certeza ô Neizão mas aí que vantagens são essas aí que essa rapaziada vai ter quando se tornar um gringo vamos lá temos a categoria de 5 reais certo não participa de sorteios ah é mas aí tem um selo lá hein clica no seja membro aqui embaixo tem selo e ainda tem umas figurinhas braba aí ó a galera que é membro aí comenta no chat aí pro pessoal ver as figurinhas braba que a gente tem aí que você pode comentar com elas e só os gringos tem hein qual que é a próxima aí então Neizão temos o gringo sortudos que é o de 20 reais que ali você vai participar do grupo oficial do whatsapp o grupo oficial de membros do facebook vai participar de sorteios mensais de camiseta brindes que os nossos convidados traz pra gente mas aí Neizão só tem sorteio e grupo no whatsapp só? não você vai poder enviar áudio e vídeo também até 30 segundos para o nosso convidado salve Ney salve aqui na tv opa bom então tô aqui pra avisar que é aqui que você vai aparecer o convidado vai te ver aqui você fazendo sua pergunta certo? essa é uma das vantagens de se tornar um membro sortudo pra cima Neizão fala as outras vantagens aí do cara se tornar um gringo seja você um gringo também continua aí Neizão que da hora muito bom uma das vantagens é essa você vai fazer a pergunta pro nosso convidado e vai aparecer aqui na tv boa é isso aí pode crer então Neizão mas aí tem mais uma vantagem você que se tornar membro a partir do membro sortudo vai poder participar do nosso ao vivo aqui nos estúdios né nos estúdios loja da Gringos Records participando aí do Gringos Podcast também mas pra isso tem que ter 12 meses seguidos de contribuição aí com o podcast fechou? mas aí Neizão só tem essa categoria tem mais alguma coisa ou outra categoria que ganhe mais coisas? tem tem mais categoria tem o Gringos Master que a partir de 100 reais ou mais você já além de você ter as vantagens do Gringos sortudo ó tem tudo que tem no Gringos Sortudo sortudo você ainda vai ganhar o boné oficial do Gringos Podcast sem sorteio bravo e a camiseta também do Gringos Podcast ó já sendo o Gringos Master certo? já vai sair já capeta e com o boné aqui ó que aqui a gente tá trajado também certo? com certeza bom então esse aí é o Gringos Master da hora Ney mas assim precisa de 12 meses também pro cara ter a chance de participar do nosso ao vivo ou não? não o Gringos Master já três meses ininterruptos ele vai ter direito de participar aqui de um episódio extra aqui com a gente ao vivo ao vivo aqui no estúdio aqui no estúdio ao vivo e aí tem direito a tudo aquilo também que a gente já falou do Gringos Sortudo fechou? é isso só vai sejam gringos o que mais? é isso o que mais? o que mais? é isso